Gustavo Souza Cruz, Cristiano Silveira, Zé Reis, doutor Eli Grilo, Celise Laviola, doutor Paulo, Roberto Andrade, Leninha, deputado Gustavo Santana, a quem agradeço, agradeço a todos os deputados e deputadas que se fazem presentes. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição e anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir os conselhos regionais de medicina, odontologia, enfermagem e fisioterapia e terapia ocupacional da 4ª Região sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, em especial acerca dos critérios estabelecidos para a definição dos grupos prioritários para a aplicação da vacina. A presidência designa o deputado Cássio Soares como relator da visita ocorrida em 24 de 3 de 2021 à Central Estadual da Rede Frios da Secretaria Estadual de Saúde como parte do seu relatório. Decisão da presidência. A presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito dos furafilas da vacinação no uso de suas atribuições, em especial no artigo 120, inciso 2, do artigo 83, número 2, o Regimento Interno decide, em virtude do não cumprimento de pressupostos regimentais, tornar sem efeito o recebimento e apreciação de requerimentos da comissão que restringiu o acesso às listas de servidores vacinados contra a Covid-19 ocorridos na terceira reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 25 de março de 2021. Sala das Comissões, 30 de março de 2021, deputado João Vitor Xavier, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Furafilas da vacinação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Convido para tomar assento à mesa conosco a senhora Sibeli Alves de Carvalho, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, registrando que, além dessa presidência, também está aqui presente conosco o deputado Cássio Soares, relator desta CPI, a quem agradeço. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, em conjunto com outros membros dessa comissão, eu destaco mais uma vez para os membros dessa CPI a dinâmica do processo. A presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de até 20 minutos para as suas explanações iniciais e, posteriormente, dará início aos debates. Informe aos parlamentares que, conforme acordo de procedimentos, o relator disporá de até 20 minutos para os seus questionamentos. Os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos e os membros suplentes de até 5 minutos para as suas indagações. Será facultada a réplica aos parlamentares por até 3 minutos. solicito aos deputados interessados em apresentar qualquer questionamento, informação ou fazer o uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria dessa comissão. Eu agradeço muito a presença da dona Sibeli Alves de Carvalho, presidente do Conselho Regional de Medicina e passo a palavra inicialmente para a sua exposição de momento. Tem até 20 minutos, caso queira fazer uso do tempo, se não achar necessário o tempo que achar adequado. Muito bom dia. Bom dia, deputado. João Vitor Xavier. Bom dia aos deputados que estão presentes à distância. Agradeço o nome do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais pela oportunidade de manifestação do Conselho de Medicina em relação às vacinas. Eu acho que seria só interessante fazer um histórico em relação às demandas do Conselho, em relação à preocupação com a prioridade de vacinação dos profissionais de saúde e, lógico, dos médicos, em relação à questão das tratativas que nós tivemos desde o final de janeiro, desde meados de janeiro, a princípio, em relação à Secretaria de Estado da Saúde. Nós iniciamos no dia 19 com o ofício à Secretaria Estadual e também Municipal dizendo que estávamos preocupados com quais seriam os critérios para vacinação dos profissionais da saúde. Não tivemos a princípio uma resposta imediata, demos ciência ao CalSaúde, na pessoa do doutor Luciano, de que estávamos solicitando tanto a Secretaria de Estado quanto o Municipal em relação a quais eram os critérios para vacinação. E a nossa preocupação com o profissional da saúde que estava na linha de frente, mas também todos os profissionais da saúde que muitas vezes não estão a princípio em serviços de urgência e emergência, mas sempre estão no atendimento, na própria atenção primária. Você tem o atendimento direto daquele paciente, assim como profissionais de laboratórios, farmácias, etc. Tivemos uma primeira reunião ainda no final de janeiro com o secretário de Estado da Saúde, doutor Carlos Eduardo Amaral, e ele disse que várias vacinas estariam chegando no mês de fevereiro e que até o final de fevereiro todos os profissionais da saúde seriam imunizados. Nós vimos uma certa diferença na imunização dos profissionais de saúde no interior e na capital, mas o Conselho Regional de Medicina, diante da promessa do secretário de Estado, emitiu uma nota dizendo, tranquilizando os médicos de que até final de fevereiro todos os profissionais de saúde seriam vacinados. Ao ser questionada a Prefeitura de Belo Horizonte em relação a isso, o nosso secretário municipal disse que não teria muita segurança de afirmar o que o secretário estadual afirmava, porque as vacinas estavam chegando a conta gotas. e aí o que aconteceu? O mês de fevereiro se passou e não vimos nenhum tipo de convocação de profissionais de saúde, a não ser aqueles de linha de frente que foram convocados para vacinação. E ao ser novamente questionado pelo Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais no final de fevereiro, tendo em vista que havia uma promessa de que todos os profissionais seriam vacinados até o final de fevereiro, ele falou que por questões de atraso da distribuição do Ministério da Saúde, estávamos com um calendário de atraso de 30 dias. Então, imaginamos que até o final de março, todos os profissionais da saúde seriam vacinados. E, da mesma forma, isso não ocorreu. então, esse número de todos não aconteceu, isso está, a gente ainda tem demandas de alguns hospitais que não conseguiram vacinar até mesmo todos os profissionais de linha de frente, serviço público ou serviço privado, e aos poucos as coisas foram, talvez, melhorando um pouco em relação a essa vacinação, pelo menos em nível hospitalar. Agora, especialmente aqui em Belo Horizonte, tivemos a imunização dos profissionais de saúde acima de 60 anos. E eu acho que, diante de todas essas tratativas, realmente, assim, a nossa dificuldade foi sempre esperar que, em determinada data, aquilo aconteceria e não aconteceu. houve, então, a questão que todo mundo ficou sabendo, da questão dos profissionais da saúde que começaram a colocar, inclusive, em redes sociais, essa, vamos dizer assim, esse escândalo da questão dos furafilas dentro da Secretaria de Estado da Saúde. E aí, a gente, como sistema concelhal, começamos a pedir ao Conselho Federal de Medicina que pedisse ao Ministério da Saúde que definisse, de forma clara, quem eram esses profissionais da saúde. Porque o que me chamou a atenção, inclusive, eu fui convidada pelo Ministério Público, porque, a todo tempo, nós pedimos auxílio ao Ministério Público, porque, muitas vezes, a gente tinha profissionais que ainda não eram linha de frente, mas que poderiam ir para a linha de frente, mas, com receio de ir à linha de frente, não iam, porque não estavam imunizados. Então, com essa deficiência de recursos humanos que nós estamos vivendo, a gente não conseguiu entender, por exemplo, profissionais que estavam afastados ou por idade, mas, principalmente, por comorbidade, que não tinham recebido ainda vacina, médicos que estavam afastados, e não houve prioridade da vacinação para esses profissionais que estavam afastados, que poderiam ser uma mão de obra extremamente útil nesse momento. Bom, tendo em vista essa questão dessa reunião que eu participei, a convite do Ministério Público com a COIS, que foi justamente no dia da questão dos furafilas, a Secretaria de Estado de Saúde fez uma apresentação onde ela definiu profissionais de linha de frente com critérios realmente questionáveis. houve uma apresentação, acho que da senhora Janaína, e era justamente para explicar ao Ministério Público essa questão dos furafilas, mas realmente essa definição de linha de frente ficou um pouco assim, estranha, eu diria. E aí a gente teve a notícia depois da nossa solicitação ao Conselho Federal de Medicina, no dia 11 de março de 2021, foi feito o ofício número 234 de 2021 por parte da Secretaria de Vigilância Sanitária, juntamente com o Ministério da Saúde, em que colocava assim, as coordenações estaduais de imunização, orientações técnicas de vacinação do grupo prioritário Trabalhadores da Saúde da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. E eu acho interessante que eles definem os profissionais de saúde como 14 categorias, de acordo com a resolução número 287 de 8 de outubro de 98 do Conselho Nacional de Saúde, onde coloca médicos e enfermeiras, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonodiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde de trabalhadores de apoio, recepcionistas, seguranças, trabalhadores de limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulância, gestores e outros. Inclui-se ainda aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares, programas ou serviços de atendimento domiciliar, cuidadores de idosos, doulas, parteiras, funcionários do sistema funerário, instituto médico legal, serviço de verificação de óbito, que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados e acadêmicos em saúde, estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios. E os trabalhadores que atuam em estabelecimentos e serviços de interesse à saúde das instituições de longa permanência. Bom, só que eles colocam critérios dentro desse grupo. E eu acho que é importante dizer que eles colocam como critério primeiro as pessoas que vão vacinar as pessoas. Então, são aqueles envolvidos na vacinação. Depois, os trabalhadores de instituição de longa permanência, de idosos, residências inclusivas. Trabalhadores de serviços de saúde públicos e privados, tanto da urgência quanto da atenção básica, envolvidos diretamente na atenção, referência para casos suspeitos e confirmados e demais trabalhadores de saúde. E aí, eu acho interessante dizer o seguinte, nesse parágrafo, cabe esclarecer que todos os trabalhadores de saúde dos estabelecimentos de assistência, vigilância, saúde, regulação e gestão à saúde, serão contemplados com vacinação, entretanto, a ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme disponibilidade de vacinas e risco de adoecimento do trabalhador em função da sua atividade, ou seja, aqueles que atuam na assistência direta ao paciente. Esses é que têm prioridade, quem lida com o paciente diretamente. Ressalta-se ainda que as especificidades e particularidades regionais serão discutidas na esfera bipartite, estado e município. Então, eu acho que o Ministério da Saúde, inclusive, reitera que o Ministério quer vacinar toda a população, a vacina hoje é o que nós temos de segurança e de meio para tentar acabar com essa pandemia, mas dentro desse grupo prioritário, eu acho que a gente tem que lembrar quem lida diretamente com o paciente. É uma questão de atenção, de cuidado à saúde do paciente com coronavírus, com suspeita de coronavírus ou contato de um paciente de coronavírus ou próprio paciente que é assintomático. Além disso, deputado, o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, para finalizar, reitera que a questão não é só a segurança própria do profissional de saúde, do médico. Nós somos pessoas que podem, se doentes, se assintomáticos, inclusive, disseminar o vírus. Porque os médicos, profissionais de saúde, atendem a muitas pessoas durante o dia. Então, é questão de segurança mesmo. Então, eu acho que o conselho que tem a dizer é isso. eu estou à disposição para poder responder algum questionamento e agradecer, mais uma vez, pela oportunidade do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais ter esse momento aqui para falar sobre um assunto tão importante. Muito obrigada. Muito obrigado, dona Sibeli, doutora Sibeli Alves Carvalho. Muito obrigado, presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Passo a palavra ao relator dessa CPI, deputado Cássio Soares, pelo tempo de até 20 minutos para os seus questionamentos. Muito obrigado, caro presidente, deputado João Vitor. Agradeço mais uma vez. Doutora Sibeli, seja muito bem-vinda à Casa do Povo Mineiro. Obrigada, deputado. E também por se colocar à disposição para colaborar com os trabalhos dessa comissão que estamos levando com muita responsabilidade. tentando fazer justiça e levar à população mineira bons resultados nessa área de vacinação, já que nós percebemos que ao longo dos últimos dias não tivemos a mesma conduta por parte do ex-secretário Carlos Eduardo e de parte da sua equipe. Não generalizando e não também levando o dolo e a culpa a muitos servidores que trabalham de forma eficiente para toda a Secretaria de Estado de Saúde. Doutora Sibeli, diante de tal situação, eu queria fazer alguns poucos questionamentos. O Conselho de Classe está fiscalizando a vacinação dos respectivos profissionais de saúde contra a Covid-19 e verificando se a ordem de priorização para a vacinação está sendo cumprida? Deputado, nós tivemos uma ação do nosso Departamento de Fiscalização, fizemos ofícios a quase 300 instituições de saúde direcionada ao diretor técnico, porque o diretor técnico que nós entendemos que ele que tem que cumprir as normas sanitárias e recebemos, infelizmente, não conseguimos resposta a todos os nossos questionamentos, estamos no momento de reiterar esses ofícios, mas recebemos, pedimos, inclusive, no ofício que nos mandassem listas de médicos imunizados e não imunizados e a própria Secretaria de Saúde, mas não foi a princípio a estadual, algumas secretarias da região metropolitana e a de Belo Horizonte nos encaminharam algumas, o número de vacinas encaminhadas para essas instituições. Nós estamos num momento de cruzamento de dados entre as instituições que nos responderam com os dados apresentados pelas Secretarias de Saúde. O que eu posso dizer é que, apesar de todo mundo falar que segue o Programa Nacional de Imunização e, entre aspas, quando se questiona essa resposta que é dada, a gente vê uma certa diferença na prioridade da vacinação dos profissionais de saúde dentre os municípios do Estado de Minas Gerais. Ok. A senhora saberia dizer, aproximadamente, já que vocês ainda estão fazendo os cruzamentos dos dados, o percentual dos profissionais médicos de hoje que já foram vacinados? nós estamos buscando esses números, o que eu posso dizer é que o número de profissionais de saúde dentro, a região mais crítica na vacinação foi o município de Belo Horizonte. Nós temos um número todo de profissionais de saúde, entre médicos, técnicos de enfermagem, enfermagem e fisioterapeutas, que a gente considera como, teoricamente, os de atendimento direto a paciente grave COVID, em torno de 140 mil ao todo, parece que com essa última imunização do sábado, chegamos em torno de 86 mil. Nos diversos municípios, Estado de Minas afora, tirando Belo Horizonte a região metropolitana, praticamente todos os profissionais esses de linha de frente foram vacinados. Nós, a senhora acredita que no dia 19 de fevereiro de 2021, faltavam muitos médicos profissionais da saúde que estão na linha de frente a serem vacinados? Com certeza, tínhamos ainda profissionais na linha de frente a ser vacinados. talvez não um número grande, mas a gente ainda tinha profissionais em linha de frente a serem imunizados. Principalmente considerando a atenção primária, porque muitas vezes, o que acontece? O atendimento do paciente de COVID tem que ser imediato. Eu não posso contar com aquele paciente que é só o que chega dentro de uma UTI. Então, por exemplo, a princípio de atenção primária e os centros de saúde, estratégia de saúde da família, não tinham sido imunizados ainda em vários municípios. Ok, os conselhos, o conselho de medicina em questão recebeu denúncias ou queixas de profissionais de saúde acerca do processo de vacinação contra a COVID-19, especialmente em relação ao não atendimento da ordem de priorização para vacinação? Inúmeros. Ainda temos muitos profissionais de saúde com queixas, porque houve uma vacinação dos 60 anos para frente, mas a gente tem uma mão de obra muito ativa ainda dos 35 aos 60 anos que ainda não foi contemplado. Inclusive, deputado, um grupo de médicos de forma espontânea que atuam em Belo Horizonte, regiões metropolitanas, fizeram um grupo de médicos sem vacina, um grupo no WhatsApp e mandavam reiteradamente essas listas para nós. Já ultrapassavam mais de 3 mil médicos nesse grupo e muitos a gente sabe que ainda não foram vacinados. Lamentamos, porque deveriam ser os primeiros a serem vacinados. É, muitos ainda não foram. Para finalizar, doutora Sibeli, qual o posicionamento do Conselho sobre os critérios adotados pelo Plano Nacional de Imunização da Vacina contra a Covid-19 e também pela deliberação da Sib número 3.314 de 29 de janeiro de 2021 para definição e ordenamento dos grupos prioritários, especificamente entre os profissionais de saúde. Existe o Plano Nacional de Imunização e foi criado também essa nova normatização pela Secretaria Federal de Saúde através da Sib. Utilizou-se da Câmara Bipartite para que pudesse estabelecer um novo critério para atendimento dos servidores da Secretaria de Saúde. O senhor me desculpa, mas eu desconheço essa, como, o que que eles colocaram como prioridade nessa Sib? É, eles incluíram, foi um regramento interno da Sib que eles fizeram para permitir e incluir os servidores administrativos da Secretaria de Estado de Saúde como prioritários também. Essa definição de linha de frente que eu devo ter visto então na apresentação do Ministério Público onde eles fizeram essas definições, com certeza, entendi. Pois é, é muito complexo isso, porque, infelizmente, deputado, e aí vem um desabafo, o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, assim como outros conselhos profissionais da saúde que atendem o paciente, o doente, Covid, da saúde mesmo, ninguém está querendo ser corporativista, ninguém está querendo roubar a vacina que é direito de todo mundo, mas o risco, a gente sabe a quantidade de mortes que a gente tem no mundo, nós tivemos mais de 17 mil profissionais de saúde mortos por causa disso. Então, como eu li nesse regramento do Ministério da Saúde, onde ele definiu os profissionais da saúde, até ele cita a questão de gestores, cita a questão de pessoas envolvidas em questão de vigilância, em unidades assistenciais, mas efetivamente será que esse administrativo ele está em contato direto com o paciente, como diz a regra do Ministério da Saúde? E eu acho que o problema é esse, sabe, deputados? Se a gente tivesse uma linha única e obediência a isso, estava ótimo, mas a gente não percebe isso, a gente não percebe isso nas vacinas, a gente não percebe isso nos critérios de abastecimento de kit de intubação, de abastecimento de oxigênio nos diversos municípios do Estado. Quando a gente vê Ministério da Saúde falando de um lado, estados e municípios falando do outro, não há não há uma fala única, né, então essa, infelizmente, essas questões legais, né, essa autonomia dada para poder se gerir da forma como se acha ideal e conveniente para um ou para outro, é que está fazendo provavelmente alguns mortos por Covid-19. A situação é muito grave, muito crítica, se nós não unirmos e falarmos de uma forma única e o país como um todo e não só o Estado de Minas Gerais não tiver uma linha de conduta, com certeza nós vamos ter muito mais mortos do que teríamos. é a nossa, é o que chega para nós todos os dias no Conselho. Muito obrigado, doutora Sibeli, é o nosso pensamento aqui também, é por isso que esta Casa entendeu por bem criar essa Comissão Parlamentar de Inquérito, por perceber a gravidade do momento, perceber que talvez a única ou melhor solução a ser dada no momento é a vacinação em massa e neste momento, num período tão crítico que estamos passando, nós percebemos que quem devia seguir um ordenamento jurídico estabelecido pelo Ministério da Saúde e que a autoridade maior na saúde em Minas Gerais não seguiu, não apenas não seguiu o ordenamento jurídico, como se viu no direito de poder estabelecer suas próprias regras, seus próprios fundamentos para poder proceder uma vacinação em massa de pessoas que merecem sim ser vacinadas, mas não naquele momento prioritário. Tantos outros profissionais, como a senhora mesma disse, ainda não foram vacinados, estão na linha de frente, merecem todo o cuidado, todo o zelo para poder exercer com um pouco mais de segurança o atendimento à população que precisa desses atendimentos. Senhor presidente João Vitor, nobres colegas, deputados e deputadas, nós tivemos ontem um despacho do ministro Lewandowski no STF em que diz que apenas o Ministério da Saúde pode mudar a ordem de vacinação dos grupos prioritários. Apenas, nem o STF se manifestou a esse respeito. Então, não é nenhuma secretarista do UAL, não é nenhum outro profissional, nenhuma outra autoridade que não o Ministério da Saúde que tem o direito de poder mudar essa ordem de vacinação de pessoas. Assim como disse o nosso presidente Agostinho Patrus, quando presidiu a sessão em que ouvimos o ex-secretário Carlos Eduardo, nós estamos lidando com vidas. E é nesse momento que nós devemos redobrar a nossa responsabilidade, o nosso zelo com a população e darmos, sim, exemplo a toda a nossa população mineira. Agradeço mais uma vez. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Carlos Soares. Eu repito aos membros da comissão, primeiro, abriremos a palavra aos membros efetivos e, na sequência, aos membros suplentes. Até o momento dos efetivos, a inscrição do deputado repórter Rafael Martins, solicito aos demais membros efetivos da comissão quiserem fazer uso da palavra que faça a sua inscrição com a consultoria da casa. Com a palavra, pelo tempo de até 10 minutos para os seus questionamentos, deputado repórter Rafael Martins. Bom dia. Olá, muito bom dia, presidente João Vitor Xavier, colegas, deputados e deputadas que participam dessa reunião. Quero também cumprimentar a doutora Sibeli de Carvalho, presidente do Conselho Regional de Medicina em Minas Gerais. Na verdade, não tenho muitos questionamentos. O deputado Carlos Soares, que me antecedeu, o relator, foi muito feliz nas colocações, me senti contemplado pelas colocações dele. Eu gostaria apenas de sanar uma dúvida com a doutora Sibeli, porque ela faz um comentário que me chama a atenção e eu gostaria de entender melhor esse comentário, doutora Sibeli. A senhora disse que o lugar mais crítico da vacinação dos profissionais de saúde foi Belo Horizonte. Eu só não entendi por quê. Por que a senhora classifica como crítico? São os critérios de vacinação, simplesmente por falta de vacina, organização ou não? O que a senhora quis dizer com isso? Bom dia. Bom dia, deputado. Deputado, a gente, como Conselho Regional de Medicina, nós somos hoje 40 conselheiros. Desses 40 conselheiros, a gente tem 20 conselheiros em todas as regiões do Estado. Então, eu tenho uma fala de cada região. E a gente teve uma resposta muito rápida em alguns municípios onde os profissionais da saúde os médicos ainda não tinham sido vacinados, o conselheiro da região, ele era acionado, entrava em contato com o secretário de saúde daquele determinado município. Muitas vezes faltava uma lista, uma lista de médicos daquela região, justamente para saber, ter uma ideia do quantitativo para poder organizar a vacinação. E, às vezes, na própria semana, deputado, eram convocados os médicos para vacinação. Aqui em Belo Horizonte, a gente teve um pouco de dificuldade, a princípio, a resposta do nosso secretário municipal de saúde, como eu disse, que até o doutor Carlos Eduardo Amaral falou que vacinaria todos os profissionais de saúde até o final de fevereiro, o tempo todo que a gente perguntava e questionava ao secretário municipal de saúde, doutor Jackson, ele nos falava que as doses de vacina estavam chegando a conta gotas e que o Ministério Público, ele, de certa forma, estava pressionando muito a Secretaria Municipal de Saúde, porque ela obrigava que a secretaria obedecesse aos critérios do Programa Nacional de Imunização. Inclusive, eu conversei isso com o doutor Luciano, questionando, falei, doutor Luciano, você acha que está existindo alguma dificuldade por parte do Ministério Público de se priorizar a vacinação para os médicos aqui no município de Belo Horizonte? Ele falou, de forma alguma, doutora Sibeli, nós apenas queremos que se siga o Plano Nacional de Imunização. E aí, deputado, veio um crescente de queixas de médicos, vários ofícios chegando ao Conselho Regional de Medicina e todos eles eram de Belo Horizonte, principalmente, ou região metropolitana. O que que acontecia? Na região metropolitana, às vezes, eu tenho um médico que atende em Belo Horizonte, um médico que atende em Betim, um médico que atende em Contagem. Ele ia em Contagem e falava, não, seu critério para cá você vai ter que vacinar ou em Betim ou em Belo Horizonte. Aí, em Betim, não, é em Belo Horizonte ou em Contagem. Aí, em Belo Horizonte, não, ou é Contagem ou é Betim. E esse profissional ficava sem imunização. Então, assim, o que chegou para nós de demandas, inclusive, esse grupo do médico sem vacina, que foi notadamente Belo Horizonte e região metropolitana, foi um susto que tomamos. em menos de duas horas, mais de mil pessoas já estavam inscritas, mais de mil médicos já estavam inscritos nesse grupo. Então, eu te falo que a resposta que nós tivemos por parte das secretarias municipais no Estado de Minas e agora, em Belo Horizonte e região metropolitana, existiu, sim, uma diferença grande nessa prioridade de imunização. Várias vezes, as entidades médicas, seja Conselho, Sindicato dos Médicos, Associação Médica, pedimos ao Jackson para que, por favor, colocasse uma data onde os médicos seriam vacinados. e o Conselho encaminhou por duas vezes a lista de todos os médicos em atividade conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Saúde. E eu acho muito importante também, deputado, dizer a respeito das vacinas que estão chegando com dificuldade, mas a gente sabe que essa situação do abastecimento de vacinas já vai estar atualizado. Digo aos senhores que tive a oportunidade de me sentar com o ministro Pazuello em fevereiro ainda, junto com outros Conselho Federal e outros grandes conselhos a quem ele convocou, onde ele deixou muito claro que março seria o mês em que se organizaria essa questão da produção interna pela Fiocruz e Butantan e que, a partir de abril, essa dificuldade das vacinas começaria a ser superada. E aí, alguns colegas me mandaram fotos de WhatsApp mostrando, ao serem vacinados no sábado, que existiam vacinas com vencimento próximo, quase que no dia da vacinação. Então, eu fico pensando por que que é outra coisa também que é muito questionada, essa questão da reserva da vacina, por que ter a reserva da vacina? e uma coisa que eu queria aproveitar a oportunidade e deixar para os deputados nessa casa, existe um tipo de critério de fiscalização que eu não sei quem tem que fazer, que é justamente aquela última dose do frasco. Como que aquilo está sendo utilizado? eu tive algumas situações de colegas que tentaram se vacinar e que não foram vacinados, com a técnica de enfermagem falando que tinha aberto um frasco que ia utilizar uma dose, que era para aquele grupo de 60 anos, e daí ela iria inutilizar o restante do frasco. Então, assim, essas únicas últimas doses, eu acho que essa CPI é uma sugestão, a gente tem que entender o que está sendo feito. Há uma resposta que muitas vezes é utilizado em pacientes que estão em casa, mas a gente sabe que esse número ele cessa, daqui a pouco a segunda dose já foi realizada e vão continuar sobrando doses nos frascos. Então, assim, existem critérios realmente de necessidade de fiscalização que o poder público ele não está fiscalizando. Então, assim, é muito complicado. Isso tudo é muito complicado. Então, eu respondo ao senhor que eu afirmo isso tendo em vista as demandas que chegaram ao Conselho Regional de Medicina. deputado Rafael Martins tem a palavra. Agradeço, então, viu, doutora Sibeli e devolvo ao senhor presidente a palavra. Obrigada, deputado. Muito obrigado. Eu recebi um pedido de questão de ordem do deputado Guilherme da Cunha. eu quero dizer ao deputado que ele está inscrito como suplente para ter o uso da fala. Então, será exclusivamente para uma questão de ordem e solicito que apresente o embasamento para tal. Presidente, agora já passou a questão de ordem. Ela era pontual de um momento que, infelizmente, já passou. A gente precisa de um regramento melhor, se me permite, sobre a abertura dos microfones e a concessão da palavra para suscitar a questão de ordem. Da maneira como foi feita, eu pedi para suscitar essa questão de ordem em 15 minutos. Em 15 minutos o momento regimental já passou. Infelizmente, a gente precisa de procedimentos melhores para essas reuniões virtuais. A gente precisa de procedimentos que nos permitam cumprir o regimento. Eu teria pelo regimento direito a palavra para a questão de ordem. 15 minutos depois, infelizmente, já passou, presidente. Agora, não faz nenhum sentido suscitar a questão de ordem. Eu agradeço a condição da palavra e eu guardaria minha hora de poder falar como regularmente inscrito, como suprante da produção. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Com a palavra o deputado Roberto Andrade. Presidente João Vítio Xavier, deputado Cássio Soares, nosso relator, Ulisses Gomes, nosso vice-presidente, demais deputados, convidados. Doutora Fidel, eu gostaria de fazer algumas perguntas senhoras e voltar nessa questão da vacinação dos profissionais de saúde de Belo Horizonte. Sim. Na questão dos funcionários da Secretaria da Regional de Saúde de Belo Horizonte, a própria Secretaria de Saúde de Belo Horizonte cedeu para a Secretaria de Saúde do Estado a senha que ela tinha acesso que a Secretaria de Estado não tem para poder vacinar os funcionários da Regional de Belo Horizonte. No caso da vacinação do povo em geral, essa vacinação é feita direta na maioria em todos os municípios pela União pelas prefeituras. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho dessa logística. Na realidade, e aí, se eu estiver falando alguma bobagem, o senhor me corrija, a União, ela faz a distribuição, define os critérios, o Estado faz a distribuição, mas quem faz efetivamente a vacinação é o município. Qual o papel que a senhora, inclusive, disse que está havendo aí uma desconexão entre os poderes? Qual o papel de cada ente nessa questão da vacinação? Na verdade, deputado, existe a União, ela repassa ao Estado e o Estado repassa aos municípios. Parece que a Secretaria de Estado da Saúde repassou para algumas unidades de saúde a vacina de forma direta, sem passar pelo município de Belo Horizonte, alguns hospitais da FEMIG. Foi o que a gente ficou sabendo. Sendo que, por exemplo, o Hemominas teve uma demanda grande, por exemplo, vacinou-se o João 23, ok, mas o Hemominas que tem laboratório, que lida com paciente também com Covid e tudo mais, não tinha sido vacinado. foi o hospital que, inclusive, eles ameaçaram uma paralisação e tudo mais. Eu até conversei com uma pessoa de dentro do Hemominas e parece que ela me falou, foi uma questão de gestão, de gestão interna, de alguma dificuldade do gestor que organizou vacinação lá internamente. Mas o Estado repassa para os municípios, a princípio, a ordem é essa. E os municípios, eles tiveram, no princípio, aquele critério profissionais da saúde e profissionais da linha de frente. Como eles tinham total autonomia para isso, eles organizaram lá, definiram internamente como que seriam esses critérios. daí, como estava tudo muito desorganizado e a gente já nem sabia o que era profissional da saúde, mas nós que somos profissionais da saúde, nós pedimos várias vezes para o Conselho Federal de Medicina que nos ajudasse em nível federal com o Ministério da Saúde para que tivesse esse critério de definição de profissional de saúde de forma clara. Mas, assim, se a gente for pegar cada município e fazer um diagnóstico de quais foram os grupos prioritários, a gente vai ver muitas diferenças. Pergunto ao deputado Roberto Andrade, se tem mais algum questionamento apresentado. Tem, sim. Só para ficar mais claro. Então, esses critérios, doutora Ciberna, foram definidos pelas prefeituras ou pelas regionais de cada, ou por cada regional? Isso para mim ainda não ficou claro. Só está dizendo que cada lugar teve um critério. É, cada prefeitura. Cada prefeitura. cada prefeitura. É. Então, o regional... É, eu digo ao senhor assim, na hora que se pergunta, né, falar, ah, nós estamos obedecendo ao plano nacional de imunização. Pergunta ao Estado. Não, nós estamos orientando, né, ao plano nacional de vacinação. Teve um momento, inclusive, que eu questionei o deputado Carlos Eduardo Amaral, em que ele falou que cerca de 80% das vacinas destinadas aos profissionais de saúde, já tinham sido encaminhadas para o município de Belo Horizonte. E ao questionar o Jackson, ele falou, não é. Foram distribuídos apenas 50%. Então, eu até acionei o Ministério Público na pessoa do doutor Luciano, eu falei, doutor Luciano, como é que eu faço? Se o Estado fala que distribuiu tantos por cento e um município outro tantos por cento. Ele virou e falou assim, bom, eu entendo que cada um está falando a sua verdade. O município está falando dentro do número de doses que ele está recebendo e o Estado dentro do número de doses que ele está recebendo do Ministério da Saúde. Então, assim, eu não tenho até as perguntas, se eu estou me fazendo as perguntas e eu estou respondendo de um jeito que eu mesma não tenho resposta para as minhas perguntas que eu fiz aos gestores. Tá. Então, presidente, a última pergunta para a doutora Sibeli. Doutora Sibeli, a senhora como presidenta do Conselho, que tem contato com os seus colegas do Estado, esse problema dos médicos, dos profissionais de saúde, no resto, nas outras regionais, têm sido de ser não vacinados, têm sido como Belo Horizonte ou é uma situação que está resolvida? Seria a última pergunta, presidente. Na verdade, a gente, eu acho que no Estado como um todo, a resposta que eu tenho, tá, deputado, é o termômetro que nós temos são os conselheiros, que abarcam ali uma região, região norte, região noroeste, etc., que tem vários municípios, essa questão dos profissionais de saúde, eu entendo que está realmente resolvida. Nós, aqui em Belo Horizonte, na segunda-feira, nós tivemos a vacinação dos médicos acima de 60 anos como de outros profissionais da saúde. Nós questionamos, novamente, a Secretaria Municipal de Saúde, quando que seria uma nova data para a vacinação desses colegas, né, e ela está fazendo, novamente, um cadastro junto à Prefeitura, mas a gente ainda não teve um retorno dessa data, né, quando será feita. A dúvida que a gente teve, e que o próprio Secretário de Estado da Saúde, e o próprio Ministro da Saúde, falaram que existiria, pelo menos, nos três primeiros grupos de vacinação, que agora nem grupo a gente tem mais, eu já nem sei que grupo nós estamos, que às vezes eles falavam assim, os médicos serão contemplados no sexto grupo, no sétimo grupo. Aí eu questionava quando que era o sexto ou sétimo grupo, não tinha data. Então, assim, esses grupos, está existindo o cadastro, mas a gente ainda não tem a certeza do próximo grupo de médicos que vão ser vacinados. É isso. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Roberto. Eu ainda não fiz minhas perguntas, mas eu queria aproveitar, dentro da linha que disse o deputado Roberto Andrade, é uma dúvida que tenho, assim, eu carrego até aqui uma impressão muito grande de uma falta de sintonia da Prefeitura de Belo Horizonte com a Secretaria de Estado de Saúde, do então secretário estadual com aquele que ainda ocupa cadeira de secretário municipal. E que esse desentendimento teria, inclusive, fortalecido esse processo de uma decisão da Secretaria de Estado de não submeter o seu processo, dos seus funcionários, da sua equipe, à Secretaria Municipal. Haja vista que, como a senhora disse agora há pouco, nós temos profissionais da saúde que estão sendo vacinados agora e, muito provavelmente, esses correlatos da Secretaria de Estado estariam sendo vacinados agora e não há 45 dias atrás, quando foram. A senhora entende que é possível ter essa interpretação? A senhora considera razoável essa leitura? deputado, eu te falo pela experiência que a gente tem de frequentar umas reuniões, inclusive, eu tive a oportunidade de frequentar dentro do próprio Ministério de Saúde. Ministério da Saúde, Estado e Município não falam a mesma língua. Situações que são encaminhadas ao Estado ainda não não são sabidas ou não são comunicadas e situações do Estado e Município, em algumas vezes, eu vi essa dificuldade de fala do Estado com o Município, do Município com o Estado. Chegaram até a falar que existia uma questão política que poderia estar dificultando a questão da vacinação. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, eu não estou acreditando que isso está acontecendo, que vai existir prejuízo na distribuição de vacinas do Estado ou do Município por questões políticas. Então, isso aí, realmente, para nós, a gente nem quer pensar nisso. O deputado Cássio trouxe a data do dia 19 de fevereiro. Sim. Segundo o chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, teria sido essa a data da vacinação do secretário, do adjunto dele mesmo como chefe de gabinete e da equipe técnica que estava acompanhando o secretário, o então secretário, no gabinete. Certo. No dia 19 de fevereiro, essa data que o secretário teria sido vacinado, nós tínhamos muitos médicos em Minas Gerais e em Belo Horizonte ainda não vacinados? eu vou eu vou te falar a gente fez para o médico um passo a passo de todas as ações que a gente fez para buscar vacina para os médicos, tá? Exatamente no dia 19 de fevereiro, CRM fiscaliza diversas instituições de saúde e solicita lista de médicos vacinados e não vacinados. E aqui eu falo para o senhor que eu ainda tenho, tinha profissionais na linha de frente que não tinham sido vacinados. E quando a senhora fala linha de frente, a senhora está dizendo exatamente o que? Anestesiologistas dentro de instituições de saúde que entubam pacientes com covid. A senhora está dizendo que no dia 19, quando, por exemplo, foi vacinado o chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, quem faz, me perdoe se o termo não estiver mais adequado, quem entuba o paciente, nós tínhamos profissionais desses que ainda não tinham sido vacinados. Sim, eu te falo que eu tenho uma pessoa dentro de um hospital que trabalha em tuba covid-19 que foi vacinada na sexta-feira. Agora? Agora. Quase 40 e tantos dias depois. Conselheira do CRMMG, para mostrar que ninguém usa de nada, nenhum subterfúgio, nenhuma posição para ter critério de prioridade em vacina. A senhora, como uma profissional que dedica a sua vida à saúde, a senhora acha razoável que alguém que trabalha no escritório, na Secretaria de Estado de Saúde, não desfazendo o cargo, dizendo que não tem importância, todos são importantes, mas a senhora acha razoável que um médico que está entubando um paciente seja vacinado quase 50 dias depois do chefe de gabinete do secretário, do secretário e do seu adjunto? não é justo, não é ético, deputado. Nós estamos falando conforme a regra do Ministério da Saúde, assistência, a prioridade é para quem faz assistência direta ao paciente, que pode ser COVID ou não, eu posso, quantas vezes, até os nossos exames laboratoriais, quantos pacientes às vezes tem sintoma gripal, eu faço RT-PCR e é um falso negativo. E outra coisa, eu queria ainda citar para o senhor mais duas ações que foram feitas no dia 19 do 2. CRM realiza e faz levantamento de profissionais vacinados e não vacinados junto aos médicos. Foi quando a gente começou a ter a lista dos médicos sem vacina. E outra coisa, eu fiz um contato com o Corém e com o Crefito na época, fizemos uma reunião, os três, e eu sei que o senhor vai ouvi-los, eles podem reafirmar isso, porque não estávamos, estávamos, vamos dizer assim, desesperados, porque os profissionais ainda, tanto da medicina, quanto da enfermagem, quanto da fisioterapia, ainda não tinham sido vacinados. Apenas para colaborar com a discussão, doutora Sibeli, quando a senhora foi vacinada, me perdoe aí. Eu fui vacinada exatamente na penúltima quarta-feira. Sim. Eu trabalho com ultrassom e faço procedimentos invasivos, lido com sangue, secreções, e trabalho a muito menos de um metro do meu paciente. no dia 17 de março. No dia 17 de março. Perfeito. A senhora, a senhora, pode me dizer, se a senhora tem notícia de algum outro lugar do Estado, alguma outra regional de saúde do Estado, que o processo foi semelhante ao de Belo Horizonte, onde a vacinação dos servidores administrativos não passou pela prefeitura, e se isso teria levado à falta de vacina para médicos e profissionais da lei de frente em algum outro lugar, ou a senhora entende que isso se restringiu a esse caso específico de Belo Horizonte? Deputado, que chegasse até a mim, não. Nenhuma outra situação. Às vezes, eu tinha algum questionamento assim, puxa vida, vacinou o educador físico, mas não vacinou o médico. Mas, assim, dentro dos critérios da definição de profissionais da saúde, o educador físico entraria como profissional de saúde. É lógico, a gente sempre fala, mas, assim, se você está doente, você vai procurar um educador físico, entendeu? Então, assim, seria, talvez, dar prioridade dentro das prioridades. É isso que a gente sempre pleiteou e sempre tentou sensibilizar os nossos gestores. Muito obrigado. Passo a palavra, também pelo tempo de até 10 minutos, para o deputado Noraldino Júnior. Presidente, senhor me ouve, presidente? Te ouço muito bem, deputado Noraldino. Presidente, bom dia, bom dia a todos os nobres colegas parlamentares, doutora Sibeli, a todos que nos assistem. Presidente, eu tenho quatro perguntas, eu quero, eu faço uma de cada vez ou faço todas, ou procedo com os parlamentares anteriores? Desde que atenda ao tempo de 10 minutos, como preferir, vossa excelência? Muito obrigado, presidente. Doutora Sibeli, a senhora informou aqui que no dia 19, nós tínhamos aí em Belo Horizonte, na região toda, vários médicos, alguns médicos ainda sem terem sido vacinados. Sim. A senhora acredita que essa falta da vacinação, essa falha no critério, ela foi em função da aplicação da vacina nesses profissionais da saúde? por que que os médicos, na opinião da senhora, do conselho, por que que ainda havia médicos na linha de frente que não tinham sido vacinados nessa data? De quem era a falha? Onde está a falha nessa, nessa falta de, nessa falha na aplicação de vacinas? Eu queria ter a resposta para o senhor, deputado, mas eu não sei te responder o motivo. Eu sei te falar que algumas instituições de saúde que não eram consideradas, a princípio a gente teve a questão da linha de frente, paciente, covid, sabidamente covid, grave, então, hospitais, hospitais públicos e privados tiveram as vacinas distribuídas. Mas eu tive, por exemplo, instituições que receberam inúmeras vacinas, e instituições que não receberam para vacinar todos os médicos. Por exemplo, eu tenho um exemplo de uma colega, eu posso até procurar saber, mas até recentemente, ela é médica obstetra, faz partos, a gente sabe a contaminação que é de um parto, ela estava dentro de uma instituição privada, e ela não tinha recebido a vacina ainda. Eu não sei dizer para o senhor se possíveis furas, filas, tenham prejudicado a vacinação dos médicos e profissionais de saúde. Se a vacina estava a conta-gotas, a gente, vamos dizer, por inferência, a gente entende que sim. Quando a senhora colocou aí, doutor Sibeli, é que alguns estabelecimentos de saúde receberam um número de doses maiores, e outros estabelecimentos não receberam as doses, isso é realidade? Isso é realidade. A gente tem, por exemplo, um exemplo, para não falar só Belo Horizonte, a gente tem Nova Lima. Houve uma grande distribuição para um dos hospitais, dois grandes hospitais de Nova Lima, um recebeu muitas doses e o outro recebeu, assim, quase que 10% das doses do outro. Não sei por que Nova Lima distribuiu de forma, dessa forma, tinha que ter sido equânime. chegou para nós, por exemplo, que no princípio instituições que não eram linha de frente, paciente grave, quintube, etc., que tinham recebido. Inclusive, entrega-se e daí o gestor ali daquela instituição, ele usa como ele quer. A prefeitura de Belo Horizonte, outras prefeituras, falam que eles, se houve algum fura-fila dentro daquela instituição, que eles têm que prestar contas. Não sei se, efetivamente, há condições de se fazer isso. Doutora Sibeli, obrigado. A senhora colocou algumas vezes sobre que, em algumas ocasiões, até o Conselho se dirigiu ao Ministério da Saúde para esclarecer pontos no Programa Nacional de Imunização, principalmente em relação aos critérios de prioridade. Só fazer uma pergunta à senhora. A senhora acha que esses pontos estavam claros dentro do PNI ou poderia ter alguma dupla interpretação, poderia ter, teve alguma interpretação diferente de quais seriam os grupos prioritários? É muito claro o PNI na opinião do Conselho? É, deputado, esse é o problema. Dentro daquilo que eu falei, eu vou citar para o senhor, dentro daquele documento que a gente pediu para que houvesse uma definição quais eram os profissionais? Então, ele cita as 14 categorias, vou citar o final da frase, segurança, trabalhadores de limpeza, cozinheiros, auxiliares, motoristas, ambulantes, gestores e outros. Aí está o ponto. Esse outros pode ser qualquer um. Entendi. Então, a senhora acha que faltava mais esclarecimento, mais dados para a definição dos critérios de prioridade? Exato. Várias vezes, deputado, nós pedimos por ofício à Secretaria de Estado e à Secretaria Municipal de Saúde e outras secretarias afora, na pessoa dos conselheiros, que nos mostrassem os critérios, quais eram os grupos e a gente não tinha resposta. A última pergunta, doutora Sibeli, foram vacinados inúmeros servidores, dentre e aí foram vacinados no dia 19 o número X de servidores que tiveram acesso à primeira vacina. Eu queria perguntar à senhora como o CRMV e também como profissional da área médica, porque eu pesquisei aqui e eu não vi nenhum artigo, nenhuma nota técnica que assegura que a não aplicação da segunda dose, de acordo com os critérios técnicos estabelecidos nos estudos na OMS, na Anvisa, a não aplicação da segunda dose não comprometeria em nada a saúde desse paciente. Onde eu quero chegar? Eu queria saber, senhora, a opinião do Conselho. As pessoas que teriam tomado a primeira dose, se ela não tiver acesso à segunda dose, se for negada a ela acesso à segunda dose, eu não estou falando, estou deixando de lado se ela deveria ter sido vacinada ou foi colocada na frente. Estou deixando isso de lado. Eu estou levando o aspecto da saúde dessa pessoa, nem estou falando de servidor, estou falando de cidadão. A não disponibilidade de vacina dentro do tempo previsto, de acordo com cada laboratório, a senhora poderia afirmar a segurança de saúde, tanto física quanto... Existe algum estudo que assegura que a não aplicação dentro do prazo previsto, aí vai ocasionar uma segunda ou terceira dose, porque eu não consegui verificar se a falha, como seria o critério se houvesse falha na aplicação da segunda dose. Essa falha nesse processo pode comprometer a saúde da pessoa? Eu não estou falando da saúde psicológica, isso aí eu tenho certeza. Sim, sim. Mas a saúde física dessa pessoa, dessa pessoa que não teve acesso ou foi negado a acesso à segunda dose dentro das datas previstas? Sim, deputado. O que eu posso dizer é o seguinte, eu não sei falar para o senhor, hoje não existe um estudo que fale eu tinha que ter aplicado a Coronavac em três semanas, apliquei em seis. Com certeza, a resposta imunizatória num contato com o COVID vai ser prejudicada. Então, por exemplo, se eu tivesse recebido as duas doses conforme o fabricante coloca que é necessário, é porque eu tenho aquele momento em que eu subo a minha questão da minha imunidade, na hora que ela está caindo eu venho e faço um reforço para eu ter quase que uma estabilidade, um platô de imunidade. Então, é lógico que se não se segue o que o fabricante coloca para a segurança da imunização, inclusive, a gente sabe que você tem duas situações das vacinas. Você tem a segurança de não contrair a doença e a segurança de contrair a doença, mas de não desenvolver formas graves. Então, provavelmente, não obedecendo a esse critério de intervalo vacinal, eu vou ter prejuízo no percentual da possibilidade de se adquirir a doença e do percentual de desenvolver uma doença grave. Agora, eu não sei te falar se não existem estudos, pelo menos que eu saiba, e a gente lê muito, em que exista a fala de se ter que dar mais uma dose porque o intervalo de segurança foi ultrapassado. Isso eu não sei falar para o senhor. Doutor Silberto, só concluir dentro dessa pergunta. Para concluir, deputado, o tempo de vossa excelência já está esgotado. Sim, presidente. Então, é afirmado, eu queria perguntar se o que eu entendo, o que eu penso, qual que é a opinião do CRMV sobre a disponibilidade em tempo hábil da aplicação da segunda dose nos profissionais, nas pessoas que receberam a primeira dose. estou falando, mesmo que essa pessoa, eu não estou falando sobre o critério de imunização, a senhora deixou bem claro aí sobre a eficácia da imunização dentro do tempo previsto, mas existe alguma afirmação, existe algum estudo que fala sobre o risco da superdosagem ou como que falhar aos critérios pode, tem alguém que garanta que, olha, falhando nos critérios, a gente ainda, a gente não tem risco à saúde daquela pessoa que tomou a segunda dose, porque todos nós sabemos que toda vacina, isso é claro para todos, a pessoa que está recebendo a vacina tem o risco da rejeição em todas as vacinas. Eu queria perguntar qual que é a opinião da senhora na disponibilidade que está vencendo agora o tempo de aplicação de segunda dose em grande parte dos funcionários das pessoas que receberam, dos cidadãos que receberam essa vacina, eu não estou colocando em discussão a questão de ter sido colocado na frente ou não, mas a minha preocupação é assegurar a saúde desse cidadão ou que a não aplicação não comprometa a saúde física dessa pessoa, psicológica eu sei, é isso que eu queria perguntar à senhora. É, na verdade, deputada, a gente ainda não tem tempo para esses estudos, né, então, assim, a gente não tem, não tem como te responder essa pergunta, a ciência ainda não teve tempo, a vacinação ela está muito recente ainda no mundo como um todo. Muito obrigado, presidente, é só reforçando a resposta da senhora Cideli, nos traz ainda uma preocupação maior, se não houver a segunda, não for disponibilizada a segunda dose imediatamente para todos os estudos. Essa competência não cabe a essa comissão, deputado Nuraldino. Tudo bem, eu estou emitindo só a minha opinião, mas colocar o risco de não aplicar a segunda dose a pessoas que não receberam a segunda dose, a primeira, pessoas que receberam a primeira dose não dar a segunda dose, eu não consegui verificar nenhum documento que assegura a saúde dessas pessoas, então, eu, essa é uma preocupação muito grande de todos nós. A pessoa responder para um ato falho, juridicamente, civilmente, criminalmente, é uma questão agora, responder com a possibilidade de comprometimento da saúde não está dentro da nossa Constituição. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, deputado Nuraldino, passo agora a palavra ao deputado Ulisses Gomes para as suas considerações e questionamentos. Presidente Cássio, deputadas, deputados, todos que nos acompanham, bom dia, bom dia, doutora Sibeli Alves, presidente do Conselho Regional de Medicina. Bom dia, doutor. É um comentário rápido, eu quero dizer que é lamentável, é um absurdo a gente conviver com essa realidade do qual foi aqui escancarada de forma transparente e efetiva pela doutora Sibeli ao questionar com toda propriedade e testemunhando isso, essa opção que o governo adotou de não, na verdade, de vacinar servidores que no grau de responsabilidade, no grau de risco, assim como a promotora da semana passada nos afirmou, vive uma situação de grau de risco muito maior do que muitos dos servidores que foram vacinados. Então, doutor, eu queria agradecer a presença da senhora, parabenizar pela postura, por representar essa classe tão importante dos médicos, sobretudo nesse momento da escassez que nós estamos tendo de profissionais, e lamentar aqui que tem acontecido dessa forma. O papel nosso na CPI é, neste momento, sem dúvida nenhuma, e a senhora contribuiu com isso, de comprovar, de mostrar para a sociedade a lamentável escolha que o governo fez. Porque, sem dúvida nenhuma, essa foi uma escolha do governo. Não podemos deixar de, por mais que tenha discutido isso através da comissão bipartite e tomado dessa decisão, regulamentando essa regra interna, nós sabemos que essa decisão fez escolhas em detrimento de muitos profissionais. Mas eu faço esse comentário, doutor, e aí, muita minha opinião, obviamente, a senhora tomou todos os cuidados e se posicionou na representação que tem quanto aos profissionais de medicina, mas dizer, e queria perguntar para a senhora, apesar que as perguntas do relator, deputado Cássio, esclareceram as principais perguntas que eu teria, eu queria, dentro do que ele colocou, se a senhora teria esse mapeamento, como a senhora disse que não tem a totalidade deles, estava fazendo, é possível ainda fazer esse levantamento e nos disponibilizar essa informação, sobretudo nessa, quando a senhora resgatou aí nas mensagens celulares, lá no dia 19 de fevereiro, quando boa parte, seja o secretário e os seus foram vacinados, qual seria o levantamento do conselho o percentual de profissionais da saúde no estado de Minas Gerais que ainda não haviam se vacinado, é possível ter uma perspectiva desse nome, doutora? Deputado, na verdade, esse compilado de dados que a gente está fazendo não é muito grande, porque, infelizmente, nós não tivemos muitas respostas das instituições de saúde, inclusive, nós estamos até analisando o que nós vamos fazer para aqueles diretores técnicos que não nos responderam, porque eles são obrigados pelas resoluções do Conselho Federal e Regionais de Medicina a nos responder, sob pena de abertura de procedimento administrativo. Mas eu, pela conversa que tínhamos dos dados do estado, nós tínhamos em torno de 40, 50% dos profissionais da saúde, como um todo. eu não sei te falar exatamente o profissional médico, então, eu extrapolo para esse percentual também. Por quê? Porque, na verdade, a grande demanda e a grande, o grande questionamento, a grande insegurança dos médicos se deu se deu exatamente no início de fevereiro, quando a gente, quando o Programa Nacional de Imunização começou a acontecer, né, e a gente teve nos primeiros 15 dias de fevereiro a vacinação de alguns profissionais da linha de frente, exatamente de meados de fevereiro para frente, que começamos a ter os questionamentos de colegas que ainda estavam em linha de frente que não tinham sido vacinados e aqueles colegas que trabalhavam em atendimento ao paciente nos centros de saúde, estratégia de saúde da família, consultórios, clínicas, laboratórios, que ainda não tinham sido, não havia nem uma data. O que o Conselho sempre buscou, deputado, era uma data. A gente queria uma data, mas a data não existia. nunca existiu. Passou a existir para o médico, assim, a partir da semana que vem, sempre é muito de última hora. Então, assim, a gente não consegue dar tranquilidade para o médico ou para o profissional da saúde, porque ele não sabe. Quer dizer, eu tive agora vacinação de médicos com mais de 60 anos. Os que estão para trás, a gente não sabe. Então, vão fazer o cadastro, mas... Ah, mas quando que vai ser? Ah, vai ser na semana que vem. Ah, beleza. Gente, fica tranquilo, faz o cadastro, semana que vem, começa. A gente não tem isso. A gente não entende. É porque não está chegando do Ministério da Saúde? é porque o Estado não está repassando para o município? Então, assim, é tudo muito no ar. Você pergunta para todo mundo e ninguém te dá uma resposta certa, firme. Bom, quero agradecer a senhora mais uma vez. Fala da senhora, confirma um pouco daquilo que a gente está vivendo, a falta de transparência e de informações do governo. Prova disso foi a própria sabatina que tivemos com o então secretário Carlos Eduardo na Assembleia, onde durante um período de quase seis horas ele esquivou de várias perguntas, se negando até a informar a Assembleia com relação a essa vacinação, o que, consequentemente, foi motivo pelo qual a Assembleia criou essa CPI, para que a gente possa ter acesso à informação, ao porquê dessas escolhas, da decisão do governo e do secretário de vacinado. A senhora disse que não é ético, não é moral, na verdade, concordo com a senhora, é um crime partindo dessa perspectiva das escolhas que o secretário fez. Quero ressaltar que é sempre importante a gente registrar e separar aqueles diversos profissionais que, dentro da lista que já tivemos acesso, com certeza se encaixam dentro dos critérios, mas nós estamos falando aqui de muitos que não estavam e não estão dentro do critério previsto no Plano Nacional de Imunização, ainda mais em detrimento de profissionais da saúde da linha de frente. Então, é sempre bom a gente separar, mas não deixar de registrar aqui a comprovada, várias das denúncias já apresentadas e a senhora afirmando aqui que muitos médicos não só não haviam sido vacinados naquele período, como ainda existem médicos nesse sentido. Nesse sentido. Então, eu quero mais uma vez de agradecer a contribuição valiosa que a senhora trouxe a esta comissão. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Seguindo a ordem, passamos agora a palavra ao caro deputado Carlos Pimenta para suas indagações e posicionamento. Muito bem. Bom dia, bom dia, Cássio. Bom dia, doutora Sibélia. Bom dia. Bom dia, presidente do nosso Conselho Regional de Saúde. Bom dia aos senhores deputados que estão presentes e os que estão em trabalho remoto. Eu faço questão de acompanhar todas as reuniões desta CPI porque eu entendo que nós estamos vivendo um momento de desinformação. A própria, a nossa presidente do Conselho, ela mostrou claramente que o que vale hoje, uma palavra empenhada hoje, um anúncio hoje, uma informação hoje, amanhã ela já não vale mais. E isto se deve exatamente porque nós temos três instâncias de poder. Você tem o governo federal através do Ministério da Saúde, ele é o responsável pelo Plano Nacional de Imunização, ele deveria estar à frente e deveria ter a última palavra e ser seguida pelos estados e pelos municípios. E você também tem as secretarias municipais e temos também as milhares de secretarias municipais também de saúde. Então, há uma desinformação. Veja bem, nós temos aí, quando se fala no profissional da saúde, nós temos que pensar muito no sofrimento que esses profissionais estão passando. Há um desgaste emocional, há um desgaste físico visível, há um desgaste social, desgaste familiar e todos esses profissionais, eu falo dos médicos, eu falo dos fisioterapeutas que tem um papel importante, dos enfermeiros, enfermeiras, dos atendentes de enfermagem, todos eles têm um papel fundamental e um papel importante nesse processo que nós estamos vivendo desta pandemia que assola o mundo todo e assombra o Brasil, está assombrando o Brasil. As informações que nós temos é que nós vamos ter que conviver com esse alto grau de mortes, de infecções diárias até o final de abril, quer dizer, nós temos aí um mês pela frente duríssimo e não adianta nada você querer abrir mais CTIs se você não tem as equipes médicas para trabalhar. Estes profissionais de saúde, doutora Sibeli, eles não merecem não, eles precisam ser vacinados, não é possível, você não pode apenas visar aqueles médicos que estão ali na linha de frente entubando os pacientes, está vivendo, morando dentro do CTI, nós precisamos vacinar todas as equipes que trabalham nos hospitais, nas clínicas, quando eu vou para a minha clínica, eu vou atender na minha clínica, eu estou atendendo, eu tive Covid, estou na fase já de fisioterapia respiratória, eu passei pelos piores dias da minha vida e olha que a minha Covid que eu adquiri, que eu me infectei pelo coronavírus, ela foi um grau moderado, um grau leve, eu tive apenas 10% dos meus pulmões comprometidos e vivi dias terríveis, sem saber se vou amanhecer bem no outro dia, se eu vou morrer, a imprevisibilidade de álcool terrível, agora imagina a equipe de saúde que mora, que está morando dentro do CTI, então devido a essa, a essa, sabe, falta de informação, de quem nós devemos seguir, nós estamos vendo aí, dentistas sendo proibidos de trabalhar porque não estão na linha de frente e não foram classificados para serem vacinados prioritariamente, estou falando aqui de Montes Claros, talvez Belo Horizonte seja outra realidade, né, os fisioterapeutas são aqueles que trabalham diretamente com os aparelhos dentro do CTI fazendo as fisioterapias, então eu queria pedir a senhora como a nossa presidente do nosso conselho, né, para que seja bastante incisiva nesse momento, não basta apenas você emitir um parecer, você fazer uma recomendação um conselheiro e o nosso conselheiro aqui de Montes Claros, o professor Itajiba, um grande colega, foi meu professor, ele tem feito um trabalho fantástico, mas ele não tem o poder de decisão, de influenciar a quem está decidindo, eu imagino que nós vamos ouvir também outros conselheiros, né, desculpa, outros presidentes de outros conselhos de fisioterapia, de odontologia, de psicologia, que devem estar passando pelos mesmos problemas, essa comissão, ela é muito importante aqui agora, e para terminar, presidente, meu amigo, nosso relator Cássio, eu queria também pegar um pouquinho da fala do Noraldino e dizer sim, quem recebeu a primeira dose, seja ela, né, de forma regular, de profissionais que trabalham na linha de frente, na distribuição de medicamentos, ou mesmo aqueles profissionais que foram levados a vacinar, eu advogo a tese, eu defendo e vou continuar defendendo sempre de que eles devem receber a segunda dose. Se alguém errou em aplicar a primeira dose, nós não podemos incorrer no mesmo erro de não aplicar a segunda dose. Eu tenho defendido isso, eu vou defender. Então, parabéns à doutora Sibeli, parabéns à comissão, eu espero em Deus que nós possamos dar uma grande contribuição, mas principalmente, Cássio, que nós possamos fazer com que a gente possa reunir todas as coisas que nós temos para tentar superar esse momento difícil e vacinar, sim, as equipes de saúde que trabalham, seja lá na primeira linha de frente, lá no front, mas também aqueles que trabalham nos hospitais, trabalham nas clínicas, porque quando um médico desse se infecta e afasta, ele é afastado por 15 dias, um enfermeiro, um fisioterapeuta, isso é uma baixa muito grande desses profissionais para atender a nossa população e nós vamos precisar de todo mundo, sim, nesse primeiro momento, vacinado da linha de frente ou não, mas de todos os profissionais da área de saúde. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Eu que agradeço, deputado Carlos Pimenta, sempre trazendo muitas colaborações, contribuições, engrandecendo a nossa discussão. Seguindo a ordem aqui, considerando que o deputado Sargento Rodrigues, como suplente, está ocupando o cargo de titular no lugar do deputado Sábio Souza Cruz, passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para suas considerações. Presidente, está me ouvindo? Sim, senhor. Bom dia, presidente, bom dia demais colegas, deputados e deputadas. Bom dia, doutora Sibeli Alves. Eu queria cumprimentar a senhora e agradecer a senhora pela presença e também pela contribuição importante que a senhora vem prestando à comissão parlamentar de inquérito. Obrigada. Doutora Sibeli, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. A senhora, em determinado momento da fala, respondendo um questionamento de um dos colegas deputados, disse o seguinte, faltou a fiscalização do poder público. A senhora poderia nos informar melhor o que faltou em se tratando de fiscalização por parte do poder público em relação aos fatos que a senhora aqui narrou e que são graves. mas o que a senhora poderia complementar dessa primação que a senhora nos fez? Deputado, no primeiro momento, onde existiu algum questionamento por parte de alguns colegas médicos de algumas instituições que tinham recebido várias vacinas e quais eram os critérios ali internamente naquela instituição para saber quem seria vacinado ou não, naquele momento, eu questionei até o Ministério Público como que seria essa questão da fiscalização do próprio Estado, do próprio município ou até do próprio Ministério da Saúde. O que eu sei dizer, deputado, é que hoje o rastreamento de quem foi vacinado é através do número do CPF. Então, muitas vezes, ao questionar os gestores, eles falam eu sei o nome de todas as pessoas que foram vacinadas. Eu tenho essa lista. por exemplo, vou te citar um detalhe, o nosso conselheiro na região de Governador Valadares, na cidade de Governador Valadares, ele pediu isto, porque muitas vezes o conselho foi provocado a dar números, falar sobre números. Ele pediu a lista dos médicos que tinham sido vacinados, porque ele queria buscar a lista que a gente tinha de Governador Valadares, dos médicos registrados no conselho e a gente subtrair aqueles que já tinham sido vacinados. Eles falaram que tinham tido um problema no sistema e que não tinham como dar aqueles dados naquele momento. Então, assim... A senhora fala eles, a senhora diz quem? Eles quem? As secretarias municipais de saúde sempre, é o gestor com quem a gente sempre conversou, foi com o secretário de cada município. O nosso ponto era o secretário. Então, a responsável lá da Secretaria Municipal de Saúde não conseguia ter essa lista, ou seja, não tem critério de rastreio, de fiscalização e etc. a gente não sabe, quer dizer, você tem a distribuição através do número do quinesse. E aí, eu te falo, meu quinesse, eu tenho, vamos supor, eu trabalho em três hospitais. Então, eu vou distribuir três vacinas, uma para o hospital X, outra para o hospital Y, outra para o hospital Z, porque a Sibeli trabalha no X, no Y e no Z. Aí, chegou a vacina, eu estou lá no hospital X, foi o dia da vacinação, eu recebi a minha vacina. Mas, o que foi feito com a minha vacina do hospital Y e Z? Foi para lá, para mim também, foi para o meu quinesse. Então, aquela vacina, o gestor, ele entrega pelo número de pessoas do quinesse registrado naquela instituição. Lógico que as pessoas que estão ali dentro, algumas já foram vacinadas, porque trabalhavam em outros locais cujo número do quinesse era o mesmo. E aí? A prefeitura de Belo Horizonte, as outras prefeituras do Estado, o próprio Estado de Saúde, ou, sei lá, o próprio Ministério da Saúde, virava e falava assim, eu quero a devolução das doses que estão sobrando. será que a gente tem isso? Não temos. Por isso que veio tanta conversa, ah, na instituição X, vacinar o dono, vacinar a esposa do dono, e etc. Quer dizer, não tem controle. Será que tem jeito de ter controle? O sistema, de certa forma, ele é muito falho, né? Quer dizer, o médico vacinou, eu vacinei, aí eu vou avisar para alguém que tem dois hospitais que receberam a minha dose de vacina e que estão sobrando? Então, são esses critérios fiscalizatórios, deputado, que eu acho que, não sei como que faz com uma situação dessa. Tem muito jeito de ter situações de falhas desse processo como um todo. A gente sabe, tudo que é estatística no nosso país é complicado, né? Bom, agradeço, senhora. Então, com base na própria afirmação que a senhora acabou de fazer, doutora Sibeli, a Secretaria de Estado de Saúde falhou no seu planejamento e na distribuição dessas vacinas no momento que deixou de acompanhar os critérios, a forma de distribuição, os nomes, o controle. Então, a Secretaria falhou nesse planejamento. A senhora concorda? Concordo. Por exemplo, se eu tenho o Quines, estou aqui pensando de uma forma, estou pensando aqui, né, deputado? Eu tenho um Quines. Aquele Quines é de três instituições de Saúde, mas ela é de um único CPF. Será que eu tive um cruzamento de que realmente as vacinas que foram efetivamente foram para aqueles CPFs, para aqueles Quines ou não? Quando eu tive duplicidade de instituições com o Quines, o que foi feito com as outras doses que não foram aplicadas naquele CPF, naquele Quines? Doutora Sibeli, quantos profissionais de saúde que fazem assistência direta ao paciente, que é o que a senhora afirmou aí, que são o público prioritário, quantos profissionais de saúde que fazem assistência direta ao paciente ainda não vacinaram em Minas Gerais? A senhora tem esse dado, a senhora tem essa estimativa e que deveriam ter sido vacinados? Não tenho, deputado. Eu tenho ainda muitas queixas chegando de médicos no município de Belo Horizonte que não foram contemplados com a vacina. Ok. A senhora diz... Eu não consigo ter esse número porque eu tenho que buscar isso ou no estado ou no município, mas igual eu falei com o senhor, muitas vezes eu não tenho essa resposta. Não tem resposta inclusive pelas instituições de saúde. Então, eu não consigo cruzar os dados. Ok. A senhora pode nos informar qual que é o critério de distribuição da quantidade de vacina de um município ou, por exemplo, quantas vacinas Belo Horizonte deve receber ou Nova Lima ou Ribeirão das NEM? A senhora sabe qual é o critério que é adotado para que o estado faça essa distribuição? Não, ele alega os critérios dele lá. Sempre me falaram que 1,5% é para os profissionais da saúde. Mas 1,5% de quanto? Igual falei, não sei, deputado, eu não tenho nenhum... É muito difícil. A senhora deve saber que eu, caso a senhora não saiba, eu presido a Comissão de Segurança Pública da Assembleia já pelo sexto bienio e eu estou sendo muito cobrado dos profissionais de segurança pública. Mas nós sabemos que os profissionais da saúde estão nessa lista de prioridade à frente. O município de Belo Horizonte ontem abriu um cadastro para vacinação também de profissionais da saúde, de garis e de outros profissionais que também estão na ponta da viva. Não, não com a mesma, com o mesmo contato direto com os profissionais de saúde. Por que que o município de Belo Horizonte já abriu um cadastro para aplicação de vacina para outros grupos prioritários? e aí a senhora nos relata aqui que ainda tem médicos em Belo Horizonte e enfermeiros profissionais de saúde que ainda não foram vacinados. A senhora tem uma uma explicação? A senhora sabe nos informar por que que ela já abriu esse cadastro? Não, não sei falar para o senhor. Eu quero agradecer a senhora doutora Sibeli, com certeza a senhora nos traz aqui uma contribuição muito importante e a CPI a fala que a senhora fez lá atrás faltou a fiscalização do poder público faltou fiscalização sim e eu acho que agora a CPI ela tem mais do que nunca o senhor presidente deputado Cássio que nesse momento acumula a relatoria a presidência do trabalho mais do que nunca fiscalizar com profundidade os relatos aqui trazidos pela doutora Sibeli são gravíssimos a um total descontrole por parte da secretaria e esse descontrole de dados de números de pessoas de profissionais que foram vacinados na distribuição e tudo isso joga por terra toda aquela fala do secretário de saúde do ex-secretário de saúde que esteve aqui por horas na assembleia pintando um quadro de absoluta normalidade e tranquilidade tudo isso que nós estamos ouvindo aqui é muito grave e nós precisamos checar todas essas informações que a doutora Sibeli trouxe aqui que a gente percebe claramente há muita falha no planejamento há falha na distribuição e há ao meu ver há crime de improbidade administrativa no mínimo quando deixa-se médicos enfermeiros técnicos enfermários que estão na linha de frente e priorizam outros servidores que estão na burocracia distante do contato direto com o paciente muito obrigado presidente obrigada deputado muito obrigado deputado sargento rodrigues realmente nós percebemos nesse momento que tudo aquilo que foi bradado pelo ex-secretário carlos eduardo da normalidade que vossa excelência disse nós estamos percebendo hoje pouquíssimos dias após a fala dele de que estava tudo sob controle que não tinha nada sob controle nós estamos infelizmente amargando situações dramáticas estado afora faltando medicamentos para intubação de pacientes e os diretores administradores dos hospitais em situação de completo drama mesmo nos acionando tarde da noite pedindo para que a gente consiga junto a secretaria estadual de saúde medicamentos para que pessoas entubadas possam permanecer sendo atendidas então imagine só o drama dessas pessoas lá na ponta seus familiares de todos que estão com essa situação daí verificamos a falta de planejamento de uma secretaria que propagandiava aquilo que realmente não estava acontecendo então de todo modo lamentamos mais uma vez e cobramos do governo respostas eficientes nesse momento de combate à pandemia nós estamos vivendo um período de guerra um período em que pessoas estão morrendo por falta de atendimento em que pessoas estão morrendo por falta de estrutura mínima e nesse momento nós exigimos do governo do estado exigimos da secretaria estadual de saúde respostas eficientes resultados no final de semana acionamos a assessoria da secretaria estadual de saúde para que pudesse encaminhar esses medicamentos kit intubação para o interior nós ouvimos do assessor da secretaria que ele não estava entendendo que tinha medicamentos no almoxarifado mas não tinham profissionais que aguardariam a segunda-feira para poder trabalhar essa destinação ora agora não é momento de diferenciar segunda, terça, quarta sábado ou domingo agora é hora de todos trabalharem para poder dar respostas à população passo agora a palavra ao deputado Guilherme da Cunha pelo período de cinco minutos tanto o deputado Guilherme da Cunha quanto o deputado Zé Guilherme e peço desculpas pelo adiantado da hora considerando que tem mais três pessoas a serem ouvidas deputado Guilherme da Cunha por gentileza bom dia senhor presidente bom dia doutora Sibeli muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos aqui prestados bom dia também aos colegas doutora alguns pontos da sua fala me chamaram particular atenção em um aspecto talvez não tão positivo devo ser franco com a senhora a senhora afirmou que a fiscalização e foi perentória está chativa nisso a senhora sempre refere a secretarias municipais de saúde para logo na sequência instada pela pergunta feita pelo meu colega dizer que ah não a secretaria estadual errou nesse ponto um outro ponto que me chamou a atenção também foi em relação ao desconhecimento da resolução Sib 3.3.1.4 que a senhora foi instada a se manifestar sobre ela mas não a conhecia não sabia quais eram os critérios mas ainda assim opinou sobre a resolução acho que nesse aspecto sendo aqui uma CPI e sendo também a senhora uma importante fonte de informação seria salutar pedir para ver a resolução antes de opinar sobre ela inclusive gostaria de sugerir a casa que me fornecesse uma cópia mas não tive a palavra para tanto de toda forma doutora alguns pontos aqui me chamam bastante atenção a responsabilidade pela vacinação de profissionais de saúde é do estado ou dos municípios é das prefeituras existe uma responsabilidade que eu entendo que ela é solidária do ministério da saúde do estado do estado e do município é só retornando a questão agora eu entendi a questão de ordem que o senhor falou eu agradeço mas a questão quando o deputado Cássio falou a respeito do mérito daquela daquela decisão que foi tomada dentro do estado para poder fazer priorizar os grupos eu tive uma doutora me perdoe me perdoe interromper porque eu tenho um tempo muito limitado eu só queria esclarecer essa vacinação de responsabilidade do estado ou dos municípios muito tem sido dito nessa comissão que quem deveria ter aplicado a vacina nos servidores da saúde seria o município que é responsabilidade do município aplicar a vacina não é uma responsabilidade solidária o que dizem aqui até agora nessa comissão de toda forma vamos prosseguir aqui só para a gente chegar em alguns pontos considerando que meu tempo é limitado me peço desculpas deputado Guilherme eu me comprometo a recompor o tempo de vossa excelência eu não gostaria de cometer nessa comissão a indelicadeza de interromper uma convidada então eu peço que a senhora por favor encerre a sua fala não é de hábito dessa assembleia não permitir que as pessoas encerrem as suas falas eu recomponho o tempo de vossa excelência peço por favor que seja recomposto ao final por gentileza obrigada deputado João Vitor acho que é esse o respeito que a gente tem que ter realmente quando a gente é convidado assim a gente o faz até com os nossos médicos denunciados lá no próprio CRM agradeço deputado então eu só me manifestei porque eu tive a possibilidade de participar de uma reunião do COIS onde o estado fez uma apresentação ao ministério ao ministério público relatando como que eles tinham priorizado a vacinação e daí porque vacinaram fotógrafos porque vacinaram pessoas que estavam em home office administrativos em home office então isso tudo foi falado tá por isso que eu me manifestei eu não seria deputado irresponsável a tal ponto de me manifestar sobre matéria da qual eu não saiba mas de qualquer forma eu agradeço e vou depois querer procurar e ter acesso a essa questão do comitê estadual muito obrigada pela oportunidade eu solicito a essa assessoria dessa comissão que encaminha a vossa excelência no conselho regional de medicina a referida deliberação que é pública eu solicito também a assessoria que retorne o tempo do deputado Guilherme da Cunha para 3 minutos que é o tempo que ele tinha quando a nossa convidada estava falando então vossa excelência terá os mesmos 3 minutos que ainda tinha naquele momento fique à vontade deputado obrigado pela recomposição do tempo presente isso me dá uma tranquilidade maior de poder aguardar aqui as respostas no debate com a convidada alguns dados eu acho que me chamam particular atenção o plano nacional de operacionização da vacina contra a covid-19 estabelece de maneira muito clara que o objetivo principal da vacinação contra a covid-19 foi definido como prioridade a preservação do funcionamento dos serviços de saúde a proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolver formas graves da doença a proteção dos demais indivíduos vulneráveis aos maiores impactos da pandemia seguido da preservação do funcionamento dos serviços essenciais é essa a gradação sobre o que vem a ser esses profissionais de saúde preservação dos serviços de saúde nós temos o ofício circular número 57 de 2021 do Ministério da Saúde que esclarece que todos e aqui é grafado em maiúsculas e negritos no próprio ofício os trabalhadores da saúde do estabelecimento de assistência vigilância da saúde regulação e gestão da saúde serão contemplados com a vacinação esses dois aspectos para mim deixam muito claro que é prioridade absoluta a preservação dos serviços de saúde o que inclui a regulação e também a gestão e nesse aspecto eu pediria depois a convidada que se posicionasse novamente a luz do plano nacional de imunização contra a covid e da o ofício circular 57 do Ministério da Saúde sobre os critérios da CIB 3314 lembrando que a CIB não é um órgão estadual é um órgão de partite entre estados e municípios mas o ponto que eu queria mais analisar aqui seu presidente é em relação ao número de vacinas já disponibilizadas a gente tem aqui a vacinação dos servidores da saúde acontecendo em Belo Horizonte e Belo Horizonte recebeu 524.092 vacinas até o momento é o vacinômetro que a gente tem dado o vacinômetro aplicou a primeira dose em 212.857 pessoas segunda dose em 82.689 isso nos dá um excedente ainda que descontemos a reserva da segunda dose para quem já recebeu a primeira de 181.067 vacinas que Belo Horizonte recebeu não aplicou a primeira dose não aplicou a segunda dose não aplicou nada essas vacinas seriam suficientes para a imunização dos profissionais de saúde dos médicos do CRM da qual senhora presidente aqui em Belo Horizonte seria suficiente para que esses profissionais já estivessem imunizados com as doses que o município já recebeu e finalizo questionando se a convidada tem informações sobre o que foi feito com essas vacinas onde que elas foram parar porque que Belo Horizonte aparentemente está tão atrasado em relação ao restante do estado na aplicação de vacinas deputado eu tenho um número de médicos em atividade em Belo Horizonte em torno de 20.064 aproximadamente então assim não são muitos os profissionais da saúde considerando dentro daquele percentual que a própria PBH coloca que nós vacinamos em torno de 50% dos profissionais da saúde vamos colocar que depois da vacinação do último sábado a gente tenha caminhado um pouco mais vamos colocar 60% né eu tenho só 8 mil médicos em Belo Horizonte para serem vacinados mas eu não tenho previsão disso né em que pés Belo Horizonte até recebi precedentes tempo de vossa excelência está encerrado deputado mas eu considerei eu darei mais um minuto a vossa excelência para encerrar muito obrigado presidente agradeço pela gentileza então Belo Horizonte já recebeu e tem excedentes hoje recebidas e não aplicadas 181 mil vacinas e precisa vacinar 8 mil profissionais de saúde 8 mil médicos que a gente tem hoje 8 mil médicos né médicos então assim em 181 8 mil médicos sobram 173 mil doses ainda não aplicadas para imunizar os demais profissionais de saúde também não me parece convidado que a gente está muito mais diante de um problema na aplicação das vacinas em Belo Horizonte que é responsabilidade da prefeitura do município e qualquer outra coisa Belo Horizonte não está muito atrasada em relação ao restante do estado nesse sentido e tem alguma explicação para isso porque o número chama atenção 8 mil médicos 181 mil vacinas sobrando no momento em Belo Horizonte que ninguém sabe ainda onde foram parar é o que eu tinha falado antes deputado a gente não tem acesso a essa questão dos critérios porque que se vacina um grupo tal ou outro e não não se caminha e fala assim não vou vacinar todos os profissionais de saúde pronto acabou não sei não sei explicar para o senhor existe essa questão né do Ministério Público o Ministério Público ele o tempo todo ele ele fala em relação a questão de se seguir o o plano nacional de imunização mas a gente sabe que existe autonomia por parte dos municípios então a gente vê às vezes grupos que a gente não entende porque que foram vacinados né doutora eu lhe agradeço pelas respostas peço desculpas pela interrupção que fiz agradeço o presidente pela recomposição do tempo e por ter também sanado essa indelicadeza que eu cometi como a senhora percebeu aqui a gente é muito tremido pelo tempo o relógio aperta um pouquinho a oportunidade de fala e agradeço agradeço também presidente por ter sanado essa indelicadeza que eu cometi e por ter recomposso o meu tempo não obrigada deputado eu só quero contribuir tá por favor obrigado obrigado ao deputado Guilherme da Cunha agradeço mais uma vez a nossa convidada a doutora Sibeli Alves de Carvalho faço questão de aqui dizer que está nessa CPI na condição de convidada para contribuir com os trabalhos dessa CPI e essa casa parlamentar é muito grata a vossa excelência ao conselho regional de medicina e quero dizer aqui de público que a sua participação ela engrandece essa CPI qualifica essa CPI e nos traz elementos que são extremamente importantes para a formulação do relatório que será apresentado com a palavra o deputado José Guilherme bom dia senhor presidente bom dia doutora Sibeli bom dia deputado doutora pelo que eu entendi também da sua fala há muito descontrole nos três níveis federal estadual e municipal não há um controle sobre o que aconteceu no nosso país é um momento complicado óbvio e mesmo diante disso eu gostaria de dizer que essa CPI se preza para descobrir a verdade sem nenhum pré-julgamento sem acusar ninguém com antecedência nós estamos aqui contando com a valorosa contribuição de pessoas como a senhora que é presidente do conselho regional de medicina para que nós possamos fazer um julgamento do que realmente aconteceu mas eu gostaria e serei bem breve doutora Sibeli mais uma opinião da senhora porque a prefeitura de Belo Horizonte abriu para outras categorias como disse o nosso deputado sargento Rodrigues se ainda faltam cerca de oito mil médicos para serem vacinados o que que a senhora acha que está levando a essa decisão da prefeitura e outra coisa a senhora também disse que em dois hospitais de nova lima houve uma discrepância muito grande no número de vacinas e a informação que tem doutora Sibeli é que as vacinas que foram enviadas para esses dois hospitais de nova lima elas foram enviadas pela prefeitura de Belo Horizonte quer dizer essas vacinas não poderiam ter sido usadas também para vacinar os médicos da cidade são considerações que eu gostaria muito de ouvir a opinião da senhora como presidente do conselho regional de medicina deputado o senhor está me trazendo um dado que eu não sabia tanto é que eu citei a prefeitura de nova lima eu não sabia que foi Belo Horizonte que entregou para essas instituições o que eu tenho deputado é sempre a fala do médico é o médico que trabalha ali todo dia não é nem uma informação vamos dizer assim do diretor técnico que perante o conselho ele tem que responder igual falei com o senhor até nem resposta a alguns ofícios do próprio conselho eu tive de alguns diretores técnicos fizemos inclusive fiscalização em loco em alguns grandes hospitais até mesmo para a gente poder tentar entender o que estava acontecendo só que a gente não consegue montar o quebra-cabeça sabe deputado assim as informações elas um fala uma coisa outro fala outra então é tudo isso muito complicado em relação a explicar porque que alguns grupos talvez que nem estão como definição de profissionais da saúde dentro daquele ofício do ministério da saúde que estão sendo contemplados em detrimento de outros profissionais da saúde inclusive os médicos eu não sei responder para o senhor não sei deputado Zé Guilherme o senhor ainda tem pouco mais de um minuto gostaria de questionar se vossa excelência deseja fazer uso do tempo não senhor presidente me sinto contemplado com as respostas da doutora Sibé obrigada deputado muito obrigado ao doutor Zé Guilherme ao deputado Zé Guilherme nós já ouvimos os efetivos e os suplentes que aqui estavam inscritos pergunto ao relator da matéria deputado Cássio se gostaria de complementar alguma questão a doutora Sibé Alves de Carvalho presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais nada mais senhor presidente a não ser agradecê-la mais uma vez pela contribuição colaboração que sem sombra de dúvida foi de grande valia para essa comissão muito obrigado eu também quero agradecer agradecer a senhora agradecer em nome da senhora a todos os médicos que tem feito um trabalho excepcional pela saúde do nosso país não são poucos os casos que ouvimos e ouvir essa semana um áudio de um médico através de um colega aqui da Assembleia que está há cinco semanas sem ter um dia de folga trabalhando todos os dias de seis da manhã às dez da noite então o nosso agradecimento nossa gratidão a todos os médicos e médicas que fazem um trabalho excepcional obviamente também a todos os outros profissionais da saúde que agradeceremos nas outras oitivas que aqui faremos agradeço muito a contribuição tenho certeza que as falas de vossa excelência foram fundamentais para contribuir para a formação de opinião dessa comissão acerca dessa triste realidade que vivemos em Minas Gerais muito obrigado e essa Assembleia não apenas como presidente da CPI mas como presidente da Comissão de Saúde gostaremos muito de contar com o apoio com a colaboração do Conselho Regional de Medicina a fim de construirmos políticas públicas qualificadas para o Estado de Minas Gerais muito obrigado muito obrigado deputado João Vitor Xavier obrigado deputado Cássio pela oportunidade o que os profissionais de saúde eles querem e entendem é que nós estamos nesse combate vamos continuar nesse combate ninguém vai fugir desse combate mas a gente precisa ter tranquilidade sermos como soldados sermos colocados com segurança dentro dessa batalha e dizer que o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais se sente muito contemplado em relação a essa participação aos questionamentos somos pessoas completamente imparciais então o que se fala é o que é verdade e nós diuturnamente buscamos não só aqui em Belo Horizonte como em todo o Estado representando nossos conselheiros fazer o que é melhor para a nossa população e reitero que o grande problema que estamos vivendo é de um alinhamento de ações Ministério da Saúde Estado e os diversos municípios precisamos ter uma fala única e a nossa preocupação não só em relação às vacinas mas também aos kits de intubação porque isso realmente tem sido colocado de forma muito crítica e eu questiono será que realmente não temos kits de intubação disponíveis para serem distribuídos então agradeço o Conselho se coloca à disposição se for necessário novas falas novos depoimentos nessa CPI muito obrigada muito obrigado bom trabalho para vocês agradeço muito a doutora Sibeli Alves que repito esteve nessa CPI na condição de convidada para colaborar com a CPI muito obrigado eu solicito a nossa equipe que faça a higienização do ambiente para que possamos receber o nosso próximo convidado o senhor Bruno Souza Farias que é presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais solicito que por gentileza já se dirija a essa mesa vamos suspender por um minuto para que possamos ir com o andamento da CPI seguindo o modelo pactuado nessa CPI passamos a fala ao senhor Bruno Farias de Souza pelo tempo de até 20 minutos se não necessitar de todo o tempo não há nenhum problema para que possa fazer a sua explanação inicial e na sequência passarei a palavra ao relator deputado Carlos Soares muito bom dia muito obrigado pela presença Olá bom dia bom dia ao presidente dessa CPI o deputado João Vítor Xavier na qual eu quero parabenizar por essa importante iniciativa deputado o senhor que eu já tenho um carinho uma deferência de muito tempo apesar de conversarmos poucas vezes quero cumprimentar o deputado do relator o nosso amigo e o Cássio em nome do Cássio cumprimentar todos os profissionais aqui presentes todos os presidentes aí de conselhos a nossa colega parceira amiga Sibeli que falou muito bem o nosso amigo colega Rafael presidente do CRO o nosso colega e amigo Anderson presidente da Clefito cumprimentar também todos os profissionais dessa casa quero cumprimentar o deputado Roberto Andrade do partido Avante em nome do deputado Roberto Andrade cumprimentar todos os deputados aí presentes nessa CPI e todos os funcionários dessa casa essa casa que é a casa do povo é um prazer estar aqui neste momento deputado João Vítio Xavier representando uma classe uma classe de 236 mil inscritos no estado de Minas Gerais se somar todos os concílios aqui juntos nós somos o dobro essa classe aí sofrida no estado de Minas Gerais assumimos tem apenas 80 dias e assumimos no meio de uma guerra estamos tendo muitas dificuldades a situação hoje da nossa enfermagem é uma situação muito crítica muito pessoal assim muito sofrido deputado e estamos aqui para esclarecimentos e para compor e para contribuir com essa importante comissão muito obrigado eu quero em nome dessa CPI dessa assembleia do nosso presidente Agostinho Patruz agradecer a tudo que os enfermeiros e enfermeiras tem feito pelo povo de Minas Gerais ao longo desse sofrido ano sempre sempre mas em especial ao longo desse sofrido ano que toda a nossa sociedade enfrenta então na pessoa do senhor eu agradeço a toda essa categoria que também se desdobra que também está sem dormir está sem comer está sem final de semana está sem ver os filhos muito obrigado por tudo que os enfermeiros e enfermeiras fazem pelo povo de Minas Gerais eu passo a palavra ao relator deputado Cássio Soares muito obrigado presidente João Vitor agradecer também a participação e presença aqui voluntária atendendo ao nosso convite do Bruno Souza Farias presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais seja muito bem-vindo à Casa do Povo Mineiro é uma alegria poder recebê-lo deputado me permita apenas corrigir uma falha eu solicito aos deputados efetivos membros efetivos dessa comissão que desejam fazer o uso da fala e também aos suplentes que façam a inscrição junto à nossa consultoria para que possam seguir após a fala de Vossa Excelência eu serei bastante breve até pelo adiantado da hora e considerando que tem mais duas pessoas além do Bruno para serem ouvidas e diante desse quadro também render as minhas homenagens você como presidente do Conselho Regional de Enfermagem sabemos que interior afora na capital região metropolitana os enfermeiros são profissionais essenciais para o bom atendimento a nossa população nesse momento de pandemia esse momento de caos que estamos vivendo infelizmente chegamos a esse ponto leitos de UTI lotados enfermarias lotadas e é claro os enfermeiros estão sendo suporte fundamental para que a gente possa atender da melhor maneira possível os pacientes que precisam meu caro Bruno nós estamos estamos aqui colhendo algumas informações indagações impressões de pessoas que possam colaborar nesse sentido eu indago o Conselho Regional de Enfermagem está fiscalizando a vacinação dos respectivos profissionais de saúde contra a covid-19 verificando se a ordem de priorização para vacinação está sendo cumprida deputado como eu tinha dito aqui antes assumimos tem 80 dias desde o dia que assumimos procuramos todos os gestores estaduais municipais e protocolamos um pedido de prioridade da vacinação para esses profissionais tão sofridos esses mesmos profissionais não foram prioridade nem na vacinação se o senhor levar em conta que temos 216 mil inscritos no estado de Minas Gerais ainda ontem eu recebi uma ligação de um hospital João 23 os profissionais ainda não foram vacinados na sua maioria e protocolei estou esperando até hoje deputado esperando até hoje um retorno da Secretaria Estadual de Saúde do estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal na qual eu já protocolei vários requerimentos solicitando o Secretário Municipal de Saúde para nos receber e nós não tivemos nem retorno e eu acho que o que está acontecendo hoje principalmente com a nossa enfermagem hoje eu vou usar um termo muito assim categórico em dizer nós estamos sendo desprezados a semana passada deputado João Vitor presidente dessa importância CPI estivemos fazendo algumas visitas e algumas fiscalizações em instituições eu assustei o que eu vi eu assustei eu fui em uma determinada instituição o SAMU que é controlado que é administrado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte eu assustei de saber que os profissionais não tem insalubridade e os que tem insalubridade recebe apenas 70 reais além de receber um baixo salário de 1.100 reais o seu salário de 1.100 reais não ter direito de uma insalubridade é muito triste o que nós estamos hoje assistindo tanto no governo estadual tanto no governo no governo municipal e a gente assistir poder assistir calado e o que mais me preocupa deputado Cássio é quando você recebe uma ligação duas horas da manhã que eu sou muito acessível estou muito assim presente junto com a minha classe e o que mais me preocupa é os profissionais sendo afastados por problemas psiquiátricos em Minas Gerais se você levar em conta hoje de 5 a 10% dos profissionais estão tendo afastamento da profissão por conta de adoecimento mental não estão aguentando a carga a situação chegou no fim do poço não está aguentando a carga e nós estamos acompanhando de perto e está nos preocupando muito ainda ontem eu recebi uma ligação lá da minha terra da minha cidade Teoflotone de um determinado amigo médico muito preocupado com a situação do autoextermínio que está acontecendo no estado de Minas Gerais aumentaram muito o índice por conta dessa situação que está acontecendo hoje só para compreender uma questão objetiva se me permite o deputado Cássio o senhor está dizendo que nesse momento no dia de hoje dia 30 de março nós temos ainda enfermeiros e enfermeiras no João 23 que é o principal hospital de traumas de Minas Gerais um dos mais importantes do Brasil e do mundo que ainda não foram e que hoje é um ponto de tratamento de covid de recepção de pacientes de covid também nós temos pessoas dentro do João 23 enfermeiros e enfermeiras que ainda não receberam a vacina que estão na linha de frente que não receberam a vacina e não é só no hospital João 23 é em outras instituições também não receberam a vacina hoje hoje agora inclusive uma equipe nossa está nesse momento lá agora uma fiscalização no hospital João 23 fiscalizando e eu vou esperar mais tarde esse relatório para a gente tomar as providências cabíveis muito triste solicito o senhor envie uma cópia desse relatório com certeza por gentileza se for preciso nós fazemos de maneira oficial mas se não gostaria de pedir essa colaboração eu faço questão inclusive nós até solicitamos vacinação para os profissionais fiscais que estão na linha de frente fiscalizando o exercício somente 22 doses nós não fomos nem respondido até hoje será levado em conta eu vou pedir para que a gente possa oficiar já imediatamente tanto o município de Belo Horizonte quanto a Secretaria Estadual de Saúde quanto a essa situação e de forma muito objetiva para a gente seguir e cumprir também o nosso cronograma eu indago o caro Bruno Souza Farias os conselhos dispõem de dados sobre o quantitativo ou percentual dos profissionais que receberam a vacina principalmente em relação àqueles que atuam no atendimento direto aos pacientes com covid-19 não nós não temos esses dados esses dados pertencem à Secretaria Estadual de Saúde tudo bem e mais os conselhos receberam denúncias ou queixas de profissionais de saúde acerca do processo de vacinação contra a covid-19 no estado especialmente em relação ao não atendimento da ordem de priorização para vacinação sim e muitos inclusive na semana passada nossa fiscalização estava recebendo por dia em torno de 90 denúncias por dia perfeito a nossa fiscalização perfeito e para finalizar senhor presidente qual é o posicionamento do conselho sobre os critérios adotados pelo plano nacional de operacionalização da vacina contra a covid-19 existe por parte do ministério da saúde os critérios que deveriam ser adotados por todos do plano nacional de operacionalização da vacina contra a covid-19 e foi feito por parte do estado por parte da secretarista do auto-saúde uma deliberação na CIB que determina que servidores administrativos da secretaria poderiam ser vacinados dentro dessa situação vocês acreditam que a secretaria deveria seguir o plano nacional ou a deliberação da CIB eu acredito que a secretaria deveria seguir o plano nacional de imunização e esperar a prioridade mas também eu vou é uma pauta divergente porque é não eu concordo com você tem que seguir sim muito obrigado senhor presidente eu estou satisfeito muito obrigado deputado Cássio eu vou repetir ao senhor a pergunta que eu fiz a doutora Sibeli no dia 19 de fevereiro segundo relato do chefe de gabinete da secretaria de estado de saúde ele foi vacinado nessa data e segundo ele ele acredita ele não afirmou de maneira textual mas ele acredita que foi a data também da vacinação do secretário do secretário adjunto e de boa parte do corpo da equipe técnica que trabalha na cidade administrativa o senhor sabe me dizer se nesse dia 19 nós tínhamos ainda muitos enfermeiros e enfermeiras pessoas da linha de frente que estão há mais de um ano enfrentando covid que ainda não tinham sido vacinadas acredito a maioria não tinha nem vacinado ainda inclusive no dia que fez o lançamento dessa vacinação 19 do 2 lá no confins o conselho regional de enfermagem é o que executa essa vacinação nós não fomos nem convidados para estar presente eu tomei ciência através de um veículo de notícias e fiz questão de ir presencialmente lá e aí eu solicitei para que deixasse eu entrar dentro do estabelecimento do evento com dificuldade para entrar mesmo assim eu consegui entrar e eu fui muito categórico em dizer para esse pessoal para dar prioridade aos profissionais de enfermagem que lidam direto na frente contra o covid pelo menos a prioridade na vacinação já que nós não somos prioridade em questões salariais em questões de 30 horas que fosse prioridade na vacinação e solicitei também reuniões para a gente discutir a situação que vive hoje a nossa enfermagem aproveitando aqui presidente João Vito relator Cássio e há um mês atrás nós fizemos uma coletiva e com vários com vários veículos de imprensa e deixamos e falamos que dentro de 30 dias poderia faltar oxigênio no estado de Minas Gerais se não tivessem feito um planejamento que poderia faltar equipamentos para intubação se o estado não tivesse feito esse planejamento e eu fui até criticado quanto a isso e hoje nós estamos vendo aí essa situação que está aí hoje essa falta e essa preocupação essa falta de planejamento que eu não sei se é nacional ou se é estadual mas está muito preocupante essa situação hoje que nós estamos aí hoje passando como cidadão de bem como assim mineiro e como profissional de enfermagem o senhor considera que é razoável não desqualificando ou não considerando que não mereçam como disse o deputado Cássio todos merecem todos merecemos eu estou doido para tomar vacina mas sei que tem que esperar a minha vez o senhor considera razoável como um servidor da saúde alguém que atua dentro de hospitais que a equipe da Secretaria de Saúde tenha sido vacinada a equipe técnica administrativa que acompanha o secretário antes dos enfermeiros que estão na linha de frente não mas os profissionais técnicos isso aí a pauta diverge deveriam ser vacinados com prioridade também mas os profissionais de enfermagem médicos enfermeiros técnicos enfermagem fisioterapeuta deveriam ser realmente ser prioridade primeiro que todo mundo eu por exemplo não fui vacinado ainda eu faço fiscalização nos hospitais do estado de Minas Gerais tem filho pequeno temos lá 22 fiscais que rodam o estado todo não fomos nem ainda nem listado para ser vacinado nem que dia vai ser ainda a sua atuação é muito semelhante a desses profissionais técnicos da secretaria faz visitas também periódicas aos espaços de risco e mesmo assim ainda não foi vacinado não fomos vacinados e não temos nem previsão ainda muito obrigado eu abro a palavra aos membros efetivos dessa comissão questiono se algum deputado gostaria de fazer uso da palavra não havendo deputados efetivos inscritos digo que estão inscritos os deputados guilherme da cunha e carlos pimenta que vão dispor do tempo de cinco minutos com a palavra o deputado guilherme da cunha pelo tempo de cinco minutos impreterivelmente dessa vez deputado muito obrigado presidente também muito obrigado ao nosso convidado que gentilmente comparece espontaneamente pronunciar as informações o presidente pretende ser bem mais objetivo aqui só para saber o conselho regional de enfermagem conta hoje com quantos profissionais inscritos em atividade na cidade de Belo Horizonte e restringe a Belo Horizonte porque é o local onde ocorreu a vacinação dos servidores do estado da saúde hoje quantos são os profissionais registrados no conselho regional de enfermagem em Belo Horizonte no estado aproximadamente nós temos 230 mil inscritos e na capital aproximadamente 35 40 mil inscritos 35 40 mil vamos colocar 40 mil para o número ficar o mais conservador possível no depoimento anterior que a gente teve aqui com o CRM a gente teve a oportunidade de perceber que Belo Horizonte tem hoje um excedente de 181.067 vacinas que foram recebidas e que não foram aplicadas nem a primeira dose e tampouco reservadas para aplicação em segunda dose 181.067 vacinas seria suficiente para vacinar para já estarem vacinados todos os profissionais de enfermagem de Belo Horizonte o senhor tem informação de alguma razão pela qual a prefeitura de Belo Horizonte ainda não aplicou essas vacinas sendo que é dela a responsabilidade de fazer essa vacinação e me choca a informação de que profissionais que atuam no hospital João XXIII ainda não tenham sido vacinados o senhor tem informação de porque essas vacinas não foram aplicadas aqui em Belo Horizonte pela prefeitura de Belo Horizonte sendo que ela tem esse excedente de vacinas não tenho não tenho essa informação inclusive queria ter na qual nós protocolamos junto na Secretaria Municipal de Saúde solicitando uma agenda com o secretário municipal para a gente ter pelo menos uma previsão para a gente tranquilizar esses nossos colegas profissionais Perfeitamente finalizo senhor presidente e espero estar dentro do tempo apenas questionando ao nosso convidado que manifestou que preferiria que seguisse o critério nacional do plano de humanização ao invés do critério estadual se ele pode me indicar em quais pontos esses critérios são diferentes para preferir um ao outro sendo que o plano nacional de operacionalização da vacina contra a Covid-19 ficou expressamente para o grupo prioritário número 1 preservação dos serviços de saúde ofício circular número 57 2020 do Ministério da Saúde da Secretaria de Vigilância Sanitária determina que esses profissionais de saúde incluem todos os gestores e também os reguladores de saúde ou seja o pessoal das próprias secretarias você pode me indicar em quais pontos esses planos são diferentes para preferir um ao outro o deputado eu não sei te explicar mas o que eu posso dizer como cidadão como presidente de um conselho é que a prioridade deveria ser os profissionais que lidam direto na frente contra o Covid são aqueles profissionais de enfermagem técnico e enfermeiros que estão 24 horas no leito ao lado do paciente esses deveriam ser prioridades divergem muito essa pauta eu também concordo com a parte com o senhor que os funcionários os colaboradores técnicos deveriam ser vacinados deveria ser prioridade também deveriam mas a prioridade maior seria eu entendo que seria os profissionais que lidam direto na frente que colocam realmente a mão na massa concordo 100% contigo também é isso que determina a CIP 3314 que é a regulação estadual determina exatamente isso a mesma coisa que o senhor falou que preferiria ou que determina a regulação estadual e a prefeitura de Belo Horizonte já tem as vacinas disponíveis para vacinar todos esses profissionais é curioso que ainda não tenha feito mas o estado já remeteu para a prefeitura vacina suficiente para vacinar todos esses profissionais muito obrigado muito obrigado deputado guilherme da cunha com a palavra o deputado roberto andrade senhor presidente relator cássio presidente do conselho bruno eu queria fazer uma pergunta eu gostaria de solicitar que seja reestabelecido o áudio do deputado roberto por gentileza ok agora presidente tá ok perfeitamente bom cumprimentar nosso presidente de ouvido relator cássio o nosso convidado bruno presidente do conselho de enfermagem eu queria perguntar o bruno essa falta de critério parece que tem sido uma constância ela tem nós temos uma união o estado e o município essa definição essas diretrizes gerais que do governo federal depois passa pelo governo do estado e finalmente do município existe em alguma regional de saúde reclamações sobre a falta de vacinação dos profissionais de saúde isso é mais localizado como no caso já declaradamente do município de Belo Horizonte em outras regionais de saúde do nosso estado ou isso é generalizado seria essa pergunta o deputado sim na maioria das regionais os profissionais ainda não foram vacinados inclusive eu estou viajando hoje para a cidade de Teofrotone onde iremos fazer amanhã uma fiscalização nas instituições hospitalares uma das pautas é a questão da vacinação dos profissionais da enfermagem o Bruno outra pergunta o profissional que faz aplicação de vacina ele necessariamente eu acredito que existam profissionais que não tem essa qualificação mas dentro das normas do conselho regional de enfermagem ele necessariamente ele tem que ser um profissional de medicina aquele profissional que faz aplicação de vacina não quem executa essa vacinação são os profissionais de enfermagem mas o médico fisioterapeuta também podem fazer mas na maioria das vezes 100% quem faz são os profissionais de enfermagem inclusive o deputado pegando um gancho aí está tendo uma assim polêmica danada em outros estados não é o caso de Minas Gerais porque nós não recebemos nenhuma denúncia ainda dos profissionais de enfermagem que estão injetando ar nos pacientes aí dizendo que émos vacina em Minas nós não temos nenhuma denúncia mas assim que tiver qualquer denúncia a esse respeito iremos tomar as providências cabíveis e até a suspensão e expulsão desse profissional do nosso conselho muito bem Bruno aí você já me respondeu a minha segunda pergunta a minha outra pergunta que seria exatamente sendo profissionais de enfermagem na sua maioria que faz aplicação da vacina se tem dentro do conselho de ética no conselho de algum tipo de reclamação de alguma prática inclusive de aplicação de vacinas de maneira irregular ilegal de algum profissional de não só de injetar armas mas algum outro tipo de reclamação que algum profissional tenha feito isso fora da legalidade você tem alguma reclamação dentro do seu conselho não em Minas não em outros estados nós já ouvimos falar em Minas assim que tiver eu como presidente eu faço questão de pessoalmente averiguar e tomar providências cabíveis contra esse profissional isso é inaceitável o Brasil o mundo está vivendo a sua pior crise pandêmica da história é inaceitável um profissional que tenha a atribuição de cuidar do outro estar fazendo esse ato ilícito nós não vamos aceitar isso tolerância zero assim que tiver no estado de Minas Gerais eu faço questão mais uma vez ratificando de estar presente verificando averiguando e tomando as providências cabíveis contra esse profissional isso é inaceitável muito obrigado Bruno obrigado presidente seria essas minhas perguntas muito obrigado deputado Roberto Andrade passo a palavra ao deputado Carlos Pimenta meu caro presidente João Vitor a minha intervenção ela vai ser rápida primeiro eu quero cumprimentar o Bruno por ele estar nos prestando informações tão importantes como essa que nós tivemos eu quero também reafirmar a importância dos enfermeiros e enfermeiras no sistema de saúde pública deste país sem eles é impossível você levar adiante com êxito uma campanha de vacinação um tratamento feito no hospital então é muito importante eu acho que tanto o médico quanto o enfermeiro e outros profissionais eles se completam diante desse quadro que nós estamos vivendo é muito bom saber também que em Minas Gerais não há nenhuma informação nenhuma denúncia de pessoas que burlaram as vacinações injetando ar ou não injetando medicamento tem um tem vídeos que a gente vê que a pessoa só coloca agulha e tira agulha principalmente nos idosos na primeira etapa de vacinação dos idosos isso aí foi foi terrível de assistir mas em Minas Gerais graças a Deus Minas dá um exemplo eu só queria presidente não vou ter nenhuma pergunta a fazer ao Bruno não só a cumprimentá-lo mas eu estou aqui trabalhando participando mas com o computador ligado recebendo aí algumas mensagens e eu recebi uma mensagem agora de uma funcionária pública de Minas Gerais que trabalha na secretaria preocupada porque parece eu não posso afirmar eu estou repassando a mensagem que eu recebi que de todos os vacinados da secretaria de estado da saúde e que gerou a criação dessa CPI parece que somente 220 pessoas não foram classificadas ou escolhidas para dar continuidade a segunda dose da vacina e essa segunda dose da vacina o prazo vence amanhã eu quero reafirmar mais uma vez não como deputado não como membro dessa comissão mas como médico se aconteceu isso e a CPI vai provar ou não irregularidades na vacinação dos funcionários da secretaria de estado da saúde eu tenho absoluta certeza com raríssimas exceções de que aquele funcionário que trabalha que ajuda na manutenção do sistema de saúde de Minas Gerais esse funcionário que está ali dando duro mexendo com a parte burocrática com a papelada trabalhando aí na linha de frente da Covid mas também trabalhando em outras linhas de frente como distribuição de medicamentos aqueles funcionários que viajaram para poder dar assistência aos hospitais de Minas Gerais entrega de equipamentos de insumos todos esses funcionários com raríssimas exceções eles foram vacinados e alguns deles foram convidados a serem vacinados ah, está vacinando lá na secretaria de saúde chegou a nossa vez e isso aconteceria em muitas grandes empresas isso aconteceria em outras secretarias e eu acho que nós não podemos voltar a afirmar mais uma vez você nivelar por baixo todo mundo então eu quero alertar ao secretário da saúde é uma posição minha como médico e eu é externo a comissão nossa essa comissão especial da comissão parlamentar de inquérito de que esses funcionários mesmo aqueles que não que não tinham direito de serem vacinados eu acho que eles devem ser vacinados pela segunda dose um erro não justifica outro um erro não pode acobertar outros erros né e se já tomar a primeira dose até para o setor de saúde pública vai ser importante que eles tomem a segunda dose eu falo isso sem nenhuma dúvida sem pestanejar de que é uma convicção que eu tenho como um profissional ligado à área da saúde como médico um abraço João Vitor e que a nossa comissão possa colher em breve os bons frutos e nós possamos esclarecer esse episódio que maculou muito o nome da secretaria e que repito nem todos os funcionários com raríssimas exceções foram responsáveis por criar essa situação muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta os mais importantes deputados dessa casa na área de saúde faço questão de esclarecer mais uma vez que o que se pretende nessa CPI é exatamente o contrário é separar o joio do trigo nós temos absoluta convicção que a esmagadora maioria dos servidores da própria secretaria de saúde agiram de maneira correta decente respeitosa e muitos aqueles que agiram de maneira ou que foram levados a agir de maneira incorreta sim o fizeram por decisão superior e não por vontade própria então o que a gente quer nessa CPI é exatamente buscar os responsáveis por um erro que nos parece já caracterizado mas de maneira nenhuma imputar responsabilidades a servidores corretos e que tanto colaboram com o estado de Minas Gerais com a palavra deputado sargento Rodrigues eu solicito que seja aberto o áudio do deputado sargento Rodrigues enquanto isso registro a presença do deputado Inácio Franco deputada Celise Laviola também deputado Virgílio Guimarães deputada Leninha deputado Fernando Pacheco e agradeço a presença e a participação de todos tem a palavra deputado sargento Rodrigues presidente bom dia vossa excelência vossa excelência está me ouvindo perfeitamente presidente diante dos questionamentos feitos aqui pelo nosso colega deputado Guilherme da Cunha e a respectiva resposta do doutor Bruno Souza Farias em relação a questão de Belo Horizonte e da mesma forma presidente nós aportamos aqui um requerimento em relação a cidade de Cataguases onde recebemos denúncia do Conselho Municipal de Saúde que lá também ocorreram a vacinação sem obedecer os critérios de prioridade obedecidos e determinados pelo Ministério da Saúde nós apresentamos o requerimento e posteriormente eu solicito a vossa excelência também que coloque em pauta eu deixo aqui presidente não uma pergunta ao nosso convidado mas deixo aqui faço uma solicitação a nossa competente consultoria para também que nós possamos convidar o Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte para que ele venha aqui esclarecer o montante de vacinas recebidas em Belo Horizonte repassadas pela Secretaria de Saúde e o porquê que não foram vacinados os profissionais de saúde dentro da prioridade estabelecida pelo Ministério da Saúde então peço a nossa consultoria que elabore o competente requerimento convidando o Secretário Municipal de Saúde para que também a Comissão Parlamentar de Quero possa ouvir e também esclarecer essa dúvida esse questionamento que ficou aqui no ar quando foi feito pelo deputado Guilherme da Cunha apenas isso presidente muito obrigado deputado Sargento Rodrigues com a palavra o deputado do Zé Guilherme obrigado senhor presidente comprometendo o Bruno de Souza presidente do Conselho Regional de Enfermagem eu gostaria Bruno serei muito breve primeiro o conselho fez um pedido explícito à Prefeitura de Belo Horizonte para que vacinasse os seus profissionais segundo o que você acha da Prefeitura ter 181 mil 067 vacinas em estoque e até hoje não ter vacinado profissionais que estão na linha de frente como hospital João 23 como você mencionou aqui obrigado deputado primeiro nós não tínhamos que fazer isso fazer requerimento para pedir para serem vacinados isso era obrigação da Prefeitura fazer com os profissionais que lidam direto na linha de frente mas mesmo assim protocolamos pedimos uma previsão de quando que esses profissionais iam ser vacinados somente uma previsão e não fomos respondidos até hoje e quanto aos profissionais quanto aos profissionais do João 23 foi uma queixa que nós recebemos uma denúncia estamos lá agora nesse exato momento toda a fiscalização do Corém para averiguar a veracidade dessa denúncia para que possamos tomar as providências cabíveis porque não é só lá em outras instituições também estamos recebendo várias denúncias inclusive 90 denúncias por dia e profissionais que não foram vacinados ainda então nós estamos tomando essas providências aí cabíveis questionando o deputado que vossa excelência também se sente honrado ao ser comparado com o querido deputado Zé Reis meu caro Bruno faço uma pergunta ao senhor por tudo que pude compreender em várias oitivas nós temos um processo único país afora o governo federal manda as vacinas para os estados os estados distribuem para os municípios e os municípios fazem a operacionalização do processo eu concordo em gênero número e grau que há falhas por parte dos municípios também e várias delas estão sendo apresentadas em relação à prefeitura de Belo Horizonte ou o senhor considera que esse tipo de falha é justificativa para alguém separar uma quantidade específica de vacinas para fora dessa fila única vacinar os seus não não o senhor considera isso grave muito grave muito grave o senhor considera que isso fere a isonomia com certeza o senhor considera que isso gera prejuízos muito prejuízo tá ok de minha parte agradeço muito questiono aos demais deputados se mais alguém gostaria de fazer algum questionamento ao senhor Bruno de Souza Farias presidente do Conselho de Enfermagem de Minas Gerais não havendo quem mais se inscreva agradeço penhoradamente senhor Bruno a sua participação cumprimento vossa excelência pelo trabalho ainda que recente mas tenho certeza será muito exitoso à frente do Conselho peço que leve um abraço especial a todos os enfermeiros e enfermeiras do estado de Minas Gerais são heróis são guerreiros são guerreiras são aquelas pessoas como diria no interior que pegam o boi pelo chifre o enfermeiro é quem pega o boi pelo chifre é quem está ali na luta diária quem está na labuta é um sofrimento grande a enfermeira figura que eu tenho na cabeça é muito parecida com a da mãe que acolhe que abraça que ajuda que está junto conosco então eu tenho uma gratidão enorme por todos os servidores de saúde mas o servidor que se dedica à enfermagem além da gratidão não sei se sou eu apenas mas acho que todos nós nutrimos um carinho muito especial então eu quero que o senhor leve meu abraço mais afetuoso e a minha gratidão em nome da Assembleia de Minas que aqui representa o povo de Minas Gerais muito obrigado deputado eu gostaria de agradecer você e parabenizar por essa importante iniciativa junto aí com o relator o deputado Cássio Soares e os demais deputados aí presentes neste momento eu queria agradecer você por essa participação e pedir dois minutos da atenção dos senhores deputados para o que está acontecendo hoje com os nossos colegas da enfermagem situação muito crítica chegamos ao fim do poço como já tinha dito aqui antes muito excesso de afastamento por adoecimento mental governo dizendo que está faltando profissional hoje no mercado na verdade eu tenho que desmitificar isso aí não está faltando profissional o que está faltando é a valorização desse profissional o que a gente assiste hoje um profissional de enfermagem aquele que cuida da vida é aquela primeira pessoa que recebe a gente quando a gente nasce e cuida depois é o último que cuida na hora da morte ser desvalorizado e chegamos ao fim do poço deputado chegamos numa situação que não tem mais o que fazer inclusive estou andando as instituições o interior e eu fui muito assim sereno e pedi o pessoal um pouquinho de paz e de tranquilidade porque daqui três meses quando passar essa pandemia se Deus quiser vamos tomar uma providência cabíveis e neste momento a enfermagem na sua maioria queria fazer uma greve uma paralisação eu fui contra nesse momento não é que eu fui contra eu pedi um pouquinho de tranquilidade porque nós temos que ter responsabilidade com a sociedade a sociedade não é culpada do que os profissionais estão passando e sim o governo o governo federal estadual municipal mas vamos tomar providências cabíveis de uma possível greve nos próximos meses porque a situação é uma situação caótica situação muito crítica e é muito preocupante o que nós estamos vendo e os profissionais e ninguém não está nem aí no dia que a gente parar e mostrar a nossa força as coisas vão acontecer porque eles estão brincando com a enfermagem estão brincando ontem mesmo eu recebi uma denúncia muito grave de um determinado hospital na qual eu vou pessoalmente hoje verificar o dimensionamento aonde um profissional tinha que cuidar de 3, 4 pacientes está cuidando de 15, 16, 17 e ali os pacientes estão morrendo segurado na mão dos profissionais de enfermagem e está acontecendo um adoecimento mental ontem mesmo foi uma enfermeira lá ontem no Corém conversar comigo cancelar sua carteirinha não quer mais ser enfermeiro o caso dos baixos salários e dos episódios que eles estão presenciando nos hospitais porque médico passa faz o seu excelente trabalho mas é o enfermeiro que fica no leito com o paciente o tempo todo os cuidados essenciais quem faz é o enfermeiro é o técnico é o auxiliar e chegou no fim do poço a situação desses profissionais é uma situação muito crítica mas eu estou falando que é muito crítica é muito crítica mesmo que eu estou indo eu estou acompanhando não é que eu estou ouvindo falar não e eu queria pedir aqui essa casa do povo todos esses deputados aí presentes na pessoa do presidente João Vítio Xavier do relator Cássio do líder da comissão de saúde Carlos Pimenta o deputado José Guilherme Roberto Andrade enfim todos os deputados aqui hoje presentes ajude a gente ajude a gente nesse momento de crise escuta pelo menos a enfermagem pelo menos escuta escuta a gente porque a situação vocês não tem noção chega a ser até emocionante quando você vê um técnico de enfermagem chega em mil e cem reais tem três meses que não vai na sua casa com medo de levar a doença para os seus filhos para o seu pai para a sua mãe dormir no próprio hospital ajude a gente temos uma importante PL que é a PL do PIS salarial das 30 horas eu sei que é muito difícil o Estado está com dificuldade o país está com dificuldade mas o mínimo seria de muita assim gratidão com esses profissionais o mínimo uma insalubridade nesse momento de crise o mínimo uma insalubridade uma insalubridade nesse momento de crise ajudaria esses profissionais só isso é o essencial para a gente e nós estamos assim sofrendo o pessoal está desistindo e daqui três quatro meses quando faltar o profissional que cuida a situação vai ser um colapso total então eu estou aqui como representante mais uma vez pedindo os deputados pelo amor de Deus ajude os profissionais de enfermagem chegamos no fim do poço não aguentamos mais vai ter uma paralisação daqui 10 15 20 dias não sei eu não sei até quando eu vou conseguir segurar isso eu estou tentando segurar de toda forma porque nós temos responsabilidade com a sociedade a sociedade não pode ser penalizada mas eu queria dialogar com o secretário estadual de saúde com o secretário municipal de saúde com o presidente dessa casa Augustin Patruz receba a gente para dialogar para ver em que que a gente pode avançar uma pauta de interesse desses profissionais porque médicos são essenciais importantes eles passam cuida recebe o seu salário devido mas aos enfermeiros os técnicos que lidam direto com o paciente inclusive eu quero repudiar o que aconteceu no ano passado quando o governo desse estado de Minas Gerais instituiu gratificação e insalubridade aos profissionais médicos da rede FEMIG e não instituiu para os profissionais de enfermagem não que os médicos não mereçam merece eu acho um profissionais muito importante assim como eu da enfermagem e eu quero repudiar essa ação do governo do estado fiquei muito triste quanto a isso mas eu conto aí com essa casa do povo eu tenho certeza que essa casa do povo vai nos ouvir e que vamos caminhar junto aí para dias melhores para essa classe tão sofrida muito obrigado a todos amigos aí deputados muito obrigado senhor Bruno de Souza Farias presidente do conselho de enfermagem de Minas Gerais tenho certeza que o desabafo de vossa excelência é o desabafo de toda uma categoria e que é acolhido de maneira muito respeitosa por esse parlamento eu suspendo os trabalhos por um minuto para que possamos fazer a higienização do ambiente e receber o senhor Anderson Luiz Coelho presidente do conselho eu concedo a palavra pelo tempo de até 20 minutos para o nosso convidado fazer a sua explanação inicial na sequência passarei ao deputado Cásso Soares que é o relator e solicito aos deputados e deputadas que queiram fazer perguntas ao senhor Anderson que façam a inscrição junto à assessoria da comissão com a palavra pelo tempo de até 20 minutos o senhor Anderson Luiz Coelho bom dia deputado João Vitor Xavier presidente dessa CPI demais deputados da comissão e também que nos acompanham que estão presentes nessa audiência os demais representantes de outros conselhos também convidados para essa audiência primeiramente gostaria de agradecer pelo convite e dizer que é uma honra ser convidado e poder dar alguma contribuição para esta neste momento em que a comissão de inquérito parlamentar é da maior importância para Minas Gerais no momento que a gente vive a maior crise sanitária global no mundo eu acho que assim até para que a gente dê uma contextualizada muito breve eu sei que eu vou avançar da aula da hora acho que como ponto de partida deputado eu quero só recapitular algumas informações que são de amplo conhecimento já da CPI mas apenas para traçar um breve panorama da vacinação dos profissionais de saúde aqui no nosso estado até o momento como vossas excelências sabem Minas Gerais recebeu pouco mais de 3 milhões e 600 mil doses da vacina contra a covid-19 já foram entregues ao governo mineiro 10 lotes de imunizante até a nona remessa no dia 20 de março estima-se 793 mil 369 doses aplicadas entre trabalhadores de saúde ao todo receberam a primeira dose 500 mil 119 profissionais de saúde que atuam no estado de Minas Gerais dos quais 293 246 tiveram acesso também a segunda dose da vacina o próprio ex-secretário de saúde doutor Carlos Eduardo Amaral aqui em audiência nesta casa afirmou que mais de 80% dos trabalhadores já haviam sido vacinados naquele momento bom quanto ao plano nacional de operacionalização da vacina contra a covid-19 tema dessa audiência é importante a gente frisar que inicialmente os trabalhadores de serviço de saúde são um grupo de 29 29 grupos subgrupos dessa imunização evidentemente o conceito de trabalhadores de saúde abarca os fisioterapeutas terapeutas ocupacionais assim como entre outros profissionais enfermagem medicina odontologia aqui representados e o plano de operacionalização do ministério da saúde considera trabalhadores de saúde todos aqueles que atuam nos espaços de estabelecimentos de assistência à vigilância à saúde e outros isso é não se limita a esses e assim inclui aqueles que dedicam no cuidado domiciliar home care bem como trabalhadores administrativos e de apoio desses serviços desses serviços de saúde esse documento orienta que a operacionalização da vacinação dos profissionais de saúde seja solicitada documentação que comprove vínculo ativo do trabalhador com o serviço de saúde o plano também contém uma orientação no sentido de vacinação simultânea dos profissionais de saúde que atuam em instituições de longa permanência de idosos as ILPIs no senso comum antigamente chamadas de asilos que é reforçado inclusive no informe técnico do ministério da saúde de 18 de janeiro deste ano nos seguintes termos para otimizar o tempo e não perder oportunidades ao vacinar idosos e as pessoas com deficiência institucionalizados é importante também incluir trabalhadores de saúde que fazem parte do corpo técnico dessas instituições estranhamente o município de Belo Horizonte por exemplo vacinou corpo técnico em algumas instituições de longa permanência em outras deixou fisioterapeutas de fora inclusive já foi pauta de notificação do município encaminhamento para o ministério público pauta na imprensa e ainda assim a gente tem respostas muito evasivas do município em relação ao porquê deste absurdo esse contrassenso nessa quebra de isonomia acho que assim um outro instrumento que nos ajuda então a compreender os critérios estabelecidos para a definição dos grupos prioritários para a aplicação da vacina objeto desta reunião da CPI é a deliberação 3.319 da comissão de intergestores bipartite do estado de minas gerais Cibsus de 9 de fevereiro de 2021 essa deliberação não diferencia trabalhadores da saúde da rede pública e privada no escalonamento para a imunização o documento Cibsus reforça a inclusão dos grupos de trabalhadores daqueles que atuam nos cuidados domiciliares citando fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais entre outros grupos que interagem no grupo prioritário de vacinação porque esses profissionais também são de alguma forma linha de frente até mesmo nos casos covid porque após auto aqueles pacientes que cumprem isolamento precisam de continuidade de um atendimento de recuperação por esses profissionais que mantêm seus serviços bom por fim senhor presidente nobres parlamentares cito mais dois documentos oficiais muito importantes em relação ao tema que aqui abordamos o ofício circular 5721 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e o ofício número 234 2021 da coordenação geral do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde Ambos ofícios reforçam que são considerados trabalhadores de saúde a serem vacinados todos aqueles que exercem as 14 profissões incluídas na Resolução 287 de 1988 do Conselho Nacional de Saúde independente do local de trabalho ressalta-se que deverão ser vacinados todos os profissionais de saúde contemplados na Resolução 287 citada anteriormente nessa nota independente do local de atuação bom esses dois expedientes de órgãos do Ministério da Saúde reafirmam que devem ser incluídos na vacinação profissionais que atuam nos cuidados domiciliares bem como os que trabalham nas instituições de longa permanência de idosos casas de apoio e outras instituições de serviços de interesse à saúde os trabalhadores que atuam texto extraído de forma literal desse ofício os trabalhadores que atuam nos estabelecimentos de serviços de interesse à saúde das instituições de longa permanência para idosos casas de apoio e cemitérios serão contemplados no grupo de trabalhadores e a recomendação é que também sejam vacinados peço licença aos senhores deputados para ler um trecho bastante relevante e esclarecedor deste ofício 334-2021 da coordenação geral do plano nacional de imunização diante do exposto abre aspas diante do exposto e das doses disponíveis para distribuição inicial às unidades federativas e a estimativa populacional dos trabalhadores de saúde estabeleceu-se uma ordem de priorização deste extrato populacional assim recomenda-se a seguinte ordem para vacinação dos trabalhadores da saúde conforme disponibilidade de doses sendo facultada aos estados e municípios a possibilidade de adequar a priorização conforme a realidade local equipes de vacinação que estiverem inicialmente envolvidas na vacinação dos grupos elencados para 6 milhões de doses trabalhadores das instituições de longa permanência de doses e residências inclusivas que são serviços de acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência trabalhadores de serviços de saúde públicos e privados tanto da urgência quanto da atenção básica envolvidos diretamente com atenção referência para os casos suspeitos e confirmados de covid e demais trabalhadores incluindo aí todo e qualquer profissional de saúde habilitado no território nacional bom só uma passam pela atuação nossa enquanto conselho regional de fisioterapia e terapia ocupacional do estado de minas gerais diante desses critérios dos grupos prioritários para a humanização no brasil e em nosso estado a partir do plano nacional de operacionalização o crefito 4 que abrange a circunscrição coincidente com o território do estado de minas ele criou um comitê de acompanhamento da imunização contra a covid-19 dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em âmbito de minas gerais esse comitê tem como prioridade como as principais finalidades acompanhar os dados relacionados à imunização em todos os municípios em todo o território mineiro em especial de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais firmar parcerias com o poder público para facilitar a vacinação dos trabalhadores dessas duas profissões receber denúncias e notificar municípios mineiros quanto a possíveis casos de desrespeito à ordem de prioridade na aplicação da vacina desde que foi criado o nosso comitê de acompanhamento e imunização tem recebido uma média de 70 a 100 atendimentos diários em nossos canais de comunicação inclusive até nosso mesmo dos dirigentes então além do gabinete de crise que a gente criou desde o início da pandemia o e-mail específico para que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do estado nos traga estes dados que é o infoponto vacinação sem cedilha e sem tio então info.vacinação arroba crefito4.gov.br e pelos outros canais de comunicação do conselho as principais demandas e queixas que nos chegaram através desse comitê até o momento foram o uso do cadastro nacional de estabelecimento de saúde o CNES como base de cálculo e comprovação de vínculo esse cadastro acho que para quem conhece ele acaba contendo dados desatualizados no próprio sistema ele desconsidera profissionais autônomos ou que atuam em consultórios particulares bem como trabalhadores com vínculos precários ou informais que infelizmente é uma realidade do segmento a não imunização simultânea de profissionais de saúde de LPIs como exemplo exclusivamente do que ocorreu no município de Belo Horizonte no interior a gente não tem até um momento nenhum dado deste contrassenso que aconteceu em Belo Horizonte de que até hoje tem profissional dentro de instituição de longa permanência sem vacinação então apesar dessa orientação explícita no plano nacional de oposição da vacinação contra a Covid-19 alguns municípios com BH não imunizaram esses profissionais de saúde que trabalham nas instituições a exclusão de profissionais autônomos e dos cuidados domiciliares que são imprescindíveis nesse momento para dar sequência não só a casos de pacientes com a síndrome pós-Covid mas casos inadiáveis doentes respiratórios crises de dor pós-operatório problemas neurológicos com riscos de agravamento da saúde e isso acaba gerando uma desigualdade e exclusão de alguns grupos de trabalhadores a preferência por imunização de profissionais da rede pública alguns municípios estão priorizando a imunização só dos serviços públicos de acordo com a também citada deliberação CibSus que já foi amplamente discutida que hoje devem ser imunizados todos os profissionais de saúde seja da rede pública quanto privada porém a maioria dos municípios tem dado preferência aos profissionais da rede pública em detrimento daqueles que atuam nos serviços de saúde a discricionalidade no que tange a documentação para comprovar o vínculo então alguns gestores tem criado óbvices e dificultado o acesso à imunização dos profissionais de saúde então assim não existem diretrizes sobre quais documentos devem ser solicitados para comprovar o vínculo e isso acaba criando uma grande dificuldade nessa discricionalidade entre os municípios que tem exigido carteira de trabalho contrato de trabalho número de registro no CNES CNPJ ativo comprovante de pagamento como contra cheque declaração de imposto de renda comprovante de contribuição de imposto sobre serviço e sobre serviço de qualquer natureza dentre outros essa discricionalidade gera confusão e ansiedade entre os profissionais de saúde porque acabam tendo óbvices e dificuldades extremas para preencher os quesitos impostos por aquele respectivo município a imunização é apenas para profissionais ativos ou seja com exclusão daqueles em diferentes níveis e processos de ingresso profissional como desempregados ou trabalhadores no início e mudança de carreira com vínculo precário ou temporário inclusive que acabaram de ser gestados e vão cair em serviços que estão precisando de ampliar seus quadros em razão da própria pandemia ressalto senhores deputados que fisioterapeutas e terapeutas proporcionais são mais de 30 mil em Minas Gerais e atuam em 186 hospitais e unidades de terapia intensiva públicos e privados e funcionam em todas as mesorregiões do estado a fisioterapia e terapia profissional são atividades essenciais profissionais de primeiro contato com a presença determinante na linha de frente acho que o mundo conheceu agora o papel do fisioterapeuta além desta reabilitação física no manejo da função pulmonar no manejo da função ventilatória tanto se falou dos ventiladores são esses profissionais que estão lá mas também no processo de reabilitação e a nossa comunidade profissional portanto não pode ser excluída dessa imunização e ver com imensa indignação o desrespeito da ordem de prioridade em Minas dos chamados furafilas esses objetos dessa CPI então finalizando a minha explanação e agradecendo a oportunidade senhor presidente eu tomo a liberdade aqui de elencar algumas sugestões dessa comissão parlamentar de inquérito dos furafilas da vacinação uma maior transparência uma maior transparência dos dados sobre a vacinação em Minas Gerais a gente tem no site do governo o vacinômetro em que aparece inclusive essas incoerências entre doses distribuídas aplicadas onde elas estão paradas mas também aparece números negativos menos 12 menos 34 o que que seriam isso o que que significa isso uma continuidade e aprofundamento desse diálogo com os conselhos e a casa legislativa uma exploração na divulgação do plano estadual de vacinação contra a covid pois existe um plano estadual de operacionalização da vacina mas ainda não há um plano estadual com esclarecimento sobre critérios procedimentos cronograma e etc políticas públicas de controle e fiscalização da lisura e isonomia da imunização dos profissionais de saúde não tem porquê em alguns municípios a gente ter uma categoria já imunizada as secretárias dessas clínicas imunizadas e categorias e outras categorias sem receber nenhuma dose do imunizante e também a definição da carteira profissional da cédula de identidade profissional como um único suficiente e seguro documento para comprovar que essa pessoa tem um vínculo como trabalhador de saúde que é um profissional de saúde habilitada está apto a atender e aí depois viria só as comprovações de residência ou de trabalho no município basicamente é isso a gente está vivendo um momento muito triste desses profissionais já exauridos nessa linha de frente e ao mesmo tempo que se aumenta a demanda por esses profissionais ante a ausência de legislações que garantem por exemplo um peso salarial a gente tem a oferta dessas oportunidades sendo cada vez mais baixa inclusive de valores fazendo com que profissionais com experiência não abracem essas propostas não adiram a essas propostas e peguem profissionais às vezes até inexperientes para estar indo para a linha de frente para o fronte para a UTI essa casa tem um projeto de lei pronto para plenário sem pautar como também tem um projeto de lei pronto para plenária sobre o direito a liberdade da gestante de colocar de escolher ter um por exemplo fisioterapeuta na maternidade e também por razões que nós desconhecemos pelo qual já peço apoio dos deputados dessa comissão e da casa que esses projetos sejam pautados num momento em que os profissionais de saúde clamam por um reconhecimento de todo o esforço que tem feito mais uma vez muito obrigado deputado João Vitor Xavier e demais parlamentares e presentes aqui nessa oitiva muito obrigado caro doutor Anderson Luiz Coelho quero destacar mais uma vez que comparece essa CPI na condição de convidado para colaborar e certamente colaborar muito com essa casa eu passo a palavra ao deputado Cássio Soares relator da matéria muito obrigado novamente presidente deputado João Vitor quero aqui também de igual modo dar boas-vindas a casa do povo ao senhor Anderson Luiz Coelho muito obrigado por estar aqui voluntariamente prestando informações e colaborando para que essa CPI possa chegar no melhor resultado possível senhor Anderson já diante do avançado da hora eu já vou passar as minhas considerações aqui indagações e assim de forma muito objetiva gostaria que o senhor nos esclarecesse sabedor da importância que tem os fisioterapeutas terapeutas ocupacionais corroboro com vossa explanação de que infelizmente é preciso chegar a esse momento para que todos tenham a exata noção da importância do profissional fisioterapeuta terapeuta ocupacional não só no período de tratamento emergencial e urgente dos pacientes de covid mas também no tratamento pós-covid que muitos dos pacientes ficam com sequelas agravadas e esses profissionais são fundamentais para devolver uma qualidade de vida melhor para esses pacientes então leve a toda a classe o meu respeito o meu reconhecimento e admiração creio que não só meu mas como de todos os parlamentares deputados e deputadas desta assembleia legislativa senhor Anderson os conselhos de classe no caso o Crefito estão fiscalizando a vacinação dos respectivos profissionais de saúde contra a covid-19 e verificando se a ordem de priorização para a vacinação está sendo cumprida sim a gente através do nosso comitê de acompanhação da imunização dos profissionais a gente tem canais específicos para recebimento de denúncias além de monitorar dentro do que é possível porque falta transparência nesses dados inclusive percentuais categorias já vacinadas mas a gente tem evitado esforços em busca ativa ou através de denúncia para ter esses dados perfeito o conselho ele dispõe sobre o quantitativo o percentual de profissionais da área que receberam a vacina principalmente em relação àqueles que atuam no atendimento direto aos pacientes de covid não infelizmente não em que pese nós temos oficiado os 853 municípios a secretaria de estado não há diálogo com a secretaria de estado de saúde sobre isso esses dados deveriam ter sido passados pelas secretarias municipais ao governo estadual e isso teve sido publicado de forma transparente a gente tem uma estimativa em que os profissionais que estão nas unidades de terapia intensiva dentro dos hospitais podem porque a gente tem mantém contato permanente com os responsáveis técnicos fisioterapeutas coordenadores desses serviços já estejam imunizados isso representa no estado 4.063 profissionais das UTIs e aí a gente vê uma lentidão muito grande de ampliar para os profissionais que estão nas clínicas consultórios e dentro do quantitativo total que nós temos ok os conselhos o conselho recebeu denúncia ou queixas de profissionais de saúde acerca do processo de vacinação contra a covid-19 no estado especialmente em relação ao não atendimento da ordem de priorização para vacinação sim sim muitos municípios a gente recebeu denúncias que profissionais enquanto hospital estava sem vacinado agora avançou bastante dentro dos hospitais mas muitos profissionais de clínicas consultórios vendo dentro de hospitais instituições de longa permanência vendo funcionários administrativos sendo vacinados e ainda estão até hoje sem imunizante município de Belo Horizonte por exemplo iniciou a vacinação dos profissionais de saúde com mais de 60 anos dentre os profissionais de Belo Horizonte na categoria por exemplo dos fisioterapeutas nós temos 183 fisioterapeutas com mais de 60 anos em BH terapeutas ocupacionais 61 então é uma parcela ínfima dos profissionais que estão na ativa que já receberam minimamente uma dose do imunizante aqui em Belo Horizonte ok senhor presidente eu me dou por satisfeito até o momento obrigado obrigado deputado Cássio apresento também algumas questões doutor Anderson o deputado Cássio trouxe aqui a data cabalística do dia 19 de fevereiro que foi a data segundo o chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde que ele chefe de gabinete foi vacinado e que ele diz acreditar que foi a data de vacinação do seu então chefe secretário de Estado de Saúde do seu adjunto e de boa parte da equipe administrativa da Secretaria de Estado de Saúde nessa data a maioria dos profissionais não tinham sido vacinados a maioria com certeza como é que o senhor enxerga isso como presidente de um conselho o senhor acha razoável esse tipo de opção para o par do Estado completamente desarrasoado para a gente um contrassenso beirando um absurdo uma vez em que a gente tem estagiários nos últimos anos alunos dos cursos de saúde que poderiam estar contribuindo para como contingente de força de trabalho nos hospitais sem vacina profissionais de residência que estavam naquela transição entre ser aluno de residência e ser diarista plantonista em hospital também brigando por vacina profissionais dentro de instituições de longa permanência até a data de hoje sem vacinação eu acho que assim é legítimo as pessoas que lirem e que precisam de trabalhar dando continuidade na parte burocrática receba todos nós sejamos imunizados mas ao mesmo tempo a gente precisa de garantir ter critérios que pese a autonomia administrativa financeira dos municípios de uma coordenação e de maior transparência nessa operacionalização para que esses 29 grupos prioritários dentro da saúde de escalonamento de estratificação imposto pelo próprio programa nacional seja respeitado então eu acho que realmente assim a gente trazendo uma fala da categoria a categoria está é muito ansiosa a gente vê profissionais de montes claros que estão sem perspectiva nenhuma os fisioterapeutas de vacinação o deputado Carlos Pimenta que está lá e fala assim os fisioterapeutas de lá estão neste momento sem saber o que fazer em ter pacientes que tem que continuar em tratamento então assim não é só o paciente que está na UTI mas a gente precisa até fazer com que outros não cheguem na UTI e para isso a gente precisa de uma imunização urgente todo mundo precisa ser vacinado a população como um todo não é isso que a gente está discutindo aqui entretanto essa prioridade ela tem uma coerência para manter e garantir a qualidade e a saúde da população para que esse profissional consiga atender com mais segurança para si e até para quem é assistido por ele é bom destacar quando a gente fala aqui pelo menos eu quando falo dos servidores do administrativo eu não estou me referindo aos servidores do administrativo que atuam na ponta isso ninguém está questionando aqui as pessoas que atuam dentro dos hospitais há uma diferença de um assessor de imprensa que trabalha na cidade administrativa para um assessor de imprensa da Santa Casa a diferença da pessoa que trabalha no administrativo financeiro da Secretaria de Saúde na cidade administrativa para quem trabalha no administrativo financeiro do Felício Roxo aqui na Contor que está na limpeza que está no ambiente contaminado de contaminação doutor Anderson nós vimos aqui que há um questionamento e começa a se formar um debate muito necessário e como disse o deputado Carlos Pimenta ninguém está aqui nessa CPI com opinião formada nós estamos aqui ouvindo os senhores para formar a opinião de que de fato há um problema no processo de distribuição das vacinas nos municípios e aqui em Belo Horizonte não é diferente repito ao senhor a pergunta que fiz ao senhor Bruno de Souza presidente do Conselho de Enfermagem mesmo com todo esse tipo de problema como é que o senhor considera o senhor considera natural ou é inaceitável que alguém separe desse processo que passa pelo município uma carga de vacinas para vacinar a sua equipe em que pese talvez ter viés legal a gente parte do pressuposto da imoralidade de uma conduta dessa porque se não for ilegal é no mínimo imoral no momento em que você ainda tem profissionais de saúde profissionais que são que prestem serviços essenciais falando dos fisioterapeutas terapêutas ocupacionais que quem já se submeteu a intervenção sabe da proximidade do contato se a gente pensar Belo Horizonte que vacinou um profissional de UTI 2 mil mas vamos pensar que quem cadastrou poderia ter atingido mais uns 400 nós temos mais de 4 mil e 500 aqui em Belo Horizonte sem vacinar ainda 4 mil e 500 profissionais da fisioterapia sem vacinar em Belo Horizonte minimamente são estimativas no estado como um todo em que pese eu não ter a precisão dos dados porque nos faltou mas se a gente pensar nesses cortes de faixa etária a gente teria minimamente uns 10 uns 20 22 mil profissionais ainda sem receber nenhuma dose no dia 19 de fevereiro quando foi vacinada a equipe da Secretaria de Saúde quantos por cento dos fisioterapeutas do estado estavam sem vacinar eu acredito que só estavam vacinados se tivessem só os profissionais de UTI e são 4 mil e 63 de quantos no todo de 32 mil então estamos falando aqui de um pouco mais de 10% 15% é 15% muito obrigado eu passo a palavra ao deputado Guilherme da Cunha para que possa fazer a sua manifestação nessa ocasião pergunto se o deputado Roberto Andrade está presente não estando presente deputado Guilherme da Cunha tem a palavra como membro substituto por 10 minutos muito boa tarde senhor presidente boa tarde também a todos os colegas e a população mineira que nos acompanha e boa tarde doutor Anderson aqui em saúdo e parabenizo pelo domínio que tem que demonstrou possuir da legislação que regula matéria os critérios legais que tratam sobre o plano de vacinação e confesso que eu não esperava nada diferente vindo do Crefito e essa qualidade do trabalho que é executado pelo conselho eu sou muito amigo do doutor Hugo Goretti colega seu no Crefito ele sempre fala coisas muito positivas a respeito do senhor do seu trabalho e também do órgão como um todo então parabéns demonstrou um conhecimento admirável e eu gostaria apenas de fazer uma complementação sobre as informações estradas sobre a vacinação o senhor mencionou muito se não estou equivocado o ofício 534 de 2021 do Ministério da Saúde elencando ali as prioridades elencando um detalhamento maior quem seriam os profissionais a serem vacinados esse ofício foi posteriormente retificado pelo próprio Ministério da Saúde através do ofício circular número 57 de 2021 e o ofício circular 57 de 2021 ele deixou de maneira muito evidente grafado até em negrito em caixa alta que todos os trabalhadores de saúde incluindo gestores e reguladores se enquadram no grupo prioritário esse grupo prioritário eu vou deixar evidente pelo programa nacional de imunização pelo programa nacional de operação da vacina contra a Covid-19 estabelece que essas pessoas vão ser vacinadas para a preservação dos serviços de saúde anteriormente até mesmo as pessoas que estão em risco sanitário ou seja anteriormente até mesmo pessoas de 90 anos de idade se o critério é bom se o critério é ruim acho que é algo que a gente pode debater mas é o critério da lei e o Estado tem que seguir a lei tem que seguir quais são essas normas diante disso e tendo conhecimento de que deveriam ser vacinados todos os profissionais que atuam na saúde incluindo gestores e reguladores são prioritários para o Felipe anteriormente até pessoas de 90 anos e considerando que o Estado já remeteu para as prefeituras aqui em Minas Gerais mais de 2 milhões e 564 mil doses de vacina eu queria lhe questionar se esse quantitativo de vacina seria suficiente para a imunização de todos os profissionais de saúde grupo prioritário estabelecido pelo PNI e também se for do seu domínio se isso seria suficiente para vacinar todos os profissionais de fisioterapia considerando ali as gradações entre o inciso 4 e o inciso 11 do artigo 1º da CIP 3314 se chegaria nos profissionais de fisioterapia 2 milhões e 564 mil doses de vacinas já entregues aos municípios depois desse questionamento eu gostaria de ter a sua opinião mais do que o esclarecimento do fato a sua opinião se pessoas que têm o direito à vacinação e têm ali a ordem legal direito à vacinação se elas devem ter subtraído esse direito devem ser prejudicadas no seu direito na eventualidade dos municípios estarem aplicando critérios outros e vacinando outros grupos ou seja um profissional trabalhador da saúde prioritário pelo PNI ele deve aguardar eternamente o meu filho ser prejudicado no seu direito caso o município no qual ele resida o trabalho não esteja fazendo a correta aplicação das vacinas ou esteja simplesmente sendo moroso nelas como tudo indica que o Belo Horizonte está sendo haja vista que o Belo Horizonte tem um excedente para lá de 100 mil vacinas já recebidas e ainda não aplicadas essa informação se 2 milhões e meio de doses seriam suficientes para vacinar todos os profissionais de saúde e bastariam para chegar na gradação legal até os profissionais de fisioterapia e depois sua opinião na questão da moralidade de deixar um grupo que tem direito à vacina esperando sem a vacina em razão do município no qual ele reside estar moroso ou violando ele próprio município a fila de vacinação eu gostaria de complementar dentro da linha de raciocínio muito inteligente estabelecida pelo deputado Guilherme na complementando o senhor considera que alguém algum servidor público dentro dessa linha por ver uma morosidade num sistema o senhor acha que ele tem o direito de fazer um sistema próprio e separar vacinas para vacinar os seus bom primeiramente boa tarde deputado Guilherme da Cunha do qual a gente sempre estabeleceu também um diálogo em defesa das questões dos profissionais em que pese em alguns momentos por questões ideológicas partidárias a gente ter não tido o mesmo entendimento em algumas aprovações legislativas eu acho que exemplo disso é a própria lei que obrigaria os hospitais a ter as 24 horas de assistência fisioterapêutica nas UTIs no momento em que o Brasil precisa dessa expertise dentro das unidades mas sempre manteve o gabinete portas abertas para nós como vários outros deputados dessa casa que eu sempre mantive diálogo e admiro bom primeiramente essa questão do número de doses distribuídas aos municípios se a gente pegar exclusivamente os profissionais de saúde não só os 32 mil fisioterapeutas e terapeutas proporcionais do estado elas seriam sim suficientes entretanto o próprio plano nacional de imunização ele tem ali um escalonamento uma estratificação de prioridades dentro do próprio grupo prioritário eu acho que pela primeira vez o Brasil começou uma campanha de vacinação sem vacina é suficiente para fazer as campanhas de imunização em massa como sempre fez em outros momentos que fica fazendo de lação de campanhas para que a gente possa captar mais adesões a esse programa então não sei se realmente esse número atingiria toda a parcela populacional grupos indígenas idosos institucionalizados pessoas com mais de 65 anos enfim mas a gente sabe que é um grupo e aí eu acho que talvez o que falta como eu coloquei mesmo respeitando a autonomia administrativa orçamentária dos municípios isso não se confundir com uma intervenção do estado da esfera estadual numa diretriz de transparência e critérios objetivos que dessem balizas diretrizes para que sejam seguidos então precisamos de uma coordenação disso porque quando você faz uma previsão de número de profissionais por exemplo que estão numa UTI você reserva uma dose para esses profissionais mas a gente tem profissionais cumprindo jornadas em mais de um vínculo então acaba que este número ele não fica real não fica exato concordo com uma fala do deputado Carlos Pimenta em que independente do que vá se chegar à conclusão esta CPI dos encaminhamentos tanto dessa casa como do poder judiciário enfim que seja e os servidores por uma questão técnica por uma questão científica de que tem uma janela entre uma dose e outra que não sejam privados agora da segunda dose e que a coisa aconteça até porque dentro de uma linha geral ok o Estado poderia ter entendido se é equivocado ou não não estou aqui para dizer mas assim eles acreditaram que estavam dentro de um cumprimento de uma diretriz que estava vindo do governo federal então eu acho que precisa também que o Estado faça essa fiscalização dos municípios e aí no remendo em que o deputado João Vitor coloca desta reserva eu acho que realmente deputado é aí que eu acho que pode a gente questionar com mais crivo eu acho assim imagina você tendo os dados porque a Secretaria de Estado de Saúde ela tem os dados reais desses municípios que nós não temos acesso nós conselhos e pelo que eu estou entendendo essa casa também não tem ela sabendo então conhecedor disso e de como andava a vacinação a cada momento efeito essa reserva deputado Guilherme da Cunha é para saber esse comitê que a gente instituiu no Crefito não é só para acompanhar as as denúncias as irregularidades mas o nosso a primeira intenção e a primeira ação nossa inclusive de cara oficiando os 853 gestores municipais secretários municipais de saúde foi colocando estrutura à disposição seja para funcionar como ponto de vacinação seja para verificar se aquele profissional está alocado na cidade estabilitado seja para recrutar voluntários profissionais de saúde regulamentados para aumentar o capital humano desses municípios para fazer a imunização então a gente criou várias estratégias para ser também propositivo para ser para fazer uma cooperação técnica tá bom espero que que tenha respondido estou à disposição eu ainda tenho tempo presidente vossa excelência já esgotou o tempo mas como eu tomei uma parte do tempo do senhor lhe concedo mais um minuto não mas eu esgotei com a minha fala ou com a resposta do convidado o critério é que utilizando a sua fala e mais a resposta vossa excelência tem dez minutos eu tomei um minuto do tempo do senhor e fiz questão de marcar quanto tempo ele demoraria para responder a minha pergunta eu acrescento esse tempo a vossa excelência e agradeço pela gente desagradeço também pelas respostas sempre ponderadas divergências saudáveis que temos às vezes mas sempre com muito respeito e diálogo um esclarecimento sobre os números que eu acho muito importante a gente trazer a gente tem aqui a nota técnica número 155 de 2021 da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e ela quantifica as pessoas de cada grupo prioritário até coloca na ordem grupo 1 grupo 2 até chegar no grupo 29 chegamos ao grupo 29 o grupo 1 são pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas aqui os números são do Brasil inteiro são 158.878 pessoas com deficiência institucionalizadas 6.472 povos indígenas vivendo em terras indígenas 413.739 e aí na sequência vem trabalhadores de saúde notemos que trabalhadores de saúde estão antes de subgrupo 5 pessoas de 90 anos ou mais trabalhadores de saúde no Brasil inteiro 6.649.307 aqui em Minas Gerais certamente uma fração e aí depois temos pessoas com 90 anos 893 e 873 e assim em diante até chegar na última das prioridades são trabalhadores industriais e aí depois vem o restante da população em geral então esses números para mim deixam muito claro doutor e também colegas que o quantitativo de vacinas disponibilizadas pelo estado aos municípios é mais do que suficiente para vacinar a totalidade dos trabalhadores de saúde tendo vacinado anteriormente a totalidade das pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas as pessoas com deficiência institucionalizadas os povos indígenas vivendo em terras indígenas o estado disponibilizou as vacinas para que todos os grupos prioritários fossem vacinados e o que a gente nota é uma morosidade dos municípios para concluir deputado o que a gente nota é uma morosidade dos municípios em proceder a essa vacinação eu acho que isso essa morosidade seria conveniente que fosse também objeto de apuração aqui nessa CPI para analisar porque que os municípios não estão conseguindo dar vazão a essas vacinas segundo a ordem de prioridade e estão eles próprios vacinando também outros grupos que estariam abaixo dos trabalhadores de saúde na ordem de prioridade inclusive foi a convocação de Gariz pelo prefeito de Belo Horizonte muito obrigado deputado quero aqui expressar o respeito dessa presidência pelos nossos irmãos servidores da limpeza pública tão importantes para o nosso estado de Minas Gerais e que presta um serviço tão relevante estando inclusive expostos no cotidiano ao lixo hospitalar e a todo tipo de contaminação então quero por parte dessa presidência expressar todo respeito admiração carinho pelos nossos Gariz que presta um serviço tão importante para todos nós mineiros e mineiras em especial eu como Belo Horizontino para todos nós que aqui vivemos está inscrito o deputado Noraldino Júnior que nesse momento tem a palavra pelo tempo de até 10 minutos para suas indagações deputado Noraldino eu questiono se vossa excelência vai usar o tempo para sua inscrição só fazer um agradecimento aqui presidente mas eu me sinto contemplado pela cumprimentar o convidado mas eu me sinto contemplado aqui pelas respostas do convidado só reiterar também a nossa consideração a todos os profissionais ligados à saúde os profissionais da limpeza urbana do nosso estado de Minas Gerais muito obrigado muito obrigado deputado Noraldino eu indago se mais algum deputado ou deputada gostaria de fazer uso da palavra não havendo quem se manifeste quero agradecer penhoradamente senhor Anderson Luiz Coelho presidente do Crefito que conheço de longa data conheço a seriedade do trabalho a qualidade do trabalho a lisura da sua liderança à frente dessa instituição desejar boa sorte a vossa excelência na condução dos trabalhos agradecer o trabalho dos nossos fisioterapeutas e profissionais da terapia ocupacional no enfrentamento a essa pandemia nós eu venho da área do esporte aprendi no esporte a importância do fisioterapeuta por exemplo para as questões ortopédicas no futebol ganhamos uma Copa do Mundo com um trabalho excepcional da fisioterapia para recuperar o Ronaldo Fenômeno mas eu confesso a minha ignorância pessoal de antes da pandemia não conhecer a importância desse trabalho feito nas UTIs para fisioterapia respiratória e aqui quero prestar minha homenagem a todos os fisioterapeutas todas as fisioterapeutas do estado de Minas Gerais gostaria de nominar três amigos meu amigo Ronaldo Gontijo meu correligionário foi vereador comigo é um grande fisioterapeuta meu amigo Tiago Brito que é especializado na fisioterapia respiratória e que tem de tempos em tempos me relatado os dramas que tem vivido nas UTIs aqui em Belo Horizonte e cumprimentado pela dedicação pelo esforço para salvar tantas vidas e meu querido amigo José Francisco Neto da Fonseca que há tantos e tantos anos se dedica à fisioterapia na cidade de Caeté nessas três pessoas a minha homenagem a todos os fisioterapeutas e a todas as fisioterapeutas todos os profissionais da terapia ocupacional no estado e o meu abraço o agradecimento dessa casa pela contribuição de vossa excelência muito obrigado bom eu que agradeço deputado João Vitor Xavier pelo convite para dar mesmo que singela mas uma contribuição sincera aqui a essa comissão trazer o apelo dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do estado de Minas para que tenham acesso à vacinação já para que essa vacina possa manter o sistema de saúde funcionando em Minas a saúde da população a gente não tem só a pandemia da covid-19 mas nós temos pandemia de problemas e sofrimentos da saúde mental de sedentarismo de mobilismo de complicações então de doenças que estão sendo suspensas ou que a população está com medo de nesse serviço então a gente precisa desse imunizante já mais uma vez pedir atenção da casa para projetos de lei que garantem uma dignidade mínima para esses profissionais é um contrassenso uma profissão que cresceu mais de 700% a procura por profissionais para estar atendendo esses hospitais de campanha nesses leitos que são criados e ofertando cada vez mais salários ínfimos incompatíveis com a dignidade mínima desses profissionais então a gente precisa urgente pensar e aprovar este piso salarial a gente precisa urgente garantir o direito das pessoas de ter acesso à assistência está presente aqui nessa CPI a deputada Silvia Laviola que tem um projeto pronto para ser em plenário ser pautado já aprovado nos dois turnos para assistência fisioterapêutica nas maternidades então a gente tem apelos que eu peço mais uma vez que os deputados dessa casa dos quais a grande maioria a gente goza de uma excelente relação deem atenção e que colocar mais uma vez o Crefito 4 à disposição da Assembleia dos gabinetes tanto para subsidiar com dados bem como construir coletivamente propostas neste momento de crise sanitária para imunização muito obrigado deputado João Vito e os demais que compõem essa comissão parlamentar de inquérito e também que nos acompanham obrigado muito obrigado senhor Anderson Luiz Coelho presidente do Crefito que aqui compareceu como convidado para colaborar com essa CPI eu suspendo a reunião por um minuto para que possamos fazer a higienização do ambiente para colaborar com essa CPI muito obrigado pela presença o senhor tem o tempo de até 20 minutos para fazer a sua explanação inicial e na sequência ouviremos os membros dessa CPI e os questionamentos que tem a apresentar a vossa excelência no intuito de contribuir para os nossos trabalhos deputado João Vito agradeço o convite da casa aqui fico lisonjeado e agradecer realmente essa oportunidade de esclarecer muitos fatos relativos ao plano nacional de imunização e algumas condutas que eu entendo estão sendo mal aplicadas pelo governo federal inclusive pelo governo federal agradeço muito os convites do senhor cumprimento os outros parlamentares da casa especial também o doutor deputado Cássio Soares estava aqui até pouco e os outros colegas também da comissão de saúde da CPI então deputado um grande problema que nós temos verificado e vivido diariamente no problema de imunização do governo federal e operacionalizado pelo estado pelas prefeituras é essa falta de coordenação a falta de coordenação que tem partido do âmbito estadual e do âmbito federal então muito se colocou sob responsabilidade dos municípios os municípios estão operacionalizando isso a seus critérios e isso tem ocasionado muitos erros então falta uma coordenação central foi alegado aqui que existem doses não aplicadas pelos municípios mas o controlador e distribuidor das doses é o estado então ele devia estar na ponta exigindo que essas doses que estão retidas represadas no município fossem operacionalizadas nesse momento fossem aplicadas nos profissionais então se existem doses represadas evidentemente o governo do estado já deveria ter notificado esse município para cumprir com essa vacinação nesse momento e especialmente a gente tem acompanhado em todo o estado essa falta de coordenação está resultando em um trabalho um trabalho extra enorme para os conselhos profissionais e aqui eu cumprimento todos que me precederam aqui presidentes dos outros conselhos profissionais porque nós temos que esclarecer das normas vigentes para todos os secretários quase todos os secretários de saúde do estado que não entendem que os demais trabalhadores da saúde estão num grupo prioritário num grupo prioritário até determinado pela Cib 3319 superior aos idosos de 90 anos evidentemente essas normas foram mudando então houve uma terceira deliberação do Ministério da Saúde falando que 90% das doses enviadas para os municípios deveria ser agora destinada para os idosos o que diminuiu drasticamente a evolução na vacinação dos profissionais da saúde da saúde pública da saúde pública e privada que são os demais trabalhadores da saúde então diuturnamente estamos esclarecendo do dever de vacinar os profissionais da rede pública e privada chegou até um absurdo do secretário municipal de saúde do município de Formiga classificar os médicos e dentistas do setor privado como sem caráter como fura filas por desconhecimento da norma vigente é um absurdo incomensurável um sinal de total ignorância das normas vigentes então temos combatido veementemente essa ignorância e a falta de coordenação do governo do estado e estamos vendo em todo o estado uma grande disparidade de operacionalização dos municípios tem município que age com ampla eficiência como município de Divinópolis o município de Divinópolis não enviou dose a nenhum hospital o município de Divinópolis mandou a equipe deles vacinar o hospital lá criou acho que 17 equipes volantes e a secretaria de saúde com amplo zelo e responsabilidade não enviou doses cegas aos hospitais enviou a equipe para vacinar para que não houvesse a fuga de dose que a gente observa em diversos municípios de Minas então tem que elogiar o município de Divinópolis e eu tenho outros municípios que eu conheço também que os hospitais receberam doses a cegas e lá abarcaram profissionais da saúde que nem atuam dentro do hospital evidentemente tem alguma vinculação com o Quines que é um requisito necessário para vacinação dos trabalhadores de primeira leva mas não condiz com a verdade então tem certos hospitais que colocaram até um backdoor uma faixa atrás falando eu fui vacinado no hospital tal e a gente sabe até pelo conhecimento e proximidade com muitos profissionais desse que o profissional sequer tem lastro no atendimento a covid naquele hospital atua só no setor privado ele é um grupo prioritário sim mas não um grupo prioritário de primeira leva e nesse mesmo hospital que esse profissional recebeu essa vacina e não está atuando existe médico anestesista lá que não recebeu então é muito grave deixar totalmente ao encargo do município esse momento de vacinação a gente tem feito um trabalho muito grande de esclarecimento de normas que eu acho que deveria ser competência do estado esclarecer essas normas e cobrar o plano nacional de imunização cobrar o desalojamento dessas doses que estão represadas como foi dito pelo deputado aqui recentemente e o plano nacional de imunização realmente ele tem muitas falhas uma das falhas lógicas e óbvias que bem percebida aqui inclusive pela casa é a falta de priorização dos professores dos garis dos professores que está sendo pleiteado pelo projeto de lei 21 21 da casa então isso é muito importante rever todas as normas que estão carentes no plano nacional de imunização então quando a gente manda algum ofício para a Secretaria de Estado da Saúde e a gente obtém a resposta falando sigam o plano nacional os municípios estão seguindo o plano nacional de imunização e tem autonomia para tomar as decisões e eu não acho que é assim eu acho que tem que ter uma coordenação central tem que ter uma responsabilidade e uma gerência para cobrar que o município tome as atitudes adequadas para a imunização das classes prioritárias entre elas os demais trabalhadores da área da saúde por exemplo nós tivemos no ministério dia 8 de março tivemos uma reunião no ministério recente dia 8 de março cobrando uma definição do ministério de estratificação de risco desse grande grupo que é denominado demais trabalhadores da saúde fomos lá cobrar isso pessoalmente no ministério dia 8 dia 12 de março saiu o ofício que vem sendo citado aqui reiteradamente que é o ofício circular 57 da secretaria de vigilância da saúde do ministério e esse ofício foi expedido dia 12 de março estivemos lá dia 8 cobrando isso dia 12 foi expedido esse ofício esclarecendo que os demais trabalhadores da saúde elencando quais são eles e determinando inclusive administrativos evidentemente mas lá cita claramente que os demais trabalhadores da saúde devem ser priorizados conforme o maior risco de exposição então temos nesse momento uma carência grande de vacinas então temos que segmentar esses grupos que são prioritários e agora vem a nossa reflexão se lá no ofício 57 que nós conseguimos trabalhando lá com o ministério da saúde conseguimos finalmente essa diretriz que era nos pedida pelos prefeitos pelo secretário de saúde como iria categorizar esses demais trabalhadores da saúde agora nós temos o norte então deve ser priorizado aquele sistema ao risco ocupacional então o cirurgião dentista ele só tem risco ocupacional equivalente ao médico intensivista e equipe auxiliar que atua diretamente na intubação do paciente o dentista não tem privilégio de atender o paciente com máscara então nós evidentemente se tivesse uma coordenação do governo do estado para cumprimento dessas medidas que são norteadas no ofício 57 tinha que elencar quais são os profissionais na ordem prioritária acho que os dentistas estariam em primeiro lugar evidentemente como o outro médico otorrino também o médico oftalmologista que atua muito próximo e aí sucessivamente porque não temos dose para vacinar todos simultaneamente então eu sinto e falta muito na coordenação inclusive eu acho que os trabalhadores da secretaria estadual de saúde que receberam essa dose de bonização que estão diretamente ligados na distribuição de vacinas naquela aglomeração naquela operacionalização de disposição de doses eles devem ser vacinados evidentemente a gente sabe que houve certas condutas de vacinação que são altamente questionáveis na minha cidade no Norge Minas eu fui convidado a ser vacinado porque eu ainda tenho vínculo naquela cidade evidentemente trabalhamos lá pela imunização de todos os dentistas e hoje lá está vacinando os profissionais auxiliares que também determinam o ofício 57 e fui convidado naquele momento da viabilização das doses para vacinar eu me neguei a vacinar e é público isso notório porque eu não estou atuando diretamente no momento no meu consultório odontológico eu estou afastado das minhas atividades então hoje eu trabalho num cargo administrativo de gestão do Conselho Regional de Odontologia e eu tenho que ser honesto com isso eu não posso vacinar nesse momento que eu não estou trabalhando como trabalhador da área da saúde então acho que tem que ter consciência e discernimento nesse momento e obediência sim aos grupos prioritários especialmente esclarecimento por parte do governo federal por parte do governo estadual que nos cabe aqui exigir e coordenação das atividades muito obrigado agradeço consideravelmente pelas informações prestadas e responder aos questionamentos dos parlamentares desse modo eu já passo aos meus questionamentos caro doutor Rafael sobre se os conselhos de classe estão fiscalizando na verdade o CRO especificamente de Minas Gerais se está fiscalizando a vacinação dos respectivos profissionais vinculados ao conselho contra a covid-19 e verificando se a ordem de priorização para vacinação está sendo cumprida vocês estão atentos quanto a esse cumprimento? sim estamos trabalhando com a coleta de denúncias já a longa data no tratamento dessas denúncias na intervenção junto aos gestores municipais e tentando corrigir eventuais desvios de conduta do preconizado no plano nacional de imunização e também na deliberação CID 3319 evidentemente existe um trabalho nosso inclusive de conscientização do legislativo municipal que poderia é uma sugestão para a casa que muitos municípios adotaram projetos de lei que prevê uma transparência da vacinação naquele município eu acho que seria oportuno a casa propor um projeto de lei se é que não existe que eu ainda não acompanhei de transparência de dados de vacinação porque isso está ficando muito nebuloso para nós e já há um problema maior ainda do sistema de vacinação adotado pelo governo federal porque ele não estratifica o CBO o código brasileiro de ocupação não é expresso no momento de vacinação então você não consegue pegar aqueles profissionais que são médicos dentistas enfermeiros e saber qual é a profissão deles então isso é muito complicado mas só de haver se houvesse uma lei especialmente estadual que permitisse o acompanhamento desses dados pela população consultando o cartão nacional de saúde daqueles que fossem vacinados eu acho que seria de grande valia e nós mesmos conseguiríamos fazer o tratamento e a apuração desses dados deputado caso solicito mais uma vez a gentileza de vossa excelência pedindo que aqueles que quiserem se manifestar com alguma pergunta indagação alguma fala a respeito da presença do senhor Rafael Castro Mota que façam a inscrição serão ouvidos os primeiros deputados efetivos dessa comissão e na sequência os suplentes dando sequência aqui eu indago caro doutor Rafael se o conselho dispõe de dados sobre o quantitativo ou percentual dos profissionais de odontologia que receberam a vacina principalmente em relação àqueles que atuam no atendimento direto aos pacientes os que atuam diretamente em hospitais na odontologia hospitalar prestando assistência odontológica aos pacientes internados a grande maioria já recebeu sim a imunização e também no setor público nesse momento já tenho conseguido contemplar o setor público nosso grande gargalo no momento é no setor privado que tem evoluído mais lentamente ainda em médio em cidades médias e grandes e a grande explicação para isso é a grande rede hospitalar que existe nessas cidades como Montes Claros Juiz de Fora Teoflotônico Fernando Valadares Uberaba Uberlândia então a grande rede hospitalar dificulta partir para a área privada vacinação na área privada sendo que há cidades hoje que a gente tem o maior gargalo mas a gente estima hoje que cerca de 46% dos profissionais de odontologia do estado estão vacinados mas como eu falei não existem dados abertos que a gente possa verificar isso nossa estimativa é baseada no retorno da classe município a município que a gente vem estratificando e fazendo planilhamento desses dados perfeito e por fim o senhor já adiantou aqui de certo modo mas eu queria talvez o senhor discorresse um pouquinho sobre essas denúncias e queixas dos profissionais de saúde que chegaram até o conselho a respeito do processo de vacinação contra a covid no estado especialmente em relação ao não atendimento da ordem de priorização para vacinação é o que eu discorri previamente porque a gente tem acompanhado a gerência municipal muito à frente dessa imunização e falta de instrução de um órgão de nível maior que seria o governo do estado então a gente acompanha diversas aberrações e sabe de muitos profissionais que não estão atuando em hospital já sendo priorizados nesse primeiro momento foram priorizados nesse primeiro momento e existe uma leva de denúncias nesse quesito evidentemente como denunciamos e cobramos esclarecimento dos gestores municipais levamos ao ministério público acabamos que temos pouco retorno porque os dados não são abertos não tem transparência nesses dados e acaba que o que alegamos não tem comprovação fática que possa ser sustentada numa eventual denúncia senhor presidente eu quero agradecer mais uma vez o doutor Rafael pelas respostas pela contribuição com esta comissão e devolver a palavra a vossa excelência muito obrigado deputado Cássio que obviamente como relator tem a primazia de interromper e questionar quando assim o entender doutor Rafael eu gostaria de fazer ao senhor as perguntas que fiz aqueles que vieram antes aqueles que antecederam a sua participação nós estamos aqui tratando da data do dia 19 de fevereiro acabou se tornando uma data simbólica foi o dia segundo oitivas com servidores da secretaria de estado em que a grande massa dos colaboradores administrativos foram vacinados não pela prefeitura de belo horizonte como determina o plano nacional de imunização mas por uma vacinação própria da secretaria de estado de saúde nessa data o senhor disse que hoje 46% dos dentistas de minas gerais estariam vacinados aproximadamente nesta data o senhor sabe me dizer quantos por cento dos servidores de saúde dentistas já estavam vacinados no estado naquele momento inicial acredito que nem menos de 10% estaria vacinado muito menos como como o senhor enxerga esse processo mais uma vez retomando as vacinas vêm do governo federal passam para o governo do estado o governo do estado distribui para os municípios e aí obviamente há processos questionáveis de organização mas todos estão na mesma fila nas cidades que estão mais organizadas como divinópolis foi citada pelo senhor até naquelas que estão menos organizadas estão todos na mesma fila como é que o senhor enxerga a retirada por parte da secretaria de estado de saúde de um quinhão de vacinas para vacinar sua equipe o senhor considera que isso é legítimo o senhor considera que isso prejudica o processo qual que é a avaliação do conselho regional de odontologia na figura de seu presidente deputado eu como eu mesmo manifestei previamente eu tive a oportunidade de ser vacinado e eu por questão ética mesmo e moral naquele momento eu declinei da possibilidade de vacinação e eu visito diversos consultórios odontológicos clínicas consultórios públicos no estado fiscalizando conversando com os profissionais então eu me coloco em risco mas eu sabia do meu dever naquele momento de dar o exemplo e a gente acompanha essa falta de coordenação da vacinação em Minas Gerais em todo o país na verdade justamente nesse tipo de figura que muitos prefeitos por exemplo receberam vacina na primeira semana e disseram que estava dando exemplo ao se vacinarem então eu acho que a priorização dos grupos definidos pelo plano nacional de imunização mesmo que ineficiente da forma que ele foi feito eu acho que deve ser seguida porque há normas e regras a serem seguidas agradeço muito a vossa excelência pela contribuição eu solicito aos deputados que queiram se manifestar que façam sua inscrição até o momento inscrito deputado Guilherme da Cunha que como substituto do deputado Roberto Andrade tem até o tempo de 10 minutos para suas indagações ou suas colocações Boa tarde presidente boa tarde também ao nosso ilustre convidado senhor presidente antes de entrar nas indagações só fazer um esclarecimento porque parece que houve um mal entendido e foi tópico aí de algumas considerações valiosas depois como menciono os garis na questão da prefeitura de Belo Horizonte não é desmerecendo o trabalho deles que eu entendo absolutamente necessário para a nossa cidade para a vida em coletividade somente porque eles não constam entre os 29 grupos elencados como prioritários pelo próprio Ministério da Saúde como eu disse a norma pode ser injusta a gente deve discutir essa norma mas é a norma que existe e eles não estão entre esses 29 grupos infelizmente então daí a menção a eles quanto a questão trazida pelo nosso convidado eu entendo a absoluta necessidade de vacinação de profissionais de odontologia e vivo isso em exemplos próximos a mim eu tenho uma prima que é dentista e ela relata a dificuldade que é o trabalho com o paciente o tempo inteiro com a boca aberta e respirando e ela tendo que olhar de perto o que ela está fazendo então ela fica com o rosto próximo a boca aberta do paciente e ainda que de máscara com proteção para os olhos é um risco consideravelmente mais elevado acredito do que da imensa maioria das profissões mas o ponto que eu gostaria de perguntar ao nosso convidado que foi uma informação nova trazida por ele que eu considero muito furiosa é que o Ministério da Saúde estabelece percentuais de destinação das vacinas que remete aos estados e municípios sobre que percentual vai para profissionais de saúde trabalhadores de saúde que percentual vai para a população idosa se ele teria como nos trazer esses percentuais ele tem conhecimento de quais seriam esses percentuais das diversas remessas recebidas para que a gente possa verificar se esses percentuais foram adequadamente cumpridos pelos municípios que são os responsáveis pela vacinação e tendo sido descumprido se esse descumprimento pelos municípios dos percentuais gerou um prejuízo e um atraso na vacinação de um grupo prioritário como são os profissionais de odontologia que ele também enfatizou merece essa vacina e tem direito a essa vacina se ele tem esses dados dos percentuais para podermos informar e outro sim senhor presidente como tem feito a pergunta vários nossos convidados se ele sabe informar quantos são hoje os profissionais de odontologia registrados no município de Belo Horizonte que é o município no qual houve a vacinação dos servidores da Secretaria do Estado de Saúde para que a gente possa verificar se o quantitativo de vacinas hoje aparentemente paradas nas geladeiras da PBH seria suficiente para a vacinação desses profissionais e a gente aqui não estaria falando sobre profissionais que estão sem vacina porque as vacinas estariam disponíveis e teriam sido aplicadas a tempo e modo pelo ente responsável no caso do município você pode informar o número de odontólogos registrados no município de Belo Horizonte que ainda não foram vacinados deputado agradeço pela pergunta eu solicito só um minutinho eu preciso nos termos regimentais prorrogar a nossa reunião por mais duas horas então deputado como o senhor mesmo mencionou previamente a deliberação Cib 3319 e foi autorgada para Cibs as comissões bipartites dos estados a mudança de prioridades e prerrogativas do plano nacional de imunização isso foi definido por critério federal então na própria deliberação Cib 3319 estava expresso lá que demais trabalhadores da saúde estavam acima ainda de idosos de 90 anos então era uma grande prioridade na verdade e eu digo demais trabalhadores da saúde os trabalhadores do setor privado na verdade que estão contemplados aí que estão grande parte boa parte dos cirurgiões dentistas aí de Minas Gerais porém houve um informe técnico são dois informes do Ministério da Saúde que mudou drasticamente essa priorização eu tenho até os dois comigo aqui posso compartilhar com vossa senhoria e lá fala que mais de 90% das doses cerca de 98% das doses deveriam ser destinados a partir daquele momento do envio daquele informe técnico para vacinação dos idosos sendo destinado somente 8% desse total para trabalhadores da saúde nesse momento que houve um grande atraso e hoje a vacinação dos trabalhadores da saúde pública e privada trabalha a passo de tartaruga realmente evidentemente como eu já mencionei previamente aqui essa coordenação pelo governo do estado para mim é o nosso grande gargalo na verdade porque se há uma não aplicação de doses por parte da prefeitura de belo horizonte como o senhor alega outra prefeitura quem deveria estar cobrando é o governo do estado que fornece as doses através da própria superintendência regional de saúde de belo horizonte então houve eu respondo na verdade eu respondo a sua pergunta com outra pergunta houve algum ofício da secretaria de estado da saúde solicitando a desova dessas doses a aplicação dessas doses a operacionalização dessas doses eu pergunto porque até a diretriz do ministério foi alterada antes se estavam instruídos para guardar a segunda dose agora o ministério já se manifestou que não guardem a segunda dose a fim de que todos esses profissionais sejam rapidamente se vacinados o número de odontólogos em belo horizonte sim sim desculpa é verdade o número de profissionais da odontologia incluindo cirurgiões dentistas e os trabalhadores os técnicos auxiliares de próteses de saúde bucal são cerca de 10.800 profissionais em belo horizonte e algum percentual deles já vacinado doutor a vacinação da rede pública de belo horizonte ela foi concluída já há algum tempo a rede privada começou depois de nossas intervenções e auxílio nesse planejamento com a prefeitura municipal ela começou no sábado passado com profissionais acima de 60 anos então a rede privada nossa por cerca de pouco mais de mil profissionais foram vacinados agora nesse momento no último sábado muito obrigado pelos esclarecimentos obrigado também a todos os colegas que tem trabalhado aqui na comissão sempre contemplado pelas respostas parabenizo o seu trabalho agradeço a sua participação e faço voto de que a vacinação chegue logo a totalidade dos trabalhadores de oncologia que eu vejo a dificuldade que é para quem atua no setor medo diário do contato da convite agradeço deputado muito obrigado deputado guilherme da cunha faço questão de dizer que em momento algum quis parecer que vossa excelência não tem carinho pelos nossos carismos muito pelo contrário é apenas aproveitar a oportunidade para ressaltar o meu carinho pessoal eu tenho o privilégio de algumas eleições ser apoiado por essa categoria e tenho uma proximidade muito grande com essa categoria já tive a oportunidade de apresentar projetos de leis relativos às defesas dessa categoria e era apenas um carinho de minha parte com a categoria de maneira alguma qualquer questionamento quanto a posição de vossa excelência faço questão de deixar registrado com a palavra feliz presidente de ter tido a oportunidade de esclarecer de toda forma obrigado com a palavra do deputado Ulisses Gomes presidente Alvito e os demais deputados quero cumprimentar o presidente do conselho regional de odontologia Rafael e primeiramente antes de ter alguns comentários eu queria te perguntar com relação ao prazo de vacinação que decorre dessa CPI quando o secretário determinou a vacinação tanto dele quanto dos servidores consta na segunda quinzena de fevereiro mais especificamente até agora dia 19 de fevereiro boa parte deles mas praticamente todos foram vacinados na segunda quinzena de fevereiro neste período você saberia me informar qual percentual de uma média talvez de profissionais da odontologia que haviam sido vacinados nesse momento como eu falei deputado seria em torno de menos de 10% da nossa totalidade de profissionais que seriam 69 mil no estado então cerca de 6 mil profissionais possivelmente estariam imunizados nessa nessa data nessa data Rafael permita a secretaria estava vacinando seus seus agentes e o secretário foi vacinado provavelmente no quarto lote ainda nós já estamos no nono lote e ainda tem muitos profissionais que não foram vacinados e eu queria aqui presidente com todo respeito e cuidado mas eu não posso deixar que essa narrativa continue o novo deputado que me antecedeu quer dentro dessa construção de narrativa dizer que a responsabilidade é dos prefeitos querendo criar uma portina de fumaça pelo equívoco pela irregularidade pelo erro absurdo que o secretário correlacionário dele de partido cometeu à frente da secretaria de estado da saúde ao vacinar ao se vacinar e sendo o único aí nobre presidente do conselho o secretário de saúde foi o único no mundo inteiro que eu conheço que quis fazer algo para dar exemplo e esconder porque a vossa excelência vem aqui com toda transparência com toda disponibilidade eu quero exaltar essa sua fala pelo exemplo que o senhor está dando aqui hoje publicamente afirmando que teve a oportunidade de vacinar e não se vacinou por reconhecer a necessidade nesse momento de se priorizar né aqueles e aquelas com maiores índices maior gravidade contaminação e que ao estar exercendo uma função administrativa de coordenar o conselho mesmo agindo e cumprindo com o seu dever de representar de ir aos consultores e também correr um certo risco reconhece que outros profissionais de outras categorias mas tem uma gravidade uma intensidade de risco maior que a sua e assim não vacinou e ao contrário disso essa CPI está averiguando uma denúncia de diversos servidores muitos deles determinados por chefia mas o principal deles o secretário de estado de governo que não deu informação que oculta as informações que não tem controle da vacinação do estado todos presidentes dos demais conselhos de medicina de enfermagem né de terapia de fisioterapia que antecederam vossa excelência afirmaram isso que não conseguem ter informação porque não ainda ter a condição de vacinar todos os profissionais ou seja o estado não controla o estado não tem informação a secretaria de saúde ocultou tudo isso o secretário de estado da saúde deu o pior exemplo vacinou de forma irregular e escondeu essa vacinação e eu não posso aceitar que um discurso venha a todo momento dizer aqui que a responsabilidade são dos 853 prefeitos que estão atrasados com a vacinação há uma deliberação da secretaria de saúde de forma equivocada e irregular há uma ocultação e uma omissão da secretaria de estado da saúde de controlar isso não posso aceitar aqui presidente que seja deliberado ou de alguma forma imputado aos prefeitos dessa responsabilidade nesse momento se há cada cama municipal irá cumprir com seu dever de fiscalizar neste espaço aqui nós estamos claramente avaliando investigando as denúncias contra o secretário de estado contra o governo do estado contra o secretário de estado da saúde co-religionário do partido governador que fez uma escolha de se vacinar que escondeu essa vacinação me desculpe Rafael Castro presidente do conselho eu usar dessa intervenção durante a sua fala mas é exatamente o seu exemplo é exatamente a sua atitude do qual o estado deveria seguir como exemplo e eu queria de forma alguma explorar a imagem do senhor nesse sentido mas no bom sentido que ela traz no excelente exemplo não deixar desvirtuar o objetivo desta comissão e sobretudo o compromisso nosso de identificar o equívoco que levou as irregularidades que a secretaria de estado da saúde está tomando hoje de na única superintendência superintendência que é de Belo Horizonte ela se apropriar de algumas vacinas e fazer a vacinação própria de forma errada irregular porque são os municípios que devem fazer isso então neste caso presidente eu queria aqui registrar agradecer a participação do presidente Rafael que manifesta para a gente aqui traz dados importantes manifestações importantes e principalmente um exemplo muito importante a ser seguido parabéns doutor Rafael Castro Mota tenho certeza que a classe de vossa excelência aliás ontem eu tive a oportunidade mesmo de ser atendido estava com um problema um dentista que tinha acabado de se vacinar e o orgulho dele de poder ter conseguido isso agora foi vacinado ontem no atendimento ontem à tarde aliás passei em dois para tentar resolver um problema e tive um não tinha sido vacinado o outro foi vacinado mas a testemunha de que nem todos ainda conseguiram além de outros profissionais ali mais novos que não tinham tido essa oportunidade de se vacinar mas vejo que estão muito bem representados na pessoa de vossa excelência junto ao conselho regional de otontologia e registro mais uma vez aqui presidente essa preocupação para que a CPI mantenha seu foco clareza no que estamos fazendo averiguar denúncias de irregularidade partidas do secretário de estado da saúde do qual a secretaria depois de vários que me antecederam aqui que foram dos vários convidados afirmando que nenhum dos ofícios consultas pedidos foram sequer respondidos no que diz respeito a vacinação dos profissionais da área da saúde então o erro a irregularidade parte do estado da secretaria de estado muito obrigado presidente mais uma vez um abraço ao doutor Rafael de Castro e os meus agradecimentos pela brilhante participação aqui essa presidência recebe pedir direito de resposta do deputado Guilherme da Cunha no entanto esclarece que com base no artigo 164 compreende que não há motivo para tal levando-se em conta que não houve ofensa pessoal apenas nos atendo aqui ao debate democrático que se estende por toda manhã e pelo início da tarde deputado Guilherme da Cunha terá a oportunidade de se manifestar mais à frente quando das considerações finais de todos os deputados que tem sido concedidas pelo presidente desta comissão deputado registro mais uma vez que eu vou ler para o senhor ao deputado partido político ou bloco parlamentar que tenha sido citado em pronunciamento não tenha tido oportunidade de manifestar será dada a palavra a critério do presidente o presidente compreende que não há motivo para tal presidente eu queria só uma pequena intervenção na fala do deputado Ulisses Gomes foi muito mencionado deputado que é invocado o ofício circular 57 da Secretaria de Vigilância de Saúde do Ministério da Saúde para contemplar esse ato que foi realizado pela Secretaria de Estado da Saúde esse ofício 57 ele veio elucidar muitos fatos como eu falei eu estive lá dia 8 de março no Ministério e dia 12 de março nós conseguimos essa grande vitória que é detalhar quais que seriam os grupos prioritários então lá realmente deixa explícito que os trabalhadores administrativos da saúde estão contemplados mas esse ofício ele saiu com a data de 12 de março e os fatos mencionados ocorridos aqui aconteceram no dia 19 de fevereiro então saiu muito tempo depois sem contar que o ofício 57 o ofício circular 57 ele fala que devem ser prioridades dos trabalhadores da saúde inclusive administrativos mas conforme o maior risco ocupacional então os trabalhadores administrativos dentro dos demais trabalhadores da saúde eles estão em um grau muito abaixo de prioridade do que por exemplo o cirurgião dentista o otorrino aqueles que atuam direto em contato com o paciente então não poderia ser invocado o ofício 57 para explicar o fato ocorrido no dia 19 de fevereiro desse ano muito obrigado eu indago se mais algum deputado gostaria de fazer o uso da palavra para apresentar questionamentos ao senhor Rafael Castro Mota presidente do conselho regional de otontologia de Minas Gerais não havendo eu agradeço ao senhor Rafael Castro Mota presidente do conselho regional de odontologia do estado de Minas Gerais muito obrigado pela sua colaboração com essa CPI muito obrigado pelas contribuições aqui apresentadas o senhor leve o nosso abraço primeiro amigo Cássio seu assessor muito obrigado pelo carinho da presença da visita essa assembleia legislativa e a todos os dentistas e profissionais da área no estado de Minas Gerais muito obrigado e muito sucesso na condução dos trabalhos deputado agradeço muito queria citar também dois projetos de leis que a gente trabalha aqui há algum tempo um desde 2019 o projeto de lei 924 que institui a odontologia hospitalar que por exemplo hoje já existe em Belo Horizonte a odontologia hospitalar ela prevê o cuidado hospitalar odontológico aos pacientes que estão internados e qual é a grande vantagem disso a grande vantagem disso é a diminuição das pneumonia resultantes da aspiração das bactérias na cavidade oral então é muito importante a gente trabalhar inclusive esse projeto está na comissão de saúde nesse momento 924 de 2019 se a gente trabalhasse pela aprovação desse projeto de lei que institui o cuidado odontológico aos pacientes que estão internados a gente conseguiria zerar o número de pneumonia associada à ventilação secundária por intubação isso já tem vários estudos nesse sentido na USP em hospitais em Brasília que zeraram pneumonia secundária associada à ventilação devido ao cuidado odontológico no ambiente hospitalar então é algo muito notório é uma grande vantagem ao paciente hospitalizado intubado e já é uma realidade em diversos hospitais de Belo Horizonte no estado mas o projeto de lei viria a padronizar essa assistência odontológica a todos que estão internados de ambiente hospitalar e da mesma forma também tem um projeto de lei 1977 2020 que nós propomos que também ambos na verdade de autoria do deputado Zé Reis que desonera ICMS dos equipamentos de proteção individual das EPIs o custo de luva para todos os profissionais da saúde inclusive para hospitais subiu de 19 reais uma caixa no passado para mais de 100 reais nesse momento então não nos parece justo no momento o governo do estado arrecadar em cima de um desastre de saúde que nós vivemos então a desoneração de ICMS de equipamentos de proteção individual máscara luvas nesse momento eu acho que era fundamental especialmente dos medicamentos de intubação nesse momento eu acho que deve ser desonerado como uma resposta a essa pandemia então peço muito que seja apreciado esse projeto 1977 2020 e o da odontologia hospitalar 924 2019 obrigado agradeço eu suspendo por um minuto para que possamos nos despedir do convidado que é membro titular da comissão deputado Sávio Souza Cruz e deputado Noraldino Júnior passamos a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa requerimento os deputados dessa comissão deputado João Vítor Xavier Ulisses Gomes e Cá Soares para que seja enviado ofício ao secretário de Estado de Saúde requisitando no prazo de cinco dias úteis informações relativas aos lotes de vacinas contra a covid aplicadas diretamente pela Secretaria de Estado de Saúde com relação dos nomes dos servidores respectivo lote da dose recebida com a data de sua vacinação especificando nos casos em que o servidor recebeu a segunda dose o lote e a data da aplicação de cada uma das doses em votação como voto deputado Cá Soares voto pela aprovação senhor presidente como voto deputado Ulisses Gomes voto sim pela aprovação presidente como voto deputado Roberto Andrade voto sim voto sim presidente como voto deputado Sávio Souza Cruz voto sim presidente como voto deputado Noraldino Júnior está presente parece que caiu o deputado José Guilherme seu primeiro suplente está presente deputado José Guilherme como voto a vossa excelência pela aprovação senhor presidente essa presidência também vota pela aprovação está aprovado requerimento do deputado Noraldino Júnior requer que seja enviado ofício ao secretário de estado de saúde requisitando no prazo de cinco dias úteis informações sobre o posicionamento e a previsão de aplicação da segunda dose de vacina aos servidores dessa secretaria tendo em vista que o prazo para aplicação do imunizante contra o covid-19 está prestes a expirar e não se sabe aos certos efeitos que podem ser gerados a saúde avisa dos servidores em votação como voto deputado Carlos Soares sim como voto deputado Ulisses Gomes como voto deputado Ulisses Gomes sim presidente como voto deputado Roberto Andrade sim presidente como voto deputado Sávio Souza Cruz sim presidente na ausência do deputado Noraldino como voto deputado Zé Guilherme aprovação presidente se a presidência também vota pela aprovação está aprovado requerimento dos deputados João Vítor Xavier Ulisses Gomes Cás Soares Sávio Souza Cruz e deputado Sargento Rodrigues para que seja encaminhado ofício associação de especialistas de políticas de saúde do estado de Minas Gerais para convidar seu presidente senhor Gustavo Ribeiro Bedran para prestar esclarecimento sobre o plano nacional de operacionalização da vacina contra o covid-19 em especial acerca de critérios estabelecidos para definição dos grupos prioritários para aplicação da vacina tendo em vista que muitos associados da referida instituição já receberam a vacina como voto deputado Cássio Soares sim senhor presidente como voto deputado Ulisses Gomes sim presidente como voto deputado Roberto Andrade pode sim presidente como voto deputado Sávio sim presidente como voto deputado Zé Guilherme sim senhor presidente essa presidência também vota pela aprovação está aprovado requerimento deputados desta comissão para que seja convidada a senhora Núbia Roberta Dias diretora estadual do Sinti Saúde e secretária executiva da mesa estadual de negociação permanente do SUS para esclarecer sobre a implementação pela Secretaria de Estado de Saúde do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra o Covid-19 em especial acerca dos critérios estabelecidos para definição dos grupos prioritários para aplicação da vacina e a sua repercussão no trabalho desenvolvido por esses profissionais como voto deputado Cássio Soares sim como voto deputado Ulisses Gomes sim como voto deputado Roberto Andrade voto sim presidente como voto deputado Sávio Souza Cruz sim como voto deputado Zé Guilherme pela aprovação presidente essa presidência também vota pela aprovação está aprovado requerimento dos deputados desta comissão para que seja encaminhado ao Ministério da Saúde ofício requisitando no prazo de 5 dias úteis informações sobre o processo de vacinação de seus servidores contra a Covid-19 com informação sobre o quantitativo de servidores vacinados ordenamento de priorização adotado órgão responsável pelo processo de vacinação e locais de aplicação das 12 da vacina como voto deputado Carlos Soares sim como voto deputado Ulisses Gomes sim como voto deputado Roberto Andrade como voto deputado Roberto Andrade sim presidente como voto deputado Sávio Souza Cruz abstenção como voto deputado Zé Guilherme sim senhor presidente essa presidência também vota pela aprovação está aprovado requerimento dos deputados desta comissão para que seja enviado a ouvidoria geral do estado de Minas Gerais a ouvidoria de saúde do estado de Minas Gerais ofício requisitando o prazo de 5 dias úteis cópia das denúncias recebidas por essa ouvidoria com compartilhamento de todos os documentos e informações delas integrantes relativa a vacinação irregular contra o covid-19 do grupo de grupos não prioritários definidos pelo Ministério da Saúde na campanha nacional de vacinação contra o covid-19 bem como procedimentos administrativos eventualmente instaurados para apuração dos fatos como voto deputado Cás Soares pela aprovação como voto deputado Ulisses Gomes sim deputado Roberto Andrade sim presidente deputado Sávio Souza Cruz sim deputado Zé Guilherme pela aprovação se a presidência também vota pela aprovação está aprovado requerimento dos deputados dessa comissão para que no prazo de cinco dias úteis seja enviado ofício a controladoria geral do estado perdão para que seja enviado ofício a controladoria geral do estado para que no prazo de cinco dias úteis seja requisitado enviado relatório pormenorizado sobre as denúncias recebidas por essa controladoria relativas a vacinação irregular contra a covid-19 de grupos não prioritários definidos pelo ministério da saúde na campanha nacional de vacinação contra a covid-19 assim como a lista de servidores vacinados com as suas respectivas funções mencionadas durante a terceira reunião extraordinária dessa comissão em 25 de 3 de 21 como voto deputado Carlos Soares pela aprovação o voto deputado Ulisses Gomes o voto deputado Roberto Andrade sim presidente o voto deputado Sávio Souza Cruz sim o voto deputado Zé Guilherme sim senhor presidente eu também voto sim está aprovado requerimento dos deputados dessa comissão para que seja enviado ofício a controladoria geral do estado requisitando no prazo de 5 dias úteis cópia do processo número 13 1320.01.0009309-2021 de traço 79 em trâmite perante este órgão como voto deputado Carlos Soares pela aprovação deputado Ulisses Gomes sim presidente deputado Roberto Andrade sim presidente deputado Zé Guilherme sim presidente deputado Sávio Souza Cruz sim essa presidência também vota pela aprovação está aprovado requerimento dos deputados dessa comissão para que seja enviado ofício ao controlador geral do estado requisitando cópia do resultado do processo de investigação que está em curso no órgão sobre a vacinação contra o covid-19 em servidores da Secretaria de Estado de Saúde no prazo de cinco dias úteis após a conclusão do referido do referido processo como vota o deputado Carlos Soares sim como vota o deputado Ulisses Gomes sim presidente como vota o deputado Roberto Andrade sim presidente como vota o deputado Sávio Souza Cruz sim senhor presidente vota o deputado Zé Guilherme pela aprovação presidente também vota pela aprovação está aprovado ofício os deputados dessa comissão requisitando no prazo de cinco dias úteis relatório pormenorizado sobre as auditorias realizadas em contratações destinadas ao enfrentamento da pandemia mencionada durante a terceira reunião extraordinária dessa comissão realizada em 25 de 3 de 2021 como vota o deputado Carlos Soares pela aprovação senhor presidente como vota o deputado Ulisses Gomes sim como vota o deputado Roberto Andrade sim presidente como vota o deputado Sávio Souza Cruz sim senhor presidente como vota o deputado Zé Guilherme sim presidente eu também voto pela aprovação está aprovado isso que é o que acontece do senhor também esse também tem que votar um por um faremos uma votação agora da convocação dos senhores e senhoras superintendentes vou ler todas as superintendências faremos a votação em bloco e já esclareço que apesar da votação dos referidos requerimentos caberá a essa presidência em comum acordo com os membros da comissão e com o relator o convite daqueles que forem mais pertinentes mas para já ganharmos tempo e organização da CPI vamos deixar previamente convocados todos os senhores superintendentes e senhoras superintendentes senhora Cleia da Silva Santana Cruz superintendente regional de saúde de Diamantina senhor Fabrício Júnior Alves Teixeira de Sete Lagoas senhor Juliano Stanislau Lacerda de Manhoaçu senhora Thais Helena Prado Araújo superintendente regional de Alfenas senhor Rafael Mendes Ferreira Luz de Ituiutaba senhora Cátia Jardim de Carvalho Irias da cidade Ponte Nova senhora Solange Paoli Barros da cidade Governador Valadares senhora Érica Vieira Santos da cidade Barbacena senhora Edivalda Maria Carvalho Assunção de São João Del Rey senhora Débora Marques Tavares superintendente regional de saúde de Belo Horizonte senhora Ioná Carvalho Lisboa de Januária senhor Marcelo José Pires Ferreira de Uberlândia senhora Cátia Rita Gonçalves de Passos senhor Maurício Geraldo Marques de Itabira senhor Ivan José Santana Figueira da cidade Teófilo Otoni senhora Noemi Romero Augusto Magalhães Portilho de Pátios de Minas senhora Dayeme Pereira qual que é a pronúncia Dayeme Tauane Pereira Marques da cidade de Montes Claros peço perdão caso a pronúncia não tenha sido correta senhor Regis Quersu de Pouso Alegre senhor Gilson Lopes Soares de Juiz de Fora senhora Regina Paula Ferreira Pinto Siqueira de Varginha senhor Hernando de Oliveira Duque Júnior de Fabriciano coronel Fabriciano senhor José Juliano Espínola de Unaí senhor Marcelo Barbosa Alves da gerência de saúde de Pedra Azul senhor Maurício Ferreira superintendente regional de saúde de Uberaba senhor Júlio Guimarães Barata superintendente de Divinópolis senhora Aline Santos Almeida de Ubá senhor Renan Guimarães Oliveira de Leopoldina e a senhora Maria Cândida Fiúza Costa Queiroz de Pirapora requerimentos apresentados pelos deputados João Vítor Xavier Carlos Soares Ulisses Gomes e outros deputados desta comissão coloco em votação os referidos requerimentos votação em bloco como voto deputado Carlos Soares voto pela aprovação senhor presidente voto deputado Ulisses Gomes sim pela aprovação como voto deputado Roberto Andrade presidente como voto deputado Roberto Andrade está me escutando presidente perfeitamente eu gostaria depois de fazer depois desse requerimento fazer uso da palavra será o último requerimento em votação vossa excelência poderá fazer a declaração de voto como vota vota excelência voto sim como vota deputado Sávio Souza Cruz voto sim e gostaria também de fazer uma declaração de voto como voto deputado Zé Guilherme da mesma forma presidente voto sim e gostaria de fazer declaração de voto eu também voto sim está aprovado essa presidência esclarece que os requerimentos aprovados não significam que todos virão aqui os 27 28 para prestar esclarecimentos apenas para que tenhamos a disposição do relator aqueles que ele entender necessários para a instrução do seu parecer encerrados os requerimentos em votação para a declaração de voto deputado Sávio Souza Cruz Sr. Presidente colegas só como proposta operacional eu sugeriria presidente se os colegas concordarem em especial o nosso relator que ao oficiar os superintendentes regionais da saúde indagássemos se eles tem alguma coisa a apresentar especificamente no objeto dessa nossa CPI como critério para convidá-los e sugerir que caso eles tenham conhecimento de denúncias alguma coisa referente a utilização das vacinas por meio do município de cada sede de cada superintendência que eles encaminhem essas denúncias ao Ministério Público e à Câmara Municipal específica para a gente fazer uma triagem exatamente daquilo que for possível a gente trazer aqui e ainda como sugestão operacional acho que o nosso relator vai ter o desafio de alinhavar todas essas questões eu acho que a gente tem aprovado muitos requerimentos de oitivas de documentação inclusive fora do âmbito do Estado eu até me abertivo em uma votação referente ao Ministério então eu acho que a gente poderia em algum momento sentar com assessoria todos os deputados e a gente pudesse concentrar esforços no objeto específico da nossa CPI para que a gente facilite o trabalho do nosso relator eu também já 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 conversei com alguns colegas queria dizer pelos colegas da satisfação de ter participado desse período aqui com vocês mas por razões particulares eu já até apresentei para alguns colegas eu devo apresentar um pedido ao nosso líder que por sinal é o nosso relator deputado Carlos Soares para me substituir como o mesmo titular dessa comissão por razões foram íntimas então dizer que foi um prazer e eu independentemente de estar ou não como membro efetivo naquele que puder estarei junto e participando e contribuindo para que a gente chegue a bom termo ao final e ao cabo dessa CPI muito obrigado a todos muito obrigado deputado Sávio Souza Cruz tenho certeza que Vossa Excelência fará muita falta a essa CPI mas será igualmente importante nas missões que assumirá daqui por diante e quero dizer também que não abrirei mão dos aconselhamentos de Vossa Excelência como especialista em saúde pública e secretário de Estado tanto nessa CPI quanto na comissão de saúde muito obrigado por toda a contribuição dada a esta CPI para declaração de voto deputado Roberto Andrade presidente colegas despeito já da declaração do presidente que está aprovando requerimento da convocação de todos de todas as regionais eu gostaria de reforçar presidente primeiro momento e das palavras também do Sávio o Paul Amin saiu da nossa comissão ele tem experiência inclusive na área com a Secretaria de Saúde enfim mas reforçar a sua intenção realmente de convocar onde se achar necessário no primeiro momento porque estamos vivendo aí superintendente ontem mesmo eu estava conversando com o superintendente de saúde da cidade de Ponte Nova da região onde o senhor era 10 horas da noite eles estão vivendo um momento de muito trabalho de muita dificuldade então às vezes você deslocar um profissional desse para vir depor numa CPI às vezes que não vai contribuir nada então fazer essa triagem também lembrar presidente João Vitor que já foi enviado para todas as superintendências salvo engano aí o senhor pode esclarecer ofícios pedindo informações como foi a vacinação nessas 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 regiões dessa superintendência então a título de sugestão que essas convocações também fossem feitas após a resposta desses requerimentos que foram feitos a essa superintendência para inclusive prestar alguma inconsistência alguma informação que não tenha sido já satisfeita pela comissão seria isso presidente Muito obrigado deputado Roberto eu reforço que esse é o objetivo da comissão não necessariamente serão ouvidos os 27 e tampouco presencialmente ficará a critério do relator dentro daquilo que o mesmo considerar essencial para a formulação do seu parecer nada mais se trata do que uma medida de organização burocrática tenho certeza que a imensa maioria das dúvidas serão atendidas pelo ofício que já expedimos para as regionais pedindo esclarecimentos documentais de como foi feito o processo no entanto achou-se por bem por parte dessa presidência e da relatoria de já aprovarmos o requerimento como não teremos essa semana outra sessão já que teremos a paralisação para a semana santa e como também já tínhamos uma previsão inicial quando abrimos o trabalho e formulamos a pauta de uma paralisação até mesmo na próxima semana entendeu-se por bem esse processo de organização não significa é claro e obviamente isso não acontecerá que serão ouvidos os 28 superintendentes regionais de saúde e compreendo e acolho bem aqui a orientação porque vindo do deputado Roberto Andrade não nos é uma sugestão é uma orientação pela sua experiência e pelo carinho que temos pelo mesmo para a declaração de voto deputado Zé Guilherme deputado Zé Guilherme solicito a abertura do áudio de vossa excelência obrigado senhor presidente e na mesma linha já me sentindo aí contemplado com a palavra de vossa senhoria é a visão é essa mesmo nós estamos num momento muito grave da pandemia e alguns superintendentes levariam no mundo três dias para se deslocar da sua cidade para vir até aqui e mesmo numa reunião remota o tempo é muito grande mas já compreendi bem a exposição de vossa senhoria acredito que esse é o melhor caminho que nós tenhamos tomado fui favorável votei sim e acredito que essa é a melhor forma nós esperamos as informações dos requerimentos expedidos e qualquer dúvida que pare aí sim faça-se a convocação e faça-se a oitiva do superintendente era isso senhor presidente muito obrigado muito obrigado deputado José Guilherme indago se mais algum deputado gostaria de fazer a declaração de voto não havendo quem se manifeste dou por encerrado período de votação e processo de votação como temos feito e já é de praxe dessa comissão abriremos para a palavra final pelo prazo pelo adiantado da hora de dois minutos para os deputados membros dessa comissão e posteriormente para os deputados não membros dessa comissão pelo prazo de dois minutos deputado Guilherme da Cunha Boa tarde presidente demorou um pouquinho aqui para abrir o áudio senhor presidente segunda vez que eu faço eu peço a palavra pela ordem tenho ela negada e isso é bastante frustrante me faz crer que é necessário estar presente nos trabalhos para que eu possa exercer meus prerrogativos parlamentares em sua plenitude eu fiz pedidos a palavra do presidente para o artigo 164 inciso 2 do regimento na parte em que eu posso contradizer o que me tenha sido indevidamente atribuído como opinião pessoal e o colega deputado Luiz Gomes atribuiu como uma opinião pessoal minha um desejo de jogar no colo dos prefeitos seria mais ou menos essa a declaração que ele fez se não estou equivocado isso está errado meu interesse aqui é cumprir a finalidade do requerimento que embasa essa CPI em sua plenitude sem fazer filtro sem fazer foco sem fazer um direcionamento de pré-julgamento porque o requerimento ordinário seu presidente número 999 de 2021 do qual o colega Luiz Gomes é o primeiro subscritor não fala que é para investigar o secretário de estado de saúde o governador Romeu Zemo o partido novo ou qualquer coisa parecida com isso ele fala e aqui eu cito para investigar a operacionalização da campanha nacional de vacinação contra a covid-19 em especial o desvio de recursos referentes à vacinação irregular de grupos não prioritários definidos pelo Ministério da Saúde não fala se essa operacionalização é afeita pela Secretaria da Saúde afeita nas prefeituras e nos municípios não fala se esse desvio de recursos referentes à vacinação irregular é da Secretaria de Saúde ou dos prefeitos que a gente ouviu aqui mais de uma vez que teve prefeito que se vacinou também está tudo dentro do requerimento e o que eu quero é que a gente cumpra esse requerimento do seu presidente e faça a devida avaliação de todos os fatos aos quais a gente está tendo acesso eu tenho feito insistentes pedidos para que a gente veja também como está a situação no Tribunal de Contas no Ministério Público no Tribunal de Justiça foram negados não foram nem colocados em votação hoje eu fiz questão de esclarecer a situação da Prefeitura de Belo Horizonte a cidade na qual foram aplicadas as vacinas nos servidores da Secretaria de Estado de Saúde para verificar se na cidade de Belo Horizonte para concluir seu deputado concluíram seu presidente eu acho fundamental que essa comissão cumpra a sua finalidade definida no requerimento sem fazer essa delimitação sugerida pelo deputado Ulisses Gomes de falar que é para investigar o secretário de saúde não é isso que está no requerimento não é isso que foi aprovado não é esse o limite do espaço de trabalho que temos aqui e a gente vai se trabalhar a sério então sobre as acusações feitas as afirmações feitas de opinião pessoal minha que eu quero jogar no colo dos prefeitos está errado o que eu quero é que a gente faça a sério a nossa vida em toda a sua possibilidade vossa excelência como regimentalista por gentileza cumpre o regimento foi dado tempo de dois minutos para vossa excelência como para todos os colegas e aqui não temos deputados de maior importância que os outros o tempo é igual e tem sido cumprido para todos vossa excelência tem contado com toda a generosidade dessa presidência no entanto temos que destacar que aqui somos todos iguais e que todos temos o direito da palavra e que temos colegas na lista para também se manifestar seria de bom tom respeitarmos o direito também do próximo cumprindo os tempos estabelecidos é senhor presidente eu teria cinco minutos pela ordem mas não é pela ordem não foi dada a vossa excelência a palavra pela ordem como foi dito pelo regimento vossa excelência teve uma interpretação do fato essa presidência teve outra interpretação do fato e prevalece a interpretação do presidente por mais que isso contraria o gosto de vossa excelência essa casa tem um regimento e o regimento serve para todos está explícito no regimento que o direito o direito de resposta ele cabe a avaliação do presidente isso foi esclarecido para vossa excelência que insiste em não compreender e não concordar quando não é atendido essa presidência deu ao senhor a palavra quantas vezes vossa excelência solicitou e depois esse presidente do relator vossa excelência foi o que mais teve tempo para expor as suas palavras nessa sessão então não falta por parte dessa presidência respeito as prerrogativas de vossa excelência o que tem faltado por parte de vossa excelência é respeito a condução dos trabalhos seguimos e vamos ouvir os deputados que seguem na inscrição deputado sargento rodrigues vossa excelência tem a palavra pelo prazo de dois minutos solicito a abertura do áudio do deputado sargento rodrigues continuamos com o problema de áudio com o deputado sargento rodrigues está aberto o microfone deputado não temos algum problema não chega aqui o áudio do deputado sargento ele fala e não chega foi fechado agora o microfone deputado sargento nós estamos com problema solicito a assessoria se há algum deputado inscrito para falar se tiver nós vamos inverter para que possa ser ajustado o áudio do deputado sargento rodrigues deputado sargento rodrigues infelizmente estamos com algum problema de áudio com vossa excelência teremos paciência para resolver para que lhe seja garantido o direito de fala e alerta a deputada selize la viola que ela terá a palavra na sequência esgotada a fala dos membros dessa comissão vamos tentar mais uma vez deputado sargento rodrigues deputado deputado a nossa assessoria sugere que vossa excelência faça a desconexão e uma nova conexão para ver se conseguimos solucionar o problema de áudio infelizmente o áudio do senhor não está chegando nesse tempo em que o senhor faz a desconexão e a reconexão eu passarei a palavra a deputada selize la viola também pelo tempo de dois minutos com a palavra deputada selize la viola presidente tem a palavra deputada selize por dois minutos escuto vossa excelência gostaria de cumprimentar o presidente pela condição dos trabalhos da forma como vem acontecendo nos trabalhos nessa CPI a todos os membros da CPI eu gostaria que você bem breve dizer de uma forma muito especial endossar as palavras do deputado Carlos Pimenta desde o início da reunião quando ele vem falando sobre a questão da vacinação da segunda dose a importância que tem isso quem já se não vacinarmos quem já foi vacinado corremos o risco porque ainda não temos certeza de perder essas primeiras doses que foram feitas além disso né presidente como servidor eu não acredito que tenha tido uma fé dos servidores de forma nenhuma bem dito aqui sempre isso na minha fala agora eu gostaria também presidente de ressaltar uma questão a doutora Sibeli do conselho regional de medicina ela disse que foi solicitado ao município de governador Valadares via secretaria municipal uma lista dos médicos que já tinham sido vacinados na hora em que isso foi solicitado realmente o sistema estava com problema mas essa lista está disponível a hora que quiser não foi feito um pedido formal portanto a secretaria não sabia para onde encaminhar mas o ministério público inclusive tem tido tem compartilhado com a secretaria todos esses dados tem participado de forma muito ativa através do promotor de saúde nosso lá o doutor Randall então a nossa secretária Carol esclarece que não que houve realmente um problema no sistema mas ela não tem esse pedido formal mas que a lista está à disposição de todos os médicos vacinados e eu mesmo até se for necessário posso enviar presidente para o senhor essa lista agora nesse momento atualizada não tem problema nenhum com relação ao fornecimento dos médicos a lista de médicos vacinados então só para esclarecer isso e dizer que a gente se coloca à disposição eu estou aqui usando as falas do município de governador Valadares também porque foi citado aí na questão e dizer que a gente tem feito de forma muito consciente e eu posso garantir presidente que até os médicos até mais jovens e que trabalham na área de imagens como a doutora Sibeli já foram vacinados então fica aqui o meu esclarecimento e a minha disposição em prestar todo e qualquer esclarecimento que possa ajudar qualquer tipo de categoria e também presidente essa comissão eu estou aqui à disposição e lembro mais uma vez gente os servidores precisam ser bem cuidados eles estão numa batalha os superintendentes estão trabalhando para concluir para concluir eles estão trabalhando incessantemente e assim é um trabalho muito difícil e muito árduo então eu peço ao relator que tenha muito cautela e veja bastante necessidade para retirar esses superintendentes de campo num momento desse muito obrigada presidente mais uma vez parabéns seu trabalho brilha você brilha nessa comissão e nós estamos aqui para prestar qualquer serviço que possa ser útil ao senhor e à nossa casa de leis muito obrigado deputada Celise essa presidência esclarece a vossa excelência que não é parte do objeto dessa CPI a investigação de questões pontuais em 853 municípios do estado no entanto nos colocamos à disposição colocamos a nossa assessoria à disposição para encaminhar o documento ao Conselho Regional de Medicina se assim vossa excelência entender necessário essa CPI está à disposição para oficialmente encaminhar essa documentação e sanar qualquer dúvida que porventura haja a respeito do trabalho da Prefeitura de Governador Valadares nos colocamos à disposição e agradeço sempre a presença de vossa excelência mesmo não sendo membro da CPI sempre presente acompanhando o primeiro ao último minuto e contribuindo muito para essa CPI como uma das competentes deputadas dessa casa muito obrigado deputada Celise vamos tentar novamente passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues também pelo prazo de dois minutos Boa tarde presidente vossa excelência está me ouvindo Perfeitamente muito obrigado pela compreensão deputado Sargento Eu tentei aqui pelo notebook da casa eu não consegui agora estou operando pelo aparelho celular Presidente eu queria apenas deixar claro que o objeto da CPI ficou muito claro para todos nós como deputado regimentalista eu entendo que não há nenhum propósito em investigar a pessoa do secretário até porque o secretário eu confesso ainda ainda antes mesmo da CPI ser instalada então eu confesso que sentia que ele cometeu ao meu ver ao meu ver ato de improbidade administrativa quando vacinou de forma antecipada antes que aqueles que estão na ponta da linha em contato direto com as pessoas com o cidadão com o paciente pudessem ser vacinados então ao meu ver isso já está muito claro para todos os integrantes da CPI seja efetivos ou suplentes agora para a CPI concluir os seus trabalhos e chegar à conclusão ela precisa ouvir uma série de pessoas obter documentos obter depoimentos para que ela possa chegar ao final dos seus trabalhos portanto até aqui a CPI cumpre muito bem o seu papel e esperamos que ela possa ouvir o máximo de pessoas possíveis é a sexta CPI que participo nesta casa e eu entendo que a CPI está cumprindo o seu papel presidente muito obrigado deputado sargento Rodrigues agradeço a participação de todos os deputados e deputadas dessa casa e cumprida a finalidade da reunião a presença a presidência agradece a presença dos parlamentares e os convida perdão e dos convidados determinando a lavratura da ata encerrando os trabalhos nós não precisa já está publicado muito obrigado a todos Fala Galopo eu estou mas preciso de um tempo para acabei desse para acabei da eu estou para acabei do Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto